Goianão 2024, oferecimento, esquina 62, a esquina mais charmosa de Goiânia e Aparecida, Falone Máquinas, tudo para sua confecção, carne suína tem marca, Bom Frigo, Pneus Express, quilômetros à frente, papelaria tributária, onde cada um tem o seu papel, e Juninho Autossom, a maior rede de acessórios do país. 3, 2, 1, go! Go, 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 go! Olá para você, seja muito bem-vindo à tela da TV Brasil Central, estamos chegando agora com Goianão 2024, domingão dia de clássico, mais uma rodada com a rivalidade em campo, daqui a pouco o Vila Nova recebe o Atlético no Estádio Onésio Brasileiro Albarenga, para mais um capítulo dessa rivalidade histórica, que começou lá na década de 40, e que nos últimos anos ganhou contornos especiais. A gente vai trazer tudo para você com imagens exclusivas, você está vendo aí a bancada do Oba nesse momento, a torcida já está por ali, garantindo o melhor lugar para assistir esse clássico de hoje, está chegando a família com a criançada, a gente está vendo imagens ao vivo do Estádio Onésio Brasileiro Albarenga, e daqui a pouquinho, quem vai estar lá no gramado também, é o trio de arbitragem, hoje quem apita é André Luiz Castro, auxiliado pelo Thiago Gomes e o Hugo Correia, e teremos o árbitro de vídeo, o Leone Carvalho, e quando o assunto é arbitragem, a gente chama ela, Nadine Bastos, boa tarde para você minha amiga, seja muito bem-vinda. Boa tarde Thaís, boa tarde meninos, boa tarde a todos, um clássico tradicional, temos uma arbitragem experiente, o André Castro, novamente está trabalhando nesse grande jogo, ele que é um dos árbitros mais experientes do quadro, tem 49 anos, apita o Campeonato Estadual desde 2001, e teremos o árbitro de vídeo, que é algo positivo também, que será comandado pelo Leone Carvalho. Muito bom, hoje teremos o VAR para dar uma auxiliada, né Nadine, lance polêmico, teremos mais câmeras ali para ver o detalhe, para a gente saber hoje se vai estar certo ou não as decisões em campo, né? A gente sempre espera não precisar utilizar o árbitro de vídeo, né? Que o André Castro faça o trabalho em campo, que ele tenha um bom posicionamento, que consiga analisar os lances e marcar em campo, mas temos a tecnologia como um auxílio, caso ele não consiga ver algum lance ou precisa ser corrigido, mas é sempre positivo sim, temos oito câmeras aí com auxílio da tecnologia, um árbitro assistente experiente também no VAR, que é o Fabrício Villarim, junto com o Leone Carvalho, que é o árbitro principal. Espero que a arbitragem faça um grande trabalho nesse grande clássico, Thaís. Obrigada, Nadine! E aqui no estúdio a gente tem a nossa bancada, hoje está me auxiliando aqui nos comentários, Danilo Dias, seja muito bem-vindo! Olá, Thaís, são os nossos colegas, Rafael, diretor da casa, você, Jair, e você também, nosso telespectador, que vai acompanhar um grande jogo entre Vila Nova e Atlético, Atlético e Vila Nova, e 63 dias depois se reencontram, tristeza para um e alegria para outro, no dia 25 do 11, e daqui a pouco nós vamos comentar tudo sobre isso. Veja muito bem-vindo, Rafael Vasconcelos, mais uma rodada, mais um capítulo, mais um clássico nesse Goianão. Verdade, Thaís, boa tarde para você, boa tarde Danilo, Jair, Nadine, e esse timaço nosso. A gente sempre diz que o Goianão para Brasil Central é a nossa Copa do Mundo, um jogo maravilhoso, em que a tônica deve ser o equilíbrio, duas equipes um tanto quanto parecidas, apesar do Atlético ter conseguido acesso, o Vila não, o Vila, apesar de não ter conseguido subir para a primeira divisão pela primeira vez depois de muitos anos, depois de muitas décadas. Eu vejo um Vila animado com o Fernando fazendo a sua estreia, jogando em casa. A tônica será o equilíbrio, Thaís. Muito bem, bem-vindo também, Jair Cardoso. Olá, Thaís. Olá, meus amigos de bancada e você que nos acompanha, que é muito importante. Olha só, eu sinto saudades de ver esse clássico no Serra Dourada, quando ia trabalhar e era lotado. Mas é no Oba hoje, não tem problema não. 10 mil pagantes, já dá para movimentar bem o clássico. Temos uma rivalidade. O Atlético precisa se recuperar no Campeonato Goiano. O Vila, mais do que nunca, ganhar o título, que não ganha 19 anos. E temos grandes atrações, né? O Love de um lado, o Fernandão do outro, o Fernando do outro. Muita coisa boa para se ver nesse clássico daqui a pouco. E temos presente para você que acompanha a TV Brasil Central no YouTube. Corre lá, se inscreve no canal oficial da Brasil Central no YouTube. Já sobe lá no chat ao vivo a hashtag Eu quero a camisa do Tigrão ou Eu quero a camisa do Dragão, porque hoje vai sair daqui um sortudo a uma sortuda com uma camisa oficial do time do coração, tá bom? E lembrando, se ultrapassarmos aí os 405 mil inscritos, o presente da obra. Teremos duas camisas do Vila e duas camisas do Atlético. Então corre, se inscreve, manda aí para o amigo, para o pripo, tio, para o parente, enfim, todo mundo se inscrever no canal do YouTube da TV Brasil Central, tá bom? Vamos então ao vivo com a chegada dos times lá no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. O Vila Nova já está por lá. A gente mostra para você, então, imagens exclusivas do vestiário colorado. Está aí a tradicional camisa vermelha do Vila, com escudo dourado, bonita a camisa. Hoje o Vila vai jogar de uniforme vermelho, uniforme comemorativo de 80 anos do clube. A gente está vendo a camisa do Fernando ali, a 25. Está aí a camisa do Denis Júnior, do goleiro. E daqui a pouquinho a gente vai ver a estreia do Fernando, hein? Está aí o vestiário colorado nesse momento, arrumadinho, bonito de se ver. A camisa do Tigrão, que você pode ganhar lá no YouTube da Brasil Central. O técnico Igor Magalhães, passando ali da concentração para o vestiário, jogadores. Aí a gente vê o Apodi passando ali, que fez gol na última rodada. Todo mundo dando aquele tapinha ali no assessor, que ela é bem-vindo. Jogadores saindo da concentração, indo para o vestiário. Imagens exclusivas, viu? Que TV Brasil Central é assim, você acompanha cada detalhe ao vivo, direto, do campo lá, do Vila Nova, lá. Está bonito o gramado, hein? Foi revitalizado, está bem bonito. A chegada do time do Atlético Goianiense, a gente vê aí o presidente Adson Batista, chegando ali nas dependências do Oba, junto do ônibus do Dragão. Está aí o técnico Jair Ventura. Os jogadores, está aí o Maguinho, foi o primeiro a desse, você já jogou no Vila, hein? Está em casa. O Maguinho descendo, junto com os outros atletas. O ônibus do Atlético Goianiense, estacionado ali. Está aí o goleiro Ronaldo, capitão do time. É a tuba do Dragão, que hoje vem em busca aí da reabilitação, já que vem de derrota na última rodada do Atlético Goianiense. Quero saber de vocês, meninos. Vendo aí a turma chegar, o gramado do Oba está lá bonitão, foi revitalizado, hoje será a reestreia, digamos assim, do Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, com direito à festa, já que teremos o Fernando em campo. Dispensa comentários, né, Thaís? Esse jogador igual o Fernando Francisco Regis, que teve mais de 562 jogos na Europa, campeão turco, campeão português quatro vezes, da supertaça, o que dizer? Dispensa comentários de um ídolo vilanovense, que enquanto esteve aqui era um menino sonhador, né, Rafa? E agora volta um pai de família, um cara construído e realizado na sua profissão, enquanto atleta profissional. E privilégio nosso hoje, poder compartilhar e ver Ralf, Fernando, Fernandão e Wagner Love, que tiveram destaques ao longo da sua carreira e hoje vão nos presentear atuando aqui no nosso Estado de Goiás. Interessante é que você citou três nomes aí, né, que fizeram muito sucesso no futebol brasileiro, e o Fernando no futebol europeu. Mais uma atração para o Clássico. É difícil de apontar um favorito, eu não sei se a Thaís vai entrar nesse mérito, porque daqui a pouco a gente vai ter o cara a cara também, que eu acho um quadro muito interessante para a gente fazer um raio-x posição por posição, mas para mim é um dos clássicos mais equilibrados dos últimos tempos, principalmente em se tratando de campeonato goiano, porque a gente tem que falar a verdade. Nos últimos estaduais, Thaís, o Atlético e o Goiás sempre saíam na frente, né? Nesse ano não dá para apontar nenhum com esse favoritismo todo. Então, com certeza, a gente vai ter um jogo extraordinário. E eu vou dizer o seguinte, vai ser, tem tudo para ser o melhor jogo do campeonato goiano até agora. Porque Goiás e Atlético, para mim, frustrou a expectativa, né? Foi um 0x0, um jogo morno. Agora o Atlético precisa e o Vila joga em casa. O Atlético, como eu disse agora há pouco, busca a reabilitação, né? A gente vê o Atlético com quatro pontos nesse início de campeonato, é claro e evidente, nós estamos indo agora para a quarta rodada. Mas, mesmo assim, pensava-se que o Atlético estaria na liderança, agora, no início do campeonato. E não é bem assim. Fernando dispensa qualquer comentário. O interessante é que ele estava no último título do Vila Nova, né? Quem sabe ele está voltando agora para tirar o Vila Nova dessa fila de 19 anos. Sobre o Wagner Love, quando o Atlético anunciou a contratação dele, eu disse que talvez não fosse o cara para disputar a Série A. Mas, como o Atlético está fazendo, ou seja, ele vai num jogo, não vai no outro, não termina o jogo, vai levando porque ele é um cara bem condicionado fisicamente. Mas a torcida já quer ver o gol do Wagner Love como também quer do Fernandão. Vamos ver se sai hoje, né? O Danilo já jogou bola, Thaís, e a gente pode até, eu estou curioso para saber dele. O centroavante ali, Danilo, ele corre menos em tese, eu digo, em relação à quilometragem, do que um lateral, do que um volante, do que um meio campista. Então, tem momentos que ele tem que dar aquele pique, tem que dar aquela arrancada, aquela situação toda. Então, dá para o Camisa 9 administrar? Esse é o caso do Wagner Love? Nós temos que entender que o Wagner, Rafa, ele tem uma idade já avançada em relação aos jogadores mais jovens. No caso, Luiz Fernando, o próprio Shailon. Então, o trabalho, o tratamento com ele é um trabalho diferente. Ele não pode ter a mesma carga de trabalho do que uns jovens de 23, 24 anos. Tem que ter um trabalho redobrado. Da musculatura dele, a recuperação já não é mais a mesma. É a recuperação mais lenta e todo o trabalho fisiológico do Atlético fez e está fazendo isso. Tanto que ele nem sequer foi convocado, fez um trabalho de regeneração na sua musculatura. E nota-se que ainda, devido a pouco tempo de trabalho, ele não está na sua condição física ideal, visto pela idade já um pouco avançada. Nem o Maguinho que chegou agora, o próprio Rony do Corinthians, que veio também, o Jair Ventura, na antevisão do jogo contra a Aparecidense, disse que eles não estavam na melhor forma física. Quem dirá, Wagner Love, que teve apenas 15 dias de treino, no máximo 10 sessões de trabalho, com sobrecarga de peso, de percentual de gordura, treino tático, treino físico. Então, ainda é muito precoce para saber se o Wagner vai ou não conseguir desempenhar um trabalho bem feito na atleta. Você concorda com a minha tese, com a minha observação, que o camisa 9, ele corre menos. Ele tem que correr certo. Exatamente. É aquele facão diagonal no movimento certo. São piques de 10, 15 metros. Não é aquele pique que o meio dá de 30, tem que voltar para recuperar mais 40. Então, são acelerações curtas que o atacante está ali para fazer movimento de rotura, para receber a bola e poder finalizar. Agora, explica o que é isso, movimento de rotura. É um movimento nas entrelinhas, que você está no meio dos dois centrais, dos dois zagueiros, e você faz um movimento de facão na diagonal de rotura para receber a bola. Agora, agora eu entendi. Muito bem, Alves. O Wagner Love, com seus 39 anos, rodado como é, ele conhece as descaídas, ele sabe como se posicionar para não desgastar durante o jogo. É claro e evidente que ele vai correr, vai se movimentar, mas ele vai mais esperar a bola para finalizar. Ele é um finalizador. Muitos veteranos em campo hoje. A gente vai, então, ao vivo ao estádio Onésio Brasileiro Alvarenga para saber as primeiras informações do Vila Nova, que hoje pode ter Ralf Nazaga e Fernando Regis no meio campo. É isso mesmo, Pedro Henrique Rabelo. Boa tarde. Oi, Thaís. Boa tarde para você e a todos aí da bancada. Nossa audiência sempre muito qualificada no YouTube, e principalmente na TV Brasil Central. Olha, a escalação, já posso adiantar, o Ralf vai como zagueiro mesmo, mas a escalação eu quero deixar para daqui a pouco também a participação final, porque antes a gente tem que falar em relação à expectativa do torcedor do Vila. O único jogo como mandante foi contra o Goiatuba lá no Estádio Olímpico. É lógico que o Estádio Olímpico, o torcedor do Vila Nova gosta, mas o local que ele se sente em casa mesmo é aqui no Onésio Brasileiro Alvarenga. Teremos também essa estreia do Fernando, com a camisa número 25. Inclusive, já vi aqui na arquibancada alguns torcedores com a camisa personalizada, número 25, e o nome do Fernando, que movimentou naturalmente não só o cenário goiano, mas também todo o cenário nacional. É sempre bom a gente falar dessa rivalidade de Vila e Atlético. Tem aquela rivalidade Goiás e Vila, tem a rivalidade do Vila com a equipe do Atlético agora, que ela ficou muito mais forte nas últimas rodadas. Mas, para a gente entender como que chega esse Vila do técnico Igor Magalhães, vamos acompanhar agora nesse VT a trajetória do Tigrão. Até aqui, roda! O Vila Nova do técnico Igor Magalhães começou o Goianão 2024 jogando no Estádio Olímpico e vencendo o Goiatuba por 2 a 0. Gols de Alisson e Bruno Matias. Na segunda rodada, em um jogo complicado no Jonas Duarte, o Vila perdeu para o Galo por 1 a 0 e teve polêmica por conta desse gol do Vila anulado. Na última rodada, a Podi, no finzinho do jogo, marcou de cabeça o gol da segunda vitória do Tigrão. Durante a semana, o Vila prestou uma linda homenagem a um funcionário histórico do clube, Idelson, mas que todos conhecem como Delson. Um dos funcionários mais antigos do clube... Você cuidou de muita gente, né, Delson? O Delson, ele veio para o Vila... Ele era lavador de carro aqui na Praça Universitária e aí, com 16, 17 anos, trouxeram ele para trabalhar aqui no clube e hoje ele enfrenta uma dura luta aí, mais difícil de qualquer adversário que a gente pode enfrentar, que é a luta contra o câncer. Então, a gente aproveita a oportunidade aqui, Delson, todo mundo reunido, porque às vezes as pessoas, elas gostam de fazer as referências quando a gente parte, né? Quando a gente parte, Deus queira que você tenha muitos anos de vida. Estou te matando, não, tá, Delson? O Delson agradeceu do seu jeito mais característico. Dentro de campo, a expectativa da estreia de Fernando, multicampeão por onde passou. Ele não estreou antes, pois estava se recuperando de uma confusão no ombro. Ele falou sobre ela e sobre os grandes clássicos que teve a chance de jogar. O ombro, o pessoal deu de um mês e meio a dois meses, né, de recuperação. A gente vai em dois meses já, fazendo bastante trabalho de fortalecimento. A parte da cicatrização já passou, então agora é fortalecer, está forte do ombro. Já não sinto dor nenhuma, então acho que posso entrar no jogo sem problema nenhum. E o clássico que mais me encantou, foram tantos, né? Tive a felicidade de jogar em Portugal, na Inglaterra. Acho que o mais inflamado, acho que foi a Turquia, né? A Turquia aí, o pessoal trata o futebol de maneira diferente. O brasileiro tem um amor muito grande pelo futebol, mas os turcos realmente são fanáticos. Quando jogam um fernebate contra o Galatasaray, é muito bonito o estádio. Mas aqui também não fica muito atrás, não. O Vila e o Goiás são clássicos bonitos. Acredito que o Atlético também está ali, mas o Vila e o Goiás também estão nessa prateleira. É isso, Fernando. A grande atração desse jogo de hoje é que no Anésio Brasileiro-Ovarenga, para ele, né, nessa carreira longa e de muita experiência, os clássicos na Turquia foram especiais, mas hoje, com certeza, nesse principal desafio da carreira dele, como ele bem destacou, vai ser especial também. Vamos para a escalação do Tigrão. Goleiro, Denis Júnior. Na lateral direita, Matheus Pivô. Dupla de zaga, Anderson Conceição e Ralf, mais uma vez, na defesa do Vila. E na lateral esquerda não tem o Eric, não. Vai o Roberto, que no ano passado estava no Novo Horizontino na Série B. Meio-campo. Vou falar os três nomes, mas como que vai funcionar esse meio-campo só na hora que a bola rolar? Porque tem o Bruno Matias, que marcou aquele segundo gol contra o Goiatuba no Olímpico, o Fernando e o João Lucas. Será que o Fernando vai ser primeiro, segundo, volante? Vamos ter que esperar. E no ataque, o Alisson, o Fernandão e o Igor Bolt, quem perdeu a condição titular e fica no banco de reservas, Thaís? É o Luciano Naninho. Muito bem, muito obrigada, Pedro, pelas suas primeiras informações do Vila Nova. Agora é hora de conhecer o outro lado desse clássico. Vem aí, Beatriz Mona, trazendo tudo do Atlético Goianiense, que hoje também pode ter estreia de jogador estrangeiro, Bia. Boa tarde. Beatriz Mona já já entra com a gente para trazer as informações. Boa tarde, Thaís, e a todos que estão nos acompanhando. Bom, o Atlético Goianiense vem para o clássico de hoje de uma derrota para a Precidência. De virada, fora de casa, o Dragão é o sétimo colocado com apenas quatro pontos e quer a reabilitação diante do Vila Nova. E para isso, o técnico Jair Ventura promoveu algumas alterações em relação ao jogo passado. Uma delas é a entrada do zagueiro Igor Ribeiro na lateral esquerda, no lugar de Guilherme Romão. E como você disse, Thaís, tem estreia no clássico de hoje, o atacante Romeu Zuleta estreia pelo Dragão. Antes de trazer a escalação do Atlético Goianiense para o jogo de hoje, a gente confere um pouco da trajetória do Dragão no Goianão 2024. No Goianão 2024, o Atlético Goianiense teve uma derrota, um empate e uma vitória. A última, diante do Morrinhos, fora de casa, na primeira rodada do Estadual. Shailon, de pênalti, fez o único gol da partida no estádio João Vilela. O empate veio na segunda rodada, no clássico, diante do Goiás. No estádio Antônio Ascioli, as equipes empataram por 0 a 0. Já a última derrota foi para a Aparecidense, na terceira rodada do Goianão. No estádio Aníbal Batista de Toledo, o Dragão abriu placar no primeiro tempo com gol de Gabriel Baralhas. Mas, na segunda etapa, brilhou a estrela de Rafael Luz. O meia marcou duas vezes e garantiu a vitória do Camaleão dentro de casa. Deu áudio. Alex Vinícius, Adriano Martins e Igor Ribeiro. No meio campo, Gabriel Baralhas, Rony e Shailon. No ataque, o estreante, Matheus, Zuleta, Wagner Love e Luiz Fernando. Essa é a escalação do Dragão para o jogo de hoje, Thaís. Obrigado, Beatriz. Mona, agora que a gente já tem as escalações nas mãos, vamos então para o nosso cara-a-cara de hoje? Vou começar então com os goleiros hoje. Denis Júnior de um lado e Ronaldo do outro. Jair Cardoso, começar com você. Começa comigo e eu já começo votando Ronaldo do Atlético. Bem, Rafael. Ronaldo do Atlético, eu até disse no começo do campeonato, que ele viveu no ano passado, pelo menos nos últimos meses, o melhor momento de goleiros. E ele bateu o Tadeu, porque o Tadeu falhou muito. O Tadeu está arrebentando agora, mas para mim o Ronaldo é o melhor goleiro. Danilo? Thaís, o melhor goleiro do futebol goiano hoje é o Ronaldo. Pelo que o Rafael falou, eu também assino embaixo. Mesmo o Denis Júnior tendo sido o goleiro menos batido do Campeonato Brasileiro da Série B. Na lateral, Matheus Pivô do lado do Vila e Tubarão do lado do Atlético. Olha só, interessante o Tubarão, né? Que era meia, foi improvisado de lateral, virou lateral e agora já comunicou oficialmente ao técnico Jair Ventura que ele disputa a posição de lateral. E acho que deve fazer isso, porque para mim ele é o melhor lateral hoje que nós temos. Concordo. Siga o relator. Matheus Pivô chegou recentemente ao Vila Nova, fez uma boa temporada ao serviço do Sampaio Correia, mas é pouco ainda para a gente fazer uma análise do que ele pode desempenhar com a camisa do Vila. Eu fico com o Bruno Tubarão que se adaptou e bem a posição. Na zaga, Anderson Conceição do Vila ou Adriano Martins do Atlético? A disputa aqui é boa, viu? É boa mesmo, mas eu vou ficar com o Anderson Conceição. Rafael? Anderson Conceição também. Adriano Martins eu fico, tá? Só para contrairar. Só. Porque ele fez bons jogos com a camisa do Grêmio Novo Horizontino, alguns deles me encantou, muito bom no jogo aéreo, e ainda está precoce o que ele mostrou, porque pode mostrar muito mais com o Atlético, mas eu vou dele. Hoje temos uma estreia, digamos assim, na zaga, porque temos o Ralf no Vila Nova improvisado ali no setor, ou o Alex do Atlético Goianiense para vocês? Teve um improvisado que já ganhou aqui, que foi o Tubarão. Então eu vou votar em outro improvisado, que é o Ralf, que sabe todos os atalhos do campo, né? Ele sabe todos os detalhes ali no futebol, então para mim eu prefiro o Ralf. Se você for olhar a trajetória do Ralf, comparar com o Alex, a diferença é muito grande. Mas duas partidas do Ralf como zagueiro, e o Alex nós reconhecemos desde o ano passado, quando ele ajudou o Atlético muito na Série B, então eu fico com o Alex. Trajetória, dispensa comentários, números, a história, fala por si, o que o Rafa Diffen disse em relação ao Ralf, porém a posição que estamos analisando, muito poucos jogos que o Ralf fez nessa posição, Thaís. O Alex foi fundamental no acesso do Atlético para a Série A desse ano de 2024, eu vou de Alex na zaga. Mas o Felipe Neto, ele jogou... Felipe Melo. Felipe Melo jogou a vida inteira de volante, está rebentando na zaga no Fluminense, com 40 anos de idade. Exato, mas foram muito poucos jogos que o Ralf fez, se eu não me engano, um segundo nessa temporada. Então, vou de Alex. Na outra lateral, Roberto, do lado do Vila, o Igor Ribeiro do Atlético. Também é uma boa disputa, viu? Mas vou ficar com o Igor Ribeiro. Roberto. Vou com o Rafa de Roberto. Vocês estão contando aí, né? O Roberto teve uma boa temporada a serviço do CRB também, jogou muitos jogos, jogador muito regular, chega agora ao Vila Nova e, quem sabe, possa desempenhar o que ele fez lá em Alagoas, aqui no Vila. Vamos para o meio do campo, começando agora. Do lado do Vila, Bruno Matias ou o Rony do Atlético? Aqui também é uma desvantagem para o Rony, né? Ele tem pouco tempo que está aqui. Se você for olhar também a categoria do Rony, aí ele é melhor. E aí eu vou votar no melhor, no que já fez muito, no Rony. Eu vou de Bruno Matias. 24 anos, o Bruno Matias, né? Chegou recentemente ao Vila Nova, fez um gol, inclusive, na estreia. O Rony vem apenas jogando pelo Corinthians, onde fez toda a carreira de base. Chegou recentemente, apenas minutos fez com a camisa do Atlético. Ainda é pouco para a gente avaliar. Eu vou de Bruno Matias, que já tem mais jogos com a camisa do Vila. E agora, o estreante do dia, Fernando Regis ou Gabriel Baralhas? Nossa, essa aqui também. Pelo que o Baralhas já foi no ano passado. Bom, o Fernando vai estrear. E aí eu não posso votar no passado do Fernando, porque aí ele é disparado melhor do que o Baralhas. Mas é pelo que o Baralhas fez no ano passado e já fez esse ano. Eu voto nele, no momento do Baralhas. Muito bem. Eu voto no Fernando pelo passado, pelo presente e pelo futuro. Danilo. Que situação, Thaís, agora em um a um. Mas, Rafa, pode até ser contraditório, né? A gente está avaliando o passado do Fernando, porque ainda, como eu disse do Rony agora há pouco, né? Não vimos nada ainda com a camisa do Atlético, como não vimos do Fernando ainda. Até pelo futuro eu voto no Fernando, né? Futuro, presente e passado. Mas eu também vou com você. Eu vou de Fernando pela história, Thaís. Saiu um menino e voltou essa pessoa que é hoje. Em todos os pretéritos, em todos os prefeitos e imperfeitos, presente e indicativo, futuro. Então vamos para outros agora. João Lucas, do lado colorado, ou Shailon, do lado rubro-negro? Essa, para mim, vai ser a mais fácil. O Shailon. Gosto demais do futebol do Shailon. Até disse aqui, Thaís, que se ele tiver... Se ele for ficar mais ligado no jogo, ele tem tudo para ser um grande jogador de futebol brasileiro, porque ele é muito habilidoso, tem o passe bom, sabe finalizar, tem visão de jogo. Então, o Shailon, para mim, é um jogador que enche meus olhos. Shailon, dispensa comentários, Thaís. Uma qualidade técnica no passe apurada. Às vezes, desliga-se do jogo. É verdade o que você está questionando. Porém, uma qualidade refinada. Vamos para o ataque, então. Alisson, do lado do Vila, ou Luiz Fernando, do lado do Atlético? Essa aqui eu não vou pensar muito, não, senhor. Luiz Fernando, na cabeça. Eu vou votar no Luiz Fernando também, mas acredito num futuro promissor do Alisson. Gosto muito do futebol dele. É, eu vou de Luiz Fernando também, Thaís, não pela atual temporada, atenção. Ele está deixando muito abaixo, visto que foi o craque do campeonato do ano passado, o artilheiro, revelação, e nessas três primeiras jornadas, está abaixo, porém, pela qualidade técnica elevadíssima que tem Luiz. Igor Bolt ou Matheus Zuleta? Outro estreante do lado com o Bruninho. É, aqui a desvantagem do Zuleta é essa questão dele não ter jogado ainda, né? Eu sempre elogiei o Igor Bolt, eu gosto da velocidade dele, que quando ele entra, ele entra bem, e é por isso que eu vou ficar com ele. O Igor Bolt. São iguais. A gente pode ter licença poética para falar isso, para deixar na mão do Danilo? Pode. Jogou para ele. Jogou para mim? É porque o Zuleta, eu não tenho tantas informações, e praticamente não ouviu jogar, entendeu? Então, eu prefiro deixar a bola no seu peito. Vou dir o Bolt, porque é mais fácil a gente fazer análise de quem nós vimos, né? Do que trouxe na temporada de 2023. O Igor, que foi, conseguiu o acesso e o título da Série C do ano passado, já nos mostrou no jogo contra a equipe do Goiatuba na estreia, que pode dar naquele um para um algo novo para o ataque vilanovense, então, vamos de Bolt. Agora, o centroavantes. Fernandão, do lado do Vila, ou Wagner Love, do Atlético? Olha, nenhum dos dois carimbou a rede aqui do campeonato goiano ainda, né? O Wagner Love não jogou a última partida. Mas, gente, ali, aí é difícil você fazer uma comparação, que você olha o Wagner Love, é muita estrada, muitos gols, muitos títulos, grandes apresentações por onde passou, e eu fico com o Wagner Love. Wagner Love, nós fizemos o jogo aqui, clássico, Atlético Goiás, gostei da movimentação, quase fez um gol, muita gente achou que foi fácil, ele estava sem goleiro, mas ele chegou e a bola para o atacante ali, muitas vezes, ela acaba subindo. Wagner Love. Quatro vezes campeão da Premier League russa, campeão da Copa América, dispensa comentários, um atacante possante, seleção brasileira, por onde passou, realizou números e feitos, Wagner Love. Muito bem, vamos aos treinadores, Igor Magalhães ou Jair Ventura? Ah, aí o Jair Ventura tem uma larga vantagem, já treinou grandes clubes do futebol brasileiro, subiu o Atlético no ano passado, então, segurou o Goiás no ano atrasado, ano passado, então, a ficha dele de serviço prestado ao futebol goiano, já é grande, Jair Ventura. Jair Ventura, gosto muito do trabalho dele, acho que é um técnico promissor, pode fazer muito sucesso no futebol brasileiro. Apenas 44 anos tem o Jair Ventura, mas já é uma história, e principalmente no futebol goiano, permaneceu o Goiás dentro da Série A do ano de 2022, fez o artilheiro do campeonato, Pedro Raul, no ano seguinte consegue um acesso com o Atlético Luganiense, fazendo novamente o Gustavo Coutinho ser o artilheiro da Série B, dispensa comentários, até pelo tempo de carreira, a idade também, em relação a Igor Magalhães, eu vou de Jair Ventura, incontestável. Muito bem, a gente vai fazer um rápido intervalo aqui na Brasil Central, e a gente volta já já com o resultado desse cara a cara aqui para você, não sai daí. Goianão 2024 Oferecimento Esquina 62 A esquina mais charmosa de Goiânia e Aparecida Falone Máquinas Tudo para sua confecção Carne suína tem marca Bom Frigo Pneus Express Quilômetros à frente Papelaria Tributária Onde cada um tem o seu papel E Juninho Autossom A maior rede de acessórios do país feito de guerra A maior rede de acessórios do país E Juninho Autossom Para suaerta E Juninho Autossom E Juninho Flip A DLC A� Saúde A�� A$ A Gente, aproveite a promoção de volta às aulas da Papelaria Tributária. Muitas novidades, maior estoque e preços sem concorrência. Para você comprar todo o material escolar. Papelaria Tributária. Todo o material escolar, escritório e para o seu lar. Decorações, utensílios e variedades para a sua casa. Promoção de volta às aulas é na Papelaria Tributária, onde cada um tem o seu papel. Papelaria Tributária. Onde cada um tem o seu papel. Referência no mercado de produção de carne suína. Aqui na Bom Frigo, nos empenhamos em fazer parte do dia a dia das pessoas. Celebramos a vida e suas transformações. Sempre levando qualidade e sabor para as cozinhas de todo o Brasil. E já são milhares de clientes espalhados por mais de 150 cidades brasileiras. E a cada dia que passa, nós crescemos mais. Bom Frigo. Falone Máquinas. Tudo para a sua confecção. Juninho Autossom. E aí, Pataloni. Juninho Autossom. Especialista em produtos e acessórios automotivos. Películas térmicas. PPF. Estética automotiva. Vitrificação. Lâmpadas de LED. Multimídia. Bancos em couro. Caixa amplificada. E muito mais. A Juninho é referência em qualidade e segurança. E por isso se tornou a maior rede de lojas em acessórios automotivos do Brasil. Juninho Autossom. Vem pra cá. Campeonato Goiano de Futebol é aqui no Esquina 62. Venha pro Esquina 62. A Esquina mais charmosa de Goiânia e Aparecida. O Estado que dá certo tem os mais eficientes programas sociais da sua história. O Goiás Social reúne mais de 20 programas, formando uma rede de proteção ativa e eficaz em todos os municípios. São mais de 150 mil famílias beneficiadas pelo programa Mães de Goiás e 44 mil estudantes com Bolsas de Ensino Superior, o PROBEM. O aluguel social oferece 350 reais por mês para garantir a moradia para 35 mil famílias. E o crédito social beneficia pequenos empreendedores. Goiás é exemplo para o país. E agora em 2024 vai continuar avançando. Governo de Goiás. O Estado que dá certo. E que tem o melhor governo do Brasil. De volta com Goianão 2024 aqui na tela da TV Brasil Central em parceria com a TV Assembleia Legislativa de Goiás. Baixe o aplicativo Deputados aqui que você acompanha jogos exclusivos do Campeonato Goiano pelo APP. Seja na sua Apple Store, na sua Play Store. É gratuito. É só baixar Deputados aqui. Lembrando você que lá no canal oficial da TV Brasil Central no YouTube, quem se inscrever e subir no chat a hashtag Eu quero a camisa do Dragão ou eu quero a camisa do Dragão ou eu quero a camisa do Tigrão, hoje vai levar um prêmio para casa que é a camisa oficial do Vila ou do Atlético. Se batermos 410 mil inscritos hoje, o prêmio dobra. Serão duas camisas do Vila e duas camisas do Atlético. Então corre lá e se inscreve no canal oficial da Brasil Central no YouTube, tá bom? Vamos direto ao Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga ver como é que a galera está chegando, como é que está a festa na arquibancada lá do Vila Nova. Alexandre Garcia, nosso repórter, acompanha tudo de pertinho e sempre traz coisa boa para a gente. Cadê você, Alexandre? Thaís Freitas, meu amigo, minha amiga, telespectadores da TV Brasil Central. Nós estamos aqui em frente ao Onésio Brasileiro Alvarenga. A movimentação é muito grande, muitos torcedores do Vila Nova, expectativa de casa cheia. E olha só, Thaís, o que eu tenho em minhas mãos. Peguei emprestado com o pessoal lá da Juninho Autossom. E nós vamos fazer aqui agora um giro. Saber o que o pessoal está achando, quem vai ser o cara do jogo. Uma prévia aqui, muita gente achando que o Fernando que estreia hoje vai ser o cara do jogo. Bora lá, Cleomar, vamos ver aqui. Já vamos chegar aqui, já perguntando. Quem que é o cara do... troféu do cara do jogo. Quem é o cara do jogo? Alf. Alf, hoje é o cara. É o cara. Placado do jogo. 3x0. Valeu, meu garoto. Vamos lá, a torcida. Essa torcida do Vila Nova que empurra o time do início ao final. Olha só, eu estou com o troféu aqui do cara do jogo. Quem que é o cara do jogo hoje? Ah, mano, não sei. Vai ser o Naninho, Naninho. Naninho. É, é isso. E vai ter festa hoje aí? Ixi, 3x0 pro Tigrão, fora o baile. E é isso aí, vamos ser campeão goiânia nessa porra. Tá aí, o torcedor do Vila Nova. Vamos lá, vamos perguntar aqui, ó. Esse pessoal, o pessoal tá tomando um Guaraná aqui, ó. Esse Guaraná tá bom? Tá bom, tá gelado. Rapaz, mas você é forte pra tomar cerveja, não? Pode, pode? Proteína. Proteína. Não tem glúten. Ah, é? Não faz mal, não. Não é light, essa aqui é light. Ó, eu tô com o troféu aqui do cara do jogo. Quem que você acha que vai ser o cara do jogo? Fernando, Fernando. Estrela do Fernando, me arrebentar hoje. Placar do jogo, 2x1. 2x1, tá aí. Ó, o cara é forte. Ó, os dois, olha aqui também, Cleomar. Ó o tamanho dos homens tomando uma. Eu acho que eu vou começar a tomar uma pra ver se eu fico desse jeito também, viu? Olha só, vamos mais um aqui, ó. Rapaziada. Cara do jogo. O jogo não. Fernando. Fernando, falei pra você, Thaís. Esse aqui mastigando um, o que que você tá comendo aí? É, picanha. Picanha? Ó, tem certeza. Vamos ganhar de 2x1 hoje. E eu tô com o troféu do cara do jogo aqui. Quem que vai ser o cara do jogo hoje? Fernando. Aí, mais um. Mostra aí, mostra aí pra câmera aí, ó. O cara do jogo. Thaís, ó, eu vou te entregar aí pra você, passar a bola pros nossos comentaristas, seguir aí firme e forte. A gente, a qualquer momento, pode me chamar. A movimentação tá grande aqui, expectativa de casa cheia. Ó a torcida aí, Thaís. Valeu, Alexandre. A expectativa tá enorme pela estreia do Fernando Regis hoje com a camisa do Vila. Vamos então ao gramado ouvir o Pedro Henrique Rabelo, que tem mais novidades do Tigrão pra gente. Com você, Pedro. Isso, Thaís, a movimentação já bem intensa aqui dentro do Onésio Brasileiro Alvarenga, com o torcedor já chegando pra assistir e acompanhar de perto a estreia do Fernando. Mas antes é válido também a gente ouvir o que os técnicos, os treinadores, estão pensando desse clássico, né? Desse clássico Vila e Atlético aqui no OBA. Quatro horas a bola vai rolar. Vamos começar com o técnico Igor Magalhães. Porque se o Vila vencer, pode assumir a liderança, tem a expectativa da estreia do Fernando. Então é uma atmosfera toda especial. Vamos ouvir o técnico Colorado. Boa tarde. Além de tudo que você já frisou, é o clássico, né? É o clássico. Em qualquer fase da competição, o clássico, ele já movimenta muita coisa, né? Nós somos muito conscientes do que nós podemos ser como equipe dentro do campo, né? Tem a estreia do Fernando também, que contabiliza uma confiança muito grande. Mas nós sabemos que existe, do lado contrário, o adversário que também tem os seus objetivos e a sua força. Nós, com muita humildade, nós vamos tentar fazer o nosso melhor jogo para conseguir um grande resultado. Pelos treinamentos, o Fernando suporta 90 minutos? É o jogo que vai condizer, né? Primeiro que está muito quente, né? É a confiança dentro do jogo, daquilo que o jogo também se desenvolveu como característica. E aí, pela experiência dele, né? Por tudo que ele já tenha vivenciado aí no seu caminhar aí, que vai condizer com tudo que a gente está imaginando, do tempo de jogo que ele vai estar. Bom, e pelo lado do Atlético Goianiense, a gente ouve o que o técnico Jair Ventura falou sobre a partida de hoje. É verdade. Boa tarde. Na verdade, a gente tem que se preocupar mais com a gente, né? A gente vai para o nosso quarto jogo do campeonato, com três jogos fora, mas a tabela depois vai inverter, né? A gente vai ter a sequência em casa também. É buscar, buscar vencer fora também, como foi a nossa estreia contra o Morrinhos. Tivemos dificuldade no último jogo, principalmente em cansaço, no segundo tempo a gente cansou. A gente sentiu um pouco o campo, né? Mas a diversidade do campo, lama, iluminação, enfim, eu acho que hoje não vamos ter problema com isso. Aí sim entra o nosso adversário, um adversário muito forte jogando aqui. Ano passado eu estive aqui, vi como foi difícil, uma torcida muito presente. Mas que a gente está cada vez melhorando como equipe. É difícil a gente não conseguir repetir a equipe nenhuma vez. Temos mais duas estreias hoje. Então é difícil, você tem trozamento se você não tem os mesmos atletas, se a cada jogo você tem atletas diferentes, se a cada jogo o atleta 100 tem a questão física de início de temporada. Eu queria falar outra coisa para o nosso torcedor que nos acompanha, mas eu não tenho como esconder a verdade, né? A verdade tem que ser dita, né? A gente não tem semanas cheias para trabalhar, essa é a grande verdade. Ah, todos não têm, beleza. Mas eu gosto muito de treinos, eu acredito muito na evolução da equipe com os treinos. Volto a repetir, o ano passado, quando a gente teve o retorno espetacular, só duas semanas que a gente teve o jogo quarta-feira. As demais de 19 semanas foram abertas para a gente conseguir trabalhar, implementar os nossos comportamentos. E isso vem sendo um dificultador no início da temporada. Vamos ter a semana que vem três jogos durante a semana, segunda, quinta e domingo. Muito bom, muito bom para a gente. Então é isso, a gente tem que trabalhar, tem que vencer, tem o clássico, tem a liderança, tem um monte de coisa. Mas vamos lá, a gente tem meio a resultado, mas meio a crescer como unidade. O Atlético Goianiense conseguir ter uma cara, a gente conseguir achar uma equipe, para que a gente possa chegar mais forte na reta final do campeonato, que é o nosso objetivo primeiro, né? Que é a classificação. A gente conseguir classificar e aí sim a gente buscar o tricampeonato, respeitando não só o Vila, como todos os nossos adversários, mas a gente vem em busca do nosso tricampeonato inédito. Entrevistas exclusivas, você acompanha aqui na tela da TV Brasil Central Goianão 2024. E a gente fez o cara a cara desse clássico, comparando posição por posição dos atletas em campo, dos treinadores. E ó, já começamos empatando o clássico. Deu 6x6 aqui hoje nessa comparação, mas um convidado especial acabou de chegar aqui no estúdio. Eu vou passar para ele o voto de Mineba, para ele já começar desempatando esse clássico. Eu estou falando do nosso secretário da retomada, César Moura, que hoje está aqui na bancada. Vai comentar esse jogo Vila Nova e Atlético conosco. Boa tarde, César. Bem-vindo. Boa tarde. É um prazer estar aqui de novo com vocês. Esse estúdio maravilhoso da TV Brasil Central. Parabéns aí para o Júnior. Trabalho histórico que está sendo feito aqui. E se for para desempatar, né? Como sou imparcial, né, Rafael? Então, assim, o dragão vai ganhar. Estamos com fé aí. E, como escutamos os treinadores falando, né, é começo de temporada, né, no jogo passado do Atlético que eu estava lá, acompanhando lá, a gente viu que os jogadores já estavam com a perna meio dura ainda, mas eu acho que hoje, cada rodada que passar, do Goianão, os jogos serão melhores, né, mais disputados. E hoje estamos confiantes, tem uma estreia do Zuleta hoje aí, vamos ver se temos novidades no ataque do dragão aí para ser mais assertivo. Será que a Thaís tem coragem de perguntar para a gente quem que é favorito, palpite de cada um? É melhor deixar quieto, né? É. Melhor deixar quieto. Não vai ter essa coragem. Vou fazer isso no show do intervalo, vou dar o primeiro tempo inteiro para vocês pensarem bem, meninos. Boa, boa. Obrigado, Thaís. Vou chamar agora o retrospecto desse clássico entre Vila Nova e Atlético. Olha só. Um clássico que acontece desde 1940. Haja história para Vila Nova e Atlético. Nos 297 jogos, o Vila Nova leva a melhor. O Tigrão já venceu 104 vezes. Foram 97 empates e 96 vitórias do Dragão. Se no quesito vitórias, o Vila leva a melhor, se falarmos de gols marcados, o Atlético está na frente. 406 do Rubro Negro e 385 gols do Colorado. O último confronto está bem fresco na memória. Na briga acirrada ao acesso à Série A no Oba, ano passado, o Atlético saiu na frente com o Luiz Felipe. Só que Rodrigo Gelado e depois Rafael Donato viraram para o Vila Nova, que venceu o Dragão. Mas, no fim, você já sabe, né? O Dragão subiu e o Vila ficou na Série B. Em 2019, o Atlético levou a melhor nas semifinais. Com o Macioli lotado, o time venceu o Vila Nova com esse gol do camisa 10, Jorginho. Mas depois, cenas lamentáveis após o apito final do jogo. Briga e muita confusão no gramado. Teve até spray de pimenta. Esse outro jogo é bem mais antigo. Lá em 1980, clássico no Serra Dourada pelo Goianão. Após passe de Paulinho, Roberto Bombinha abriu o placar. Zé Henrique, com categoria, ampliou. E ele, outra vez, Roberto Bombinha, marcou o último da goleada colorada. Vila Nova 3, Atlético 0. E hoje no Oba, quem leva? E aí, meninos, quem leva? É um silêncio. A gente ia combinar de você não fazer a pergunta, né? Mas assim, Thaís, pelo que foi o cara a cara, e é impressionante ter dado 6x6. É equilibrado. Então, o meu palpite, tá? Palpite seria um empate. Porque, eu vou te falar um negócio. O Vila não quer perder de jeito nenhum, e o Atlético muito menos. A gente esperava que o Atlético tivesse, a essa altura do campeonato, pelo menos 7 pontos. Mas o normal seriam 9 pontos. Então, o Atlético precisa de mais. E o Jair Ventura já deu o recado. Falou, ó, a gente não tem muito tempo para trabalhar. Então, eu acho que o Atlético, ele vai primeiro querer não perder essa partida. Há um equilíbrio muito grande, né, Thaís, nesses confrontos entre Vila e Atlético. Nós vimos aí, no ano passado. Mas, para mim, eu acho que eu vou com o Rafa. É um jogo muito igual, muito equilibrado. Se tiver que haver um vencedor, vai ser no detalhe. Mas, para mim, eu acho que fica um jogo empatado. O jogo é muito equilibrado, não tem a menor dúvida disso. Eu acho que vai depender muito da estreia do Fernando. Ver como ele volta ao futebol boiano. Se ele está realmente em condição de jogo. Informa a questão do Varner logo. Se vai ou não vai desencabular. E o Luiz Fernando, que não tem jogado bem. E é um jogador que desequilibra. Então, vai depender muito disso hoje. Muito bem. A gente vê imagens ao vivo do Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. Os times já estão saindo do bestiário. Se dirigindo ao gramado. Vai começar o protocolo de jogo. É hora de eu acionar o nosso narrador Alex Rodrigues. Seja muito bem-vindo. A bola está com você, meu amigo. Valeu, Thaís. Ótima tarde para você e para todo mundo. Nos acompanhando aqui na tela da TV Brasil Central. Vamos, então, com mais uma rodada do Campeonato Goiano. Rodada essa com mais um clássico na competição. O jogo de hoje entre Vila Nova e Atlético. Atlético e Vila Nova é a partida desta rodada de número 4 do Campeonato Goiano. O Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga recebendo um grande público. E aí, no detalhe, o Fernando. Depois de muito tempo voltando a vestir a camisa do Vila em uma partida oficial. Jogador que brilhou no continente europeu. E agora está de volta a equipe Vila Novense para essa temporada 2024. E o torcedor do Vila, como sempre, marcando presença em grande número no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. E, claro, incentivando o seu time nesse Campeonato Goiano. O Vila Nova já se posicionando. Daqui a pouquinho teremos a execução do hino nacional. E acho bonita essa imagem. Muitas crianças participando. Entrando ali com os jogadores. O Atlético já perfilado também. A arbitragem chegando para o jogo. Lembrando que nesta rodada de número 4, uma novidade no Goianão. A arbitragem de vídeo. E aqui na TV Brasil Central você vai acompanhar todos os detalhes. Já tivemos ontem no jogo do Goiás contra a Aparecidência em Aparecida de Goiânia. E teremos também nesse duelo entre Vila Nova e Atlético. O Atlético optando pelo seu uniforme preto. O Vila Nova com o seu uniforme tradicional vermelho. Foguetório. Muita fumaça também. E vamos à execução do hino nacional no Oba. Muita fumaça também. E o hino nacional executado no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. Hoje é dia de clássico aqui na tela da TV Brasil Central. Você também podendo nos acompanhar através do nosso canal no YouTube. Participe também no nosso chat. E já vamos conferir as escalações. Começando pelo time mandante. É o Vila do Denis Júnior. 26, Matheus Pivô 2, Anderson Conceição 4, Bruno Matias 5, Roberto tem a camisa 6, Igor Bolt 7, Ralf 8, Fernandão 9, João Lucas 10, Alisson 11, Fernando Vestia 25, técnico Igor Magalhães. O Vila Nova escalado em ordem numérica para você, assim como o Dragão, que tem Ronaldo 1, Bruno Tubarão 2, Adriano Martins 3, Alex 4, Igor Ribeiro 6, Rony tem a 5, Baralhães 8, Zuleta número 7, Shailon 10, Luiz Fernando 11, Wagner Lobby é o atacante, tem a camisa número 9, o técnico é o Jair Ventura. Arbitragem do jogo de hoje, desse clássico, sempre muito equilibrado, entre Atlético e Vila. Vila e Atlético com André Luiz Castro. Tiago Gomes é o assistente 1, Hugo Correia é o assistente 2, o Rodrigo Silva é o quarto árbitro. E como disse, temos arbitragem de vídeo também, nesse jogo, que fica sob responsabilidade de Leone Carvalho e ainda o Fabrício Vilarinho, que é da FIFA. Um bom trabalho para a nossa arbitragem também nesse duelo entre Vila Nova e Atlético. Tarde quente, tarde ensolarada na nossa capital, algumas nuvens, a gente até percebe ali na imagem, previsão de chuva para o final da tarde, mas por enquanto, campo muito bem cuidado, céu aberto. E vamos para o jogo dentro de mais alguns instantes, entre Vila Nova e Atlético. Aí os capitães, Ralf é o capitão do Vila, Ronaldo, capitão do Atlético. Jogadores que foram muito importantes nas campanhas que os times fizeram no ano passado, na Série B do Campeonato Brasileiro, especialmente. Os dois times chegaram até a última rodada brigando pelo acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Foram boas campanhas das duas equipes. E o Vila Nova mudando bem o seu elenco, está aí o Anderson Conceição. Um dos jogadores mais experientes do elenco, o Atlético com o seu zagueiro Adriano Martins. E os times já batendo bola naquele último papo, antes da bola rolar então, em mais um clássico nesse Goianão. E lá na nossa transmissão no YouTube, para você que nos acompanha, já aproveite e siga lá, se inscreva no nosso canal no YouTube. Participe no nosso chat, eu quero a camisa do Tigrão, você é torcedor do Vila. Já você é torcedor do Atlético, eu quero a camisa do Atlético. E aí no final da nossa transmissão tem um sorteio para você. E temos uma meta, chegando a 410 mil inscritos. Aí serão duas camisas de cada time. Então não perca tempo, participe com a gente. Lembrando que lá temos uma enquete também. Queremos saber a sua opinião. Quem vence o Clássico, Vila ou o Atlético? O Tigrão ou o Dragão? Deixe lá a sua participação com a gente no YouTube da TV Brasil Central. Aquela última conversa. Wagner Love abraçando ali o jovem Bruno Matias. Camisa número 5 do Vila Nova. E vem ganhando aí o seu espaço nesse início de temporada. Já tem um gol no Campeonato Goiano. E o Atlético para mais um clássico nesse Campeonato Estadual. Dragão que no final de semana passado jogou contra o Goiás. E ficou no 0x0 jogando no estádio Antônio Vassioli. Está aí o Denis Júnior. Goleiro do Tigrão. Renovou o seu contrato com o Bahia. Consequentemente renovado o empréstimo ao Vila Nova. Segue na meta colorada em mais essa temporada. O capitão do Atlético, Ronaldo. Dispensa comentários. Induzido nos recentes do torcedor atleticano. E aí o Fernando. De volta para casa. Camisa número 25. André Luiz Castro com toda a sua experiência. Um dos árbitros mais experientes em atividade no país. O André Luiz Castro. Aos 49 anos de idade participando. De mais uma edição do Campeonato Goiano. Com toda a sua experiência. Todo o histórico de serviço prestado. Não só ao futebol goiano. Mas também ao futebol brasileiro. Em grandes competições. Esperando ali os últimos detalhes para o início do jogo. O árbitro está com a bola. O pessoal vai se aquecendo. E aí um detalhe interessante. O Luiz Fernandes já conversando com o Jair Ventura. Já batendo aquele papo antes da bola rolar. Deixa eu cumprimentar aqui o nosso convidado de hoje mais uma vez. Secretário da retomada. César Moura. Bom tempo com a gente nessa transmissão. César. Prazer estar aqui com vocês. E torcendo aqui. Vamos ver se hoje o nosso dragão dá uma alegria. Para a torcida atleticana aqui. E torcer por um bom jogo. Eu acho que tem duas diretorias fazendo um excelente trabalho. Tanto o Hades como a diretoria do Vila. E aí eu dou um abraço para o Alan. Vice-presidente lá. Alan Máximo. E vamos torcer para um grande espetáculo hoje. É isso. Já está ali prontinho o Fernandão. Centro avante. Ainda buscando o seu primeiro gol com a camisa do Vila. Para dar o pontapé inicial do jogo. Wagner Love também se aproxima ali. Enquanto André Luiz Castro. Vai aguardando a autorização por parte do delegado do jogo. Para o início. Desse confronto. Desse clássico entre Vila Nova e Atlético. Que você vai acompanhar todos os detalhes. Aqui na tela da TV Brasil Central. Com um show de imagens. Um show de cobertura. Mais cedo você viu o nosso pré-jogo. Daqui a pouquinho tem o nosso intervalo. Também no comando da Thais Freitas. O nosso pós-jogo também. No comando dela com entrevistas. A movimentação fora do estádio. Toda a repercussão de Vila Nova e Atlético. Nesse momento. Teremos um minuto de silêncio. Respeitado no Onésio brasileiro Alvarenga. Apita o árbitro André Luiz Castro. Bola rolando para Vila Nova e Atlético. Mais um clássico no Goianão. É a rodada de número 4. Já vai lá o Denis Júnior. Fazendo a movimentação para o campo de ataque. Briga ali e fica com a bola o Vila. Movimentação no meio campo de Bruno Matias. Fernando. Alf. Vai Matheus Pivô. Tentativa da primeira jogada de ataque. Arbitragem já pegando o impedimento. No ataque do Vila. O impedimento do Fernandão. Estava em posição irregular. O camisa número 9. Da equipe colorada. Sinalizou a arbitragem. A gente vê bem no lance. A posição irregular. Do Fernandão. Aí o técnico Igor Magalhães. Quase conseguiu levar o Vila ao acesso a Série A do Campeonato Brasileiro na última temporada. Tomada de bola do Vila. Vai chegando com o Fernandão. Ele bate. Ronaldo. Já faz a primeira grande defesa do jogo. O goleiro do Atlético. A gente vê mais uma vez o vacilo do Igor Ribeiro. O Vila roubou a bola com o Igor Ponte. O Fernandão soltou a pancada. E que grande defesa do Ronaldo. O passe entre as pernas do Alex. E o Ronaldo já precisando trabalhar pela primeira vez no jogo. Escanteio para o Vila. Está lá na movimentação. Levantamento para dentro da grande área. Está aberto na cobrança. Bola viajando. E o Ronaldo faz a defesa para o Atlético. Menos de dois minutos. E o Ronaldo já precisando trabalhar. Jair Cardoso. Boa tarde para você. Boa tarde, Alex. E um lance inesperado, né? Uma roubada de bola do Igor Ponte. Já meteu o Fernandão. E ele não quis nem saber. Ele finalizou. E se a travão tem que ir dessa maneira. De frente para o gol. Finalizou. E o bom goleiro Ronaldo fez então a defesa. Vai ali o Bruno Tubarão. Na movimentação. No arremesso lateral para o Atlético. Já joga a bola lá para frente. Buscando o campo de ataque. Tira de cabeça a defesa do Vila. Fica ali com a bola. O Atlético. Baralhas na movimentação. Zuleta. O colombiano de 21 anos. Estreando com a camisa do Atlético. Jogador que se destacou no ano passado. Na segunda divisão colombiana. Foram 36 jogos e 13 gols. Chegando ali o Anderson Conceição. Afastando o perigo. Na defesa a Vila Novense. A bola para o Atlético fazer a movimentação. Mais uma vez o Anderson Conceição. Ele que teve a passagem pelo Atlético em 2013. Na Série B do Campeonato Brasileiro. Vai reencontrando o ex-clube. Mais uma tentativa do Atlético. Bola para a grande área. Afasta dali o perigo. A defesa do Vila. O André Luiz Castro pega a falta cometida pelo ataque do Atlético. Vila já vai na movimentação. André Luiz Castro é o árbitro do jogo. Muita experiência em campo. Ótima tarde para você Nadine Bastos. A gente trabalha no Campeonato Estadual desde 2001. E lembrando também que temos a presença do árbitro de vídeo. A tecnologia que é comandada pelo Leone Carvalho no dia de hoje. Bola ali com o Fernando. Desarmado pelo Baralhas. O Atlético aperta. A bola vai lá no goleiro Denis Júnior. Já vai na movimentação. Toque curtinho para o Anderson Conceição. Roberto. Mais uma vez Anderson Conceição. Aí o Denis Júnior. Ralf. Jogando como zagueiro. Esse clássico contra o Atlético. Experiente jogador de 39 anos. Diferença inclusive de dois dias. Para o Wagner Love. Os dois jogadores mais experientes em campo. Os dois mais velhos neste clássico. Uma diferença mínima aí de idade. Apenas dois dias. Rafael Basconcelos. Vila Nova e Atlético. Clássico sempre equilibrado. Boa tarde. Boa tarde Rafael. Boa tarde Alex. Boa tarde a todos. Clássico muito equilibrado. O Vila Nova começou com uma grande oportunidade. Poderia ter aberto o placar. Expectativa altíssima. Eu creio que a gente vai ter o melhor jogo do campeonato. E vem o Atlético. Luiz Fernando batendo. Denis Júnior. Ele solta. Mas consegue ir atrás da bola. Fazendo ali a defesa. O Wagner Love. Até estava posicionado esperando o rebote. A gente vê mais uma vez. A tentativa do Luiz Fernando. E o Denis Júnior fazendo a defesa. Para o Vila Nova. Bola para o campo de ataque. Fernandão. Vai na roubada do Atlético. Mas com falta. Está dizendo arbitragem. Esperar o que é desse jogo hein Danilo Dias. Ótima tarde para você. Olá Alex Rodrigues. Ótima tarde para você também. Excelente transmissão. Um clássico digno do que foi os últimos anos. Prova real foi o campeonato brasileiro da série B do ano passado. E 63 dias depois eles se reencontram em situações bem distintas. Campeonato regional. O nosso campeonato goiano. Ataques fortíssimos. Prova disso que em menos de 5 minutos. Os goleiros já precisaram trabalhar um jogo digno do que a televisão Brasil Central está a mostrar. Alex. É isso. O grande Danilo Dias. Aqui o jogo parado. A falta para o Atlético fazer a cobrança. A gente vê mais uma vez a chegada do Matheus Pivô. Em cima do Wagner Love. E a arbitragem pegou a falta para o Atlético. Adriano Martins. Esse é o Igor Ribeiro. Teve poucas oportunidades na temporada passada. Teve uma grave lesão. Vai tendo a chance agora no clássico. O jovem Igor Ribeiro. Chaylon. Voltando para buscar o jogo. Renovou o contrato recentemente com o Atlético. Por mais duas temporadas. O camisa número 10. Alex. Impressionado pelo Fernandão. Toque com Adriano Martins. Baralhas. Baralhas. Chaylon. Tentando a jogada ali na meia. Consegue o arremesso lateral. Bruno Tubarão. Vai lá na cobrança. Saiu o lateral direito do Atlético. Agora não dá nem para dizer. Que é improvisado mais. Já praticamente uma temporada toda jogando nessa função. E vai começando o 2024 assim também o Tubarão. Chaylon. Já que a bola já havia saído. Por isso o lateral favorecendo o Vila Nova no campo de defesa. Aí o Roberto. Da bola para frente. A escora de cabeça o Fernandão. Estou escorregando o João Lucas. O Atlético retoma. Zuleta. Puxa ali para o setor de meio campo. Faz a inversão de jogo. Passa lá no Bruno Tubarão. Cruzamento para dentro da área. Chaylon. Vai para o drible. Chega na cobertura Bruno Matias. Afasta ali o perigo o Roberto. O Fernandão faz a proteção. Vila Nova vai tentando sair para o campo de ataque. Fernando. A galera vai junto. Igor Ponte. E faz o passe. Acaba errando a recuperação da defesa atleticana. Zuleta. Escapa bem ali da marcação. Consegue. O toque para o Luiz Fernando. Ficou caído Zuleta. Bruno Tubarão. O Atlético vai chegando mais uma vez. Chaylon. No pé esquerdo. A movimentação com o Wagner Love. Bem marcado. Chaylon. Em cruzamento. Bola para a grande área. Olha o Atlético chegando. A tentativa do Baralhas. O cabeceio não saiu tão forte. Ganhou altura. O Denis Júnior estava bem posicionado. Fez a defesa. Campeonato Goiano 2024. Aqui na tela da TV Brasil Central. Com oferecimento de Juninho Autossom. A maior rede de acessórios do país. Alex. Sim Danilo. Uma curiosidade para o torcedor que está em casa. Acompanhando essa transmissão aqui na televisão Brasil Central. No YouTube. Juntando as idades de Fernandão. Fernando Regis. Wagner Love. E pelos lados de Vila Nova e Atlético. Dão incríveis 150 anos de idade. Aí o dado trazido pelo Danilo Dias. Alfie Fernandão. Fernando Regis e Wagner Love. Incríveis 150. Alex. E muita história. Muito serviço prestado ao futebol brasileiro. E mais uma vez o lance. O Luiz Fernando caído. Está sentindo o jogador do Atlético. Leva a mão ali na coxa esquerda. E o André Luiz Castro já apresentando o primeiro cartão amarelo do jogo. Cartão amarelo aplicado. E foi bem aplicado, Nadine? Ele faz o sinal de um rodízio. Até porque o zulete recebeu duas faltas seguidas e o árbitro aplicou a vantagem. Daí foi cometida a falta do Luiz Fernando logo na sequência. O árbitro faz esse sinal. Para mim o cartão amarelo foi bem aplicado. E a quinta falta do jogo é a terceira do Vila Nova. É o primeiro cartão amarelo. É o primeiro cartão amarelo. Dez minutos agora no primeiro tempo. O Atlético tendo a oportunidade na cobrança de falta. Aí o detalhe para você. O Shailon posicionado. Sempre ele nas bolas paradas na equipe atleticana. Já vai lá na movimentação. A autorização dada. Tem Shailon para a bola. Levantamento dentro da grande área. E atira de cabeça a defesa do Vila. Igor Ribeiro. Igor Pouche foi para a disputa. André Luiz Castro está dizendo que foi na bola. Igor Ribeiro. Mais um cruzamento. Se apresenta ali o Vila com o Alisson. E aí o André Luiz Castro para o jogo para ver a situação. Do jogador vila-novense que ficou caído. E muita reclamação. Dos jogadores do Vila Nova. Que queriam a marcação da falta. O André Luiz Castro deixou o jogo seguir. A gente está vendo mais uma vez o lance. Foi falta esse lance. Vale a reclamação dos jogadores do Vila, Nadine? É que o jogador do Vila, ele acaba chutando o pé do seu adversário, né? E o árbitro ali que estava próximo do lance deixou seguir. Nesse replay fica claro que ele que acaba chutando e leva a pior. E fica caído no chão. É, e agora vai receber ali o atendimento o Igor Bolt. Confirmando então mais cedo aí o cartão amarelo para o Matheus Pivô. Lateral direito do Vila Nova. Tarde quente, tarde ensolarada. Você que pode nos acompanhar pelo YouTube da TV Brasil Central e participar da nossa promoção. Está valendo camisa do Vila, valendo camisa do Atlético. Na tela hashtag para você. Eu quero a camisa do Tigrão. Ou eu quero a camisa do Dragão. E se atingirmos 410 mil inscritos ao final da nossa transmissão, aí o prêmio dobra. Serão duas camisas de cada time. Bola com o Denis Júnior. Movimentação feita no campo de defesa. Esse é o Ralf. Faz o lançamento para o campo de ataque. Disputando o Fernandão. Joga a bola pela linha lateral. Arremesso. Favorecendo o Vila. Aí chegando o Matheus Pivô. Vai ali pertinho do banco de reservas. Torcedor marcando presença em grande número. Vai incentivando o Vila. Bássicos aqui em Goiás seguem com torcida única. Só vilanovenses no estádio. Faz o corte ali o Bruno Tubarão. Bola sobra com o Roberto. Vila Nova vai conseguindo manter a posse de bola no ataque. Mas erra o passe agora. Tubarão consegue o arremesso lateral para a equipe rubro-negra. Treze minutos do primeiro tempo. Zero a zero. Está gostando do jogo, César Moura. O jogo está muito bom. O Dragão. Teve um lance do Vara agora. Mostrando que o jogador do Vila. Para mim simulou a falta. É bom ficar de olho. Todo mundo reclamou muito do Vara. Mas a polêmica na segunda divisão. Quando teve no ano passado. Tinha Vara. Teve tudo e teve a polêmica. Mas eu acho que o Dragão está bom. Estou gostando do Zuleta. A bola que ele pegou até agora. Conseguiu sair bem dela. Uma esperança para nós. Que está torcendo durante o ano. Para fazer uma grande campanha. Igor Ribeiro. Movimentação mais atrás. Alex. Fazendo o toque de lado para o Adriano Martins. O Atlético vai no lançamento. Bola para frente. Tira de cabeça o Roberto. Sobra ainda com o Atlético. Tubarão. Anda pela esquerda. Está aí o Zuleta. Bola muito forte. Ele aplaude o Bruno Tubarão. Alex. Ela foi pela linha lateral. É arremesso que o Vila vai fazer a cobrança. Diga aí Pedro. Uma percepção tática do Vila Nova. Aqui a beira do gramado. É que o seguinte. O posicionamento do Fernando. Existe essa curiosidade. Quando a posse de bola é do Atlético. O Vila está se defendendo. O Fernando ele recua. Para jogar bem ao lado do camisa número 5. O Bruno Matias. Fazendo uma linha ali de dois volantes. Agora quando o Vila tem a posse de bola. O Bruno fica um pouco mais. E o Fernando tem essa liberdade. Para subir um pouco mais sempre pelo lado direito. É o posicionamento tático que o Igor Magalhães organizou. Para o Fernando na estreia aqui no Vila. E vai tentando o Vila para o campo de ataque. Chega lá pressionando o João Lucas. Já gira o corpo. Sai jogando o Atlético com o Adriano Martins. Ronaldo. Fez o lançamento. Encontra ali o Bruno Tubarão. Movimentação feita mais atrás. O Atlético vai tentando sair ali do campo de defesa. O Vila vai apertando. Adiantando a sua marcação. Ronaldo. Agora um pouco mais de tranquilidade para jogar. Ele manda a bola para o Alex. Zuleta. Vai levando. Vai na jogada individual. Foi desarmado. Retomada do Vila. Igor Bolt. Já acelera. É habilidoso. Ele vai para cima da marcação. O toque curtinho. Bom, Matheus pivô. Cruzamento cortado pelo Alex. Igor. Olha, chegando ali no meio campo. Com a camisa número 5 do Atlético. O Rony. Jogador ex-Corinthians. Tendo aí a sua segunda oportunidade com a camisa do Dragão. times que jogaram no meio de semana. O Vila foi até Catalão e venceu o craque por 1x0 com o gol do Apodi. Já o Atlético perdeu para a Aparecidense. Jogando em Aparecida de Goiânia. Derrota de virada por 2x1. Alex. Fala ali com o zagueiro Adriano. Rony. Shailon. Alex. O Atlético não consegue chegar ao campo de ataque. Por isso vai trocando passes ali no campo de defesa. Mais uma vez o Shailon. Wagner Love. Baralhas. Recuperação do Vila. Ralf já tentando a jogada com o João Lucas. E aí o jogo parado. A falta em cima do João Lucas. O camisa número 10 do Vila. Vinha atuando como volante nas partidas anteriores. Agora jogando ali na função dele. De camisa 10. E recebendo essa falta. O Alex. Sim Rafael. Chama atenção o toque de bola do Atlético. De muita qualidade. E a gente espera de um time que joga em casa. A pressão. O Vila até tentou. Está tentando. Vai chegando com o Fernando. Então cruzamento. A bola direto para fora. O Ronaldo vai fazer a movimentação Rafael. Sim. O Vila está tentando. Conseguiu pressionar com aquele chute do Fernandão. Mas apenas isso. Mas mérito do Atlético. Que toca a bola com muita tranquilidade. Usa bem os espaços do campo. O Atlético está jogando bem. Ah. Mas o Atlético não está incomodando tanto. Mas nesse começo do jogo é importante. Para diminuir o ímpeto da equipe colorada. E como o Pedro Rabelo disse. O Fernando. Ele desce. E quando ele desce. Ele desce pelo lado direito. Ele já tentou duas. Vai chegando o Vila. João Lucas no chute. Não pegou tão bem. Agora ela vai para fora. Diga aí Jair. E ele já tentou duas vezes a descida ali. Mas não recebeu a bola. Ele até que está tentando. Tem que jogar com ele. Ele é o homem. Ele é o que é o craque. Tentativa aí do João Lucas. A gente vendo mais uma vez. A finalização não foi das melhores. Foi pela linha de fundo. Estava sentindo o Alex. Já está tudo ok com o zagueiro do Atlético. E o jogo vai seguindo no Onésio Brasileiro Alvarenga. Goianão 2024 na tela da TV Brasil Central. Com oferecimento da esquina mais charmosa de Goiânia e Aparecida. Esquina meia dois. Wagner Love. Mais o domínio para o Atlético. Shailon. Tabelando ali com o Wagner Love. O centroavante voltando para buscar o jogo. Mais o lançamento. Bola forte demais. Vai direto ali nos braços do goleiro Denis Júnior. O Alex. Sim Danilo. Uma curiosidade sobre o João Lucas. Que até o momento foi um jogador bem participativo. No meio campo da equipe do Vila Nova. Ele que tem a confiança de Igor Magalhães. O Igor que teve com ele no vice campeonato do Sub-23. Que o Vila é derrotado pela equipe do Ceará. Depois ele acaba sendo emprestado para a equipe do Manaus. Onde realiza apenas 10 jogos e um gol. E nesse campeonato goleano. As três primeiras partidas em que o Vila Nova realizou no campeonato goleano. Ele esteve titular. Sempre como você disse. Em posições de Vila. E vai chegando o Vila. Fernandão ele bate. Ronaldo só vale o chute. Dá na rede. Gol do Vila. Alesson. Camisa número 11. Aproveitando o vacilo da defesa do Atlético. O Fernandão ficou com a bola. Na roubada do Tigrão. Do próprio Alesson. O Fernandão chutou. O Ronaldo defendeu. E na sobra. O Alesson foi lá conferir. Mandar para o fundo da rede. É gol do Vila. 20 minutos. Agora no primeiro tempo. O Tigrão sai à frente. Abre o bloco. No roubada com o Alesson. Um para o Vila Nova. Zero Atlético. Danilo Dias. Um jogador que regressa às suas origens. Aonde foi feliz. Ele que teve o seu contrato renovado. Faz o seu segundo gol em quatro partidas com a camisa colorada. Esse é Alesson. Que vai caindo nas graças novamente do torcedor colorado. É a segunda oportunidade que o Fernandão teve no jogo. É a segunda com falha ali da saída do Atlético no campo de zaga. É a primeira o Ronaldo defendeu. Essa defendeu também. Mas aí o Alesson estava lá para conferir e abrir o placar. Rafael. Que toque para trás estranho, né? É o manual de futebol. Você aprende nas categorias de base. Você não pode fazer isso de jeito nenhum. Ele tentou um passe à frente, né? Bateu no Alesson e sobrou para o Fernandão. Isso, exatamente. Correu um risco totalmente desnecessário. Em um jogo muito equilibrado. Quem erra sofre o castigo. É, e o Vila abre o placar. Torcedor em festa. E agora a falta marcada para o Atlético fazer a cobrança. Igor Ribeiro. Faz o domínio. Vai para o lançamento. Bola para o campo de ataque. Zuleta. Chega a primeira marcação do Vila. Faz a proteção. Tiro de meta. O Alex falhou, mas o Alesson estava atento, hein, Jair Cardoso? Pois é. E um bom zagueiro o Alex. Mas na saída de bola ali ele falhou. A segunda falha do Atlético. O Atlético toca bem a bola, mas você já notou que ele não consegue a finalização, né? Fez uma finalização até agora, mas não consegue. Ele chega até a intermediária. Da intermediária para frente, o jogo do Atlético não está fluindo. Tigrão tenta ali a bola longa. Era para o Igor. Passa por ele e chega o Igor Ribeiro. Chega ali o Fernandão na marcação. Ficou sentindo o jogador atleticano. É atropelado. O jogador do Atlético. Mas já está de pé, já está tudo ok. Bruno Tubarão. Shailon. Pressionado pela marcação. Faz o toque com o Adriano Martins. E o Ronaldo. A bola para frente. Briga ali pela posse. O Atlético com o Tubarão. Esse é o Baralhas. Ficou com a bola. O Rony foi derrubado antes. A falta já marcada. Shailon. Aí o Baralhas. Fazendo passe. Tubarão. O Atlético vai trocando passes. Wagner Love. Igor Ribeiro. Vai chegando o Atlético. Ayrton. Wagner Love. Limpa bem o marcador. Faz a proteção. Aí utilizando ali toda a sua experiência. O toque é para o Zuleta. Fez o cruzamento. Chega Anderson Conceição. Mandando a bola pela linha lateral. Zagueiro do Vila. O lateral. Já cobrado. Aí o Ronaldo. Adriano Martins. Faz o lançamento. Bola à frente. O Atlético vai chegando. Zuleta. Busca a jogada com o Luiz Fernando. Vai ir para o Igor Ribeiro. Aí o Rony. Busca o chute. Bloqueado pela marcação. Vila Novense. Bola com Adriano Martins. Bola longa. O Atlético tenta com o Luiz Fernando. Ela vai direto para fora. Campeonato do Goiano aqui na tela da TV Brasil Central. Com oferecimento de Bom Frigo. Carne suína tem nome. Bom Frigo. Já vai lá para a movimentação. Goleiro Denis Júnior. Passamos da metade do primeiro tempo. Um para o Vila. Zero Atlético. Dragão em desvantagem. O que você está achando da partida em secretário César Moura? Nosso convidado nessa transmissão de hoje. O Tigrão sai à frente do Dragão. E vai chegando de novo. Fernandão na cara do gol. Tóquia para o Alesson. Acabou escorregando. Na tentativa de finalização. A bola ficou ali com o Fernandão. Está caído o jogador Vila Novense. Quase, quase. O Vila chega de novo. Aí o Roberto na queda ficou sentindo bastante. O lateral esquerdo caiu todo torto. O jogador do Vila. Por isso está recebendo atenção nesse momento. E na sequência do lance o Vila Nova teve uma grande oportunidade. De fazer o segundo gol do jogo. Mais uma vez era com o Alesson ali no campo de ataque. 1 a 0 Vila Nova no Anésio Brasileiro Alvarengue. E aí César Moura? Me preocupa ainda com o Atlético. É o mesmo problema no meio de campo que a gente teve no jogo contra o Goiás. Parece que o Shailon não entrou ainda. Ou está jogando muito pelos lados. Fica um buraco ali no meio de campo. Então a gente está com essa expectativa. Por o Shailon voltar aí. Os bons momentos dele. O gol foi no erro. Do Zuleta e o Alex. Quando tem que ser, né Rafael? Tem que ser. Então erra 2 e a bola entra. Mas estamos confiantes ainda que a gente vai atrás ainda de empatar e virar esse jogo. A gente revendo mais uma vez o gol do Vila. O gol marcado pelo Alesson. E a festa da galera colorada. E toda a comemoração do Alesson fazendo coraçãozinho, jogando beijo. A felicidade de Alesson em seu segundo gol nesse retorno ao Vila Nova. O jogo continua parado no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. E os treinadores passando instruções ali aos seus jogadores. Vamos ouvir o que tem a dizer o Igor Magalhães. O Igor Magalhães passando orientações. E a gente viu principalmente ele conversando com o Fernando. Que está aqui estreando. Com a camisa do Vila Nova. Já imaginou, rapaz. O treinador tem que passar orientações para o Fernando ali. Toda a experiência do Fernando na Europa. Aí está retornando para o Vila. Onésio Brasileiro Alvarenga. Clássico contra o Atlético. E o Igor ali passando todas as orientações. Para o seu principal jogador para essa temporada de 2024. Aí os jogadores do Atlético conversaram ali ao mesmo tempo com o técnico Jair Ventura. Seu chará deve ter conversado bastante com a turma ali, hein Jair? E eu tenho que conversar mesmo. Porque o Atlético insiste muito pelo meio. E a marcação do Vila Nova é muito bom por ali. E vai precisar de abrir o Zuleta mais pelo lado direito. Luiz Fernando mais pela esquerda. É onde o Luiz Fernando rende mais. Jogar mais pela esquerda. E tem que abrir o jogo pelo meio. E está muito congestionado para o atleta chegar. Essa é a hora, Alex. Que o treinador deve falar o seguinte. Gente, o campeonato começou. Falar para os jogadores mais experientes. Para todos os atletas ali. E dizer o seguinte. Olha, a gente não ganha só no papel, não. A gente precisa desempenhar o bom futebol. Olha o toque sem objetividade, Alex. Sem velocidade. O Atlético precisa mais do que isso. Precisa de criatividade. Precisa vibrar mais. O Vila Nova é mais objetivo até agora. Vai lá o goleiro Ronaldo. Manda a bola para o ataque. Chega rasgando ali. O defensor vilanovense. Se lança na bola. Joga lá na frente. Ela vai pela linha de fundo. É bola para o Ronaldo. Fazer mais uma reposição para o Atlético. Já chegamos a 28 minutos. Passados nesse primeiro tempo. É a rodada de número 4 do campeonato goiano. Rodada que começou ontem com o empate entre a Aparecidense e também o Goiás pelo placar de 1x1. Já o Goiânia venceu de virada no Olímpico. O Iporá pelo placar de 2x1. Aí o Bruno Tubarão. Manda a bola para a frente. Bola sobrando ali com o Vila no campo de defesa. Igor Bolt. Fez o domínio. Dá aquela segurada. Agora sim faz o lançamento. Buscando a ponta pela esquerda. Alisson. O autor do gol do Vila. Faz a bola chegar até Fernando. Vila Nova vai mantendo a posse de bola. Esse é o Anderson Conceição. Já faz o recuo até o goleiro Denis Júnior. O Atlético tenta pressionar com o Luiz Fernando. Denis Júnior já manda a bola para a frente. Estava impedido o Fernandão. Nem foi na bola. Ela fica ali para a defesa do Atlético. Adriano Martins. Impressionado pelo Fernandão. Que chega empurrando. Cometendo a falta. Que vai ser cobrada pelo Atlético. No campo de defesa. Sim Danilo. E você veio nessa pausa para a água. Hidratação. O Igor fala. Continue a pressionar em linha alta. Essa é a primeira fase de construção do Atlético. Onde os jogadores. O Rony, o Baralhas. Vão buscar a bola para tentar sair jogando. Olha aí. Mais uma vez. O Vila posiciona 4 ou 5 jogadores. Que impossibilita que o Atlético consiga sair com perfeição. Em vez de sair lateralizado. Eles insistem em jogar pelo meio do campo. Onde sempre tem 2, 3, 4, 5 jogadores da equipe colorada. E foi assim que saiu o gol. E se o Atlético continuar insistindo nesse erro. Nessa primeira fase de construção. Não vai se dar bem. Tentou ali agora o cruzamento. O Alisson. O Ronaldo fez a defesa sem maiores problemas. Faz a ligação direta para o Luiz Fernando. Bola direto para fora. Lateral que o Vila vai fazer a cobrança. Já se prepara ali o Tigrão no campo de defesa. Está aí o técnico Jair Ventura. Atlético que estreou com vitória. Contra o Morrinhos. Empatou com o Goiás. Jogando no estádio o Antônio Macioli na segunda rodada. E depois perdeu para a Aparecidense. Aí o Matheus Pivô. Dá a bola para frente. Ela vai passando por todo mundo. Sobra com o Alex. Esse é o Adriano Martins. Tubarão. Vai tentando acelerar pelo lado do campo. Toque curtinho com o Rony. Aí o ex-jogador do Corinthians. Baralhas. Passa a frente com o Shailon. Teve propostas para deixar o Atlético. Mas seguiu na equipe rubro-negra. O jogador que é cria do São Paulo. Mais uma vez o Shailon. Vai no lançamento. Buscando Wagner Love. Tira de cabeça Ralf. Sobra do Igor Bolt. Driblou dois jogadores ao mesmo tempo. E acelera o Bolt. Chega por baixo a marcação. Atleticani consegue a recuperação. Igor Bolt que é sobrinho do Vitor Bolt. Jogou no Vila Nova em 2016. No ano passado estava no Amazonas. E conquistou o acesso da Série C para a Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos! Vamos! Baralhas. Faz o passe pelo lado do campo. O Atlético vai tentando. Tubarão. Shailon. Mais uma vez o Baralhas. Wagner Love. Arrisca de longe. Dênis Júnior! A bola vai pela linha de fundo. Na sequência o Atlético tem um escanteio. Abriram espaço para o Wagner Love. A gente vê mais uma vez a tentativa do camisa 9 do Atlético. Acertou um belo chute para uma boa defesa do Denis Júnior. Colocando pela linha de fundo. E o Atlético tendo a oportunidade no escanteio. E o jogo parado. Está caído há um tempo. Já o Luiz Fernando inclusive. Recebendo agora a atenção. Do André Luiz Castro. E os profissionais ali do Atlético já chegam para atender o jogador atleticano. Sim, Rafael? Alex, o centroavante mesmo. Ele vai pegar na bola pouquíssimas vezes. É o caso do Wagner Love. Quando pegar na bola tem que tentar algo objetivo. Foi o que ele fez. Em dois toques ele fez um chute ali muito interessante. E ele poderia ter balançado as redes. É. E a gente revendo o lance. A disputa ali em que o Luiz Fernando estava com o Ralf. E acabou sentindo o jogador do Atlético. Mas já foi atendido. Aparentemente está tudo ok com ele. Uma das esperanças do torcedor atleticano. Costuma aparecer nos jogos decisivos. O Luiz Fernando, atacante já experiente. Já rodado no futebol brasileiro. Passagens pelo Botafogo, pelo Grêmio. Ele que é cria do próprio Atlético. Vai lá o Shailon. Deixa a bola ali para o levantamento do Zuleta. Tira de cabeça a defesa vilanovense. Lateral para o Atlético. Shailon. No levantamento. Tira de cabeça Anderson Conceição. Vai na sobra o João Lucas. Bola disputada. Sobra com o Vila. Fernando. Mais o drible do setor de meio campo. Fernandão. O centroavante estava lá atrás. Ajudando na defesa. Agora já parte para o ataque. Alisson. Fez o levantamento. Vai atrás da bola. O Matheus pivou. Mas não consegue evitar a saída pela linha de fundo. Campeonato Goiano aqui na tela da TV Brasil Central. Com oferecimento de Falone Máquinas. Tudo para a sua confecção. E o jogo parado mais uma vez. Sim, Rafael. O Edson Falone que está acompanhando a nossa transmissão. Um abraço para ele. Torcedor do Goiás, o Edson. Mas hoje está ligado aqui. Será que está torcendo para quem o Edson, hein? Vou perguntar. Daqui a pouco eu falo aqui para os nossos telespectadores. É isso aí. O jogo parado. O jogador do Vila recebendo a atenção ali da arbitragem nesse momento. Vila que vai vencendo o jogo pelo placar de 1 a 0. E você pode nos acompanhar pelo YouTube. YouTube da TV Brasil Central. Se inscreva. Se inscreva aí no nosso canal e participe no nosso chat. Hashtag eu quero a camisa do Tigrão. Hashtag eu quero a camisa do Dragão. Para você, torcedor, concorrer então. E chegando a 410 mil inscritos. Aí serão duas camisas de cada, hein, Rafael? Sem dúvida. E o Theo, que é filho do Falone, disse o seguinte. Mandou um abraço para o meu pai e não mandou para mim? Um abraço para o Theo, que é um garotinho. Deve ter uns 6, 7 anos de idade. Torce para o Goiás. Daqui a pouco o Falone diz para quem ele está torcendo. Então tá bom. Rafael, o prefeito Marder de Trindade mandou um abraço aqui. Que está nos assistindo também. Atleticano. Força aí, meu prefeito. Daqui a pouco a gente vai melhorar no jogo aí. Bola ali com o Adriano Martins. Já dá aquela segurada. A movimentação é com o Igor Ribeiro. Alex. Vamos lá. Fala aí, Pedro. Bora, bora, bora. João Lucas, camisa número 10. Sentiu a posterior da coxa direita. Já tá no banco. Já saiu. Vai entrar o camisa número 70. Juan Christian no Vila Nova. Daqui a pouquinho mudança no Vila, então. O Juan Christian indo para o jogo no lugar do João Lucas. E o Zuleta. E a mudança acontecendo agora na equipe colorada. Já trazida pelo Pedro Henrique Rabelo. E olha só, Alex. É o que faz essa substituição. Teoricamente, ele deveria ter colocado quem que é da posição. Luciano Naninho. É um 10. É um jogador móvel que estreou como titular diante do Goiatuba. Mas ele não. Ele coloca o Juan Christian na medida que está o jogo proporcionando isso. O Vila sobe a marcação, dificultando a saída. E você vê que o Juan Christian já posiciona atrás, ao lado do Fernandão, pra fazer uma linha de quatro. Como foi assim que o Vila jogou grandes partidas durante a Série B de 2023. Caído o Wagner Love. Recebe mais uma falta no jogo. O experiente atacante do Atlético. Sim, Jair. Lamentável, né, Alex? Que o João Lucas recebe a oportunidade dele agora na posição dele. Que é mais avançado. Infelizmente, sai com 30 e poucos minutos de jogo. Mais uma vez o lance. Em que o Wagner Love foi derrubado. E o Atlético tem mais uma oportunidade na bola parada. O Shailon posicionado. O Zuleta também está por ali. E os dois jogadores na barreira do Vila. O Juan Christian, que acabou de entrar ao lado do Bruno Matias. Vem pra movimentação o Atlético. O Shailon. A batida baixa na primeira trave. Tentou ali o desvio. O Luiz Fernando. A bola foi pra fora. E o tiro de meta vai ser cobrado pelo Vila. Rafael. Alex, depois da parada técnica, o Atlético deu uma leve melhorada. Já faz o alinho um pouco mais alto. Parou com aquele toque insistente lá atrás. Mas, sem objetividade, o Atlético chega com mais perigo. E o Falone diz que está torcendo para o empate. Então, tá bom. Vai lá pra cobrança. O Denis Júnior. Manda a bola pro campo de ataque do Vila. Juan Christian. Chega primeiro o Tubarão. Faz a proteção. Consegue se livrar da marcação. Rola a bola mais atrás com o Adriano Martins. Ronaldo. De primeira novamente pro Adriano. Vai o Rony. Tenta acelerar o jogo. Jamai olhando pra frente, pro campo de ataque. Chamando ali os companheiros. Encontra o Baralhas. Alex. Bola a frente com o Wagner Love. Fez o giro. Chega afastando o perigo. A defesa Vila novense. É lateral pro Atlético cobrar. Desafio, Alex. Sim, Rafael. Desafio diferente. Se a gente chegar hoje a 23 mil espectadores simultâneos no YouTube. Nós vamos dar duas camisas do Atlético e duas do Vila. Tá pertinho. Já estamos com 20 mil. É isso aí. Daqui a pouquinho, então, chegaremos a essa marca. A bola lá com o goleiro Ronaldo. Passe pra frente. Buscava o campo de ataque. Foi direto pra fora. Lateral pro Vila. Goianão 2024 com o oferecimento de papelaria tributária. Onde cada um tem o seu papel. Vai pra movimentação, Roberto. Já tá ali posicionado. Manda a bola pra frente. Tira de cabeça a defesa do Atlético. O Atlético que nesse campeonato goiano tenta a conquista de um tri inédito. No campeonato estadual tenta ser tricampeão pela primeira vez. Venceu em 2022, 2023. Já o Vila Nova vai tentando quebrar aí o tabu de 18 anos. Apostando com muitos jogadores experientes. Investindo bastante na equipe pra essa temporada de 2024. Na tentativa ali do Vila, o impedimento já pego pelo assistente número 1, o Thiago Gomes. E tem gol acontecendo no campeonato goiano. Gol do Goiatuba. Fazendo 1 a 0 contra a Jataiense. Na cidade de Goiatuba. Vai conseguindo uma vitória importante. O Azulão do Sul. Fala ali com o Wagner Love. Zuleta. Baralhas. Trabalhando com o Rony. Daí pro Igor Ribeiro. Faz o lançamento. Buscando ali o campo de defesa. Wagner Love. Alex. Sim, Danilo. Só a título de curiosidade. O Atlético chegava na quarta rodada do ano passado com 10 pontos. Oriundos de 3 vitórias e 1 empate. Vai chegando o Atlético. Tubarão. O cruzamento errado. Já aparece ali o Bruno Matias. Uma campanha inferior nesse momento então. Em relação ao ano passado. Não é Danilo? Muito. E prova disso são os números né. O Atlético até o momento com 2 gols marcados. A essa altura em 2023 tinham 10 gols feitos. É verdade. 5 gols sofridos. Mas uma média muito boa. Para o time que foi bicampeão goiano na temporada passada. E que não consegue até o momento fazer jus àquela busca do tricampeonato. Aí o Alex. Aí o Alex. Zagueiro atleticano. Pressionado pelo Fernando. Faz o recuo. Até o goleiro Ronaldo. Movimentação ali pelo lado do campo. Fica com a bola o Adriano Martins. Vai levando o zagueiro do Atlético. Passe para o Wagner Love. Chega Anderson Conceição. Consegue a roubada. Mas erra o passe na sequência. Shailon. Baralhas. Vai ganhando o Baralhas. Bom passe. Para o Luiz Fernando. Arbitragem já para pegando o impedimento. Pegando o impedimento. O assistente número 2. O Hugo Correia. E aí é interessante. Porque aparentemente está convicto. Temos o auxílio do VAR nesse jogo. Que ainda não foi acionado a Nadine Bastos. Mas o Hugo Correia optou em não esperar. A sequência da jogada. Ele já levantou logo a bandeira. Pegando o impedimento no ataque do Atlético. E não era um lance muito fácil não. Daqui a pouco a gente vai ver o replay. Era um lance difícil. Mas o assistente levantou com convicção. Não esperou a conclusão do lance. E temos o árbitro de vídeo. Para analisar esse tipo de jogada. Mas daqui a pouco passa o replay. E a gente vai ver se realmente a posição era irregular. Aí o Alex. Alex de cabeça manda a bola para frente. O Vila brigava pela sobra. O Fernando foi derrubado. Por isso o André Luiz Castro está parando o jogo. E pegando a falta ali para o Vila. Mas antes vendo a situação do Fernandão. Que na primeira disputa ficou sentindo. Campeonato do Goiano 2024. Com oferecimento de pneus express. Quilômetros à frente. Aí o Fernando. Já se levanta. Conversando ali com o Wagner Love. Para muitas das duas grandes contratações do futebol goiano. Para essa temporada 2024. Em termos de currículo. Wagner Love. Jogador que já brilhou. Inclusive com a camisa da seleção brasileira. O Fernando com passagens por grandes da Europa. Sevilha. Manchester City. Porto. Títulos não faltam né. Desses dois né. São mais títulos que anos de carreira hein Danilo. Copa América. Supertaça da Rússia. Quatro vezes campeão da primeira liga russa. Fernando. Quatro vezes campeão português. Duas supertaças. Campeão da taça da liga inglesa. Dispensa comentário. E o Ralph né. Também. Campeão mundial de clubes. Dois campeonatos brasileiros. Recopa Sul-Americana. Da Copa da Libertadores. Enfim. Currículo. História. Nós temos que respeitar. Vai tentando ali a jogada do Atlético. A bola lançada em profundidade. Mas já havia saído. Na tentativa de cruzamento do Luiz Fernando. Valeu Beatriz. A informação então. Mais seis minutos. Iremos pelo menos até cinquenta e um. Nesse primeiro tempo. É o que está prometendo o André Luiz Castro. Ficou de bom tamanho Nadine. Seis minutos nessa primeira etapa. Sim. Está de acordo. Porque tivemos o atendimento do Bruno Matias. Do Luiz Fernando. João Lucas. A parada para hidratação. Acho que seis minutos foi aí. O tempo correto para acrescentar nesse primeiro tempo. Bola para o campo de ataque. Vai tentando o Vila. Tava com o Fernandão. A sobra do Bruno Tubarão. Batemos a meta Alex. Olha só. Dos vinte e três mil. Vinte e três mil. Isso significa que o nosso presidente Reginaldo Júnior. Vai ter que dar duas camisas de cada time. Combinado, então. Bola vai chegando com o Igor Ribeiro. Mais o drible. O toque com o Baralhas. Movimentação ali para o meio campo com o Adriano Martins. Tubarão. Shailon. Luiz Fernando. Para o Bruno Tubarão. Vem cruzamento. Anderson Conceição. Consegue o desvio. Da sobra do Baralhas. Shailon. Arrisca o chute. Ela passa a direita. Teve desvio. Tentativa do Atlético na finalização do Shailon. A gente vê mais uma vez o lance. O Baralhas foi para a disputa. Ficou com a sobra. Arriscou a batida. Ela passa a direita. Vai pela linha de fundo. Escanteio para o Atlético. O próprio Shailon vai na bola. Faz o levantamento. Manta de cabeça o Adriano Martins. Manda a bola pela linha de fundo. O tiro de meta vai ser cobrado pelo goleiro Denis Júnior. Daqui a pouquinho tem o nosso intervalo com o comando de Thaís Freitas. Para você aqui na tela da TV Brasil Central. Com os nossos comentaristas. Hoje o nosso convidado. O secretário da retomada. César Moura. Participando com a gente também dessa transmissão. Estou animado. Gostou desse primeiro tempo? César Moura. Gostei. Estou animado nesse finalzinho. E só para não ter problemas. Rafael. Aqui a gente registrar com o nosso prefeito Carlão da Fox. Mandou um abraço. Está assistindo. Prefeito Rogerinho de Damolândia. E o Rafael Gouveia. Está aqui da Emater. Falando que ele é Vila. Até debaixo da água. Bola ali com o Vila no campo de defesa. Passe à frente. Juan Christian. Já faz o domínio. Tenta o drible. Chega bem na cobertura. A defesa do Atlético. Mas erra o passe. Fernando. Toque ali no Igor Bolt. Alex. Diga aí. Danilo Dias. Juan Christian. Troca de posição com o Alisson. E o Igor Bolt fica ao lado do Fernandão. Juan Christian entra pelo setor esquerdo do ataque vila novense. Fazendo Bolt e Fernandão a dupla de linha de presa. Primeira linha pressionante. E o Alisson em vez de estar do lado esquerdo do campo. Agora atua pelo lado direito. É o time vila novense com a postura modificada. Após a saída do João Lucas no número 10. Vai chegando mais uma vez o Vila. Arrisca de longe. A tentativa não foi das melhores. Pegou mal na bola o jogador vila novense. Manda ali pela linha de fundo. Apareceu Juan Christian na finalização. Aí o Igor Ribeiro. Faz o passe buscando o zagueiro Alex. Bruno Tubarão. Talvez o jogador mais participativo do Atlético. Nesse primeiro tempo. Adriano Martins. Alex. Bola para o Igor Ribeiro. Zuleta. Passe para o Luiz Fernando. Foi driblar e acabou desarmado. Igor Ribeiro. O Atlético vai mantendo a posse de bola. Está perdendo o jogo por 1 a 0. Adriano Martins. Bruno Tubarão. Rony. Já vai para o passe. A frente. No campo de ataque. O Atlético chega. Wagner Love. Boa bola para o Bruno Tubarão. Ele dribla bem. Faz o cruzamento. Toque de cabeça. Cabeça para fora. Chegada do Atlético Baralhas. Estava na grande área. A gente vê mais uma vez o lance. A jogada do Bruno Tubarão. O lançamento de esquerda. E o Baralhas. Finalizou de cabeça. Passou pertinho. Ali do gol defendido pelo Denis Júnior. E fez só o golpe de vista. Ficou na torcida para ir para fora. E deu certo. O goleiro do Vila vai para a cobrança do tiro de meta. Mais uma chegada do Atlético. Mais um ali com Baralhas. E agora o jogo parado. Falta para o Vila fazer a cobrança. Fica caído. O Fernando. Ali abaixado no gramado. O Zuleta reclamando da demora. Já está tudo ok com a camisa 25 do Vila. E o Ralf vai para a cobrança. Favorecendo o Tigrão. Bola para frente. Já se apresenta ali o Matheus Pivô. Olha o Vila. Chega a primeira marcação do Atlético. Coloca a bola pela linha de lado o Igor Ribeiro. Está lá se posicionando o Matheus Pivô. Vai na cobrança do arremesso lateral. Ele manda a bola ali curtinha. na direção do Alisson. No momento em que apita o árbitro André Luiz Castro pela última vez no primeiro tempo. Fim de papo na primeira etapa. Um para o Vila. Gol do Alisson. Zero para o Atlético. Está dando o Tigrão por enquanto no Clássico. Daqui a pouquinho tem todo o segundo tempo pela frente para você aqui na tela da TV Brasil Central. Aí os jogadores do Vila. O Fernandão no detalhe já conversando ali com a assessoria. O Ralf também está por ali. O Anderson Conceição. E você também Beatriz Mona. Isso mesmo. Ao meu lado aqui o atacante do Atlético Goianiense Wagner Love. Love, é... Sua avaliação do primeiro tempo e um lance durante a partida me chamou a atenção. Você saiu lá do ataque e veio aqui nos zagueiros buscar a bola. Ela não está chegando para você? Não, não. A bola está chegando com qualidade. Estou procurando me movimentar. Até para criar os espaços para os meus outros companheiros. A gente está fazendo isso bem. Infelizmente, um vacilo nosso ali tomamos o gol. Mas agora tem um pouquinho mais de tranquilidade no segundo tempo para a gente poder empatar o jogo. Ok. Muito obrigada. Agora o Pedro Henrique Rabelo com o Fernandão. Isso, Bia. Fernandão, avaliação desse primeiro tempo. Um resultado interessante de 1 a 0. Você participou diretamente do gol. Parece que você sai mancando, pode não voltar para o segundo tempo? A gente está conseguindo suportar bem a partida. Acho que a gente está conseguindo propor o que a gente vem treinando. Agora a gente tem que manter a cabeça fria, ter tranquilidade, que é um jogo difícil contra a grande equipe. Então é manter o foco para a gente conseguir sair com esse triunfo aqui. Não, na hora que eu toquei a bola, eu virei o pé ali, senti que deu uma torçãozinha leve. Vamos ver se vai se conseguir deixar. Obrigado. Fernandão, centroavante, camisa número 9, participou diretamente do gol do Vila Nova aqui no Onésio Brasileiro Alvarenga. Alex. Obrigado, Pedro Henrique Rabelo, Beatriz Mona. Um show de imagens para você. Já abrindo o show do Goianão no nosso intervalo que está chegando com o comando dela. A bola é sua, Thaís. Goianão 2024. Oferecimento. Esquina 62, a esquina mais charmosa de Goiânia e Aparecida. Falone Máquinas, tudo para sua confecção. Carne suína tem marca. Bom frigo. Pneus Express, quilômetros à frente. Papelaria tributária, onde cada um tem o seu papel. E Juninho Autossom, a maior rede de acessórios do país. E Juninho Autossom, a maior rede de acessórios do Goiânia e Aparecida. Promoção de volta às aulas da Papelaria Tributária. Muitas novidades, maior estoque e preços sem concorrência. Para você comprar todo o material escolar. Papelaria tributária, todo o material escolar, escritório e para o seu lar. Decorações, utensílios e variedades para a sua casa. Promoção de volta às aulas é na Papelaria Tributária, onde cada um tem o seu papel. Papelaria Tributária, onde cada um tem o seu papel. Referência no mercado de produção de carne suína. Aqui na Bom Frigo, nos empenhamos em fazer parte do dia a dia das pessoas. Celebramos a vida e suas transformações. Sempre levando qualidade e sabor para as cozinhas de todo o Brasil. E já são milhares de clientes espalhados por mais de 150 cidades brasileiras. E a cada dia que passa, nós crescemos mais. Bom Frigo! Falonimáquinas, tudo para a sua confecção. Juninho Autossom Especialista em produtos e acessórios automotivos. Películas térmicas. PPF. Estética automotiva. Vitrificação. Lâmpadas de LED. Multimídia. Bancos em couro. Caixa amplificada. E muito mais. A Juninho é referência em qualidade e segurança. E por isso se tornou a maior rede de lojas em acessórios automotivos do Brasil. Juninho Autossom. Vem pra cá. Campeonato Goiano de Futebol é aqui no Esquina 62. Venha pro Esquina 62. A esquina mais charmosa de Goiânia e Aparecida. No estado que dá certo, a saúde chega mais perto de você. Sete novos hospitais e seis policlínicas foram entregues. O número de UTIs subiu de 200 para quase mil, garantindo atendimento aos casos que mais precisam. A fila de cirurgias eletivas foi reduzida em 54% e já são mais de 330 mil pessoas atendidas. E vem aí o Cora. O maior hospital de tratamento de câncer. E o hospital de águas lindas que estava parado há 20 anos. Goiás é exemplo para o país. E agora em 2024 vai continuar avançando. Governo de Goiás. O estado que dá certo e que tem o melhor governo do Brasil. Intervalo de jogo. É hora do show do Goianão 2024 aqui na tela da TV Brasil Central. E você que nos acompanha ganha prêmios. É quem está ligadinho no canal oficial da Brasil Central no YouTube. Está concorrendo a camiseta oficial do Atlético e do Vila. É só subir no chat ao vivo a hashtag eu quero a camisa do dragão. Ou eu quero a camisa do tigrão. E se inscrever no canal. Hoje se batermos 410 mil inscritos serão três camisas oficiais sorteadas. Deu a louca aqui no diretor Rafael Vasconcelos. Ele já assinou ali ó, três camisas se batermos 410 mil inscritos. Então corre lá, se inscreve. Avisa para todo mundo aí se inscrever para participar desse sorteio, tá bom? Agora é hora dos melhores momentos desse primeiro tempo de Vila Nova 1, Atlético 0. Com a narração dele, Alex Rodrigues. E esse foi o primeiro lance importante do jogo. Igor Ribeiro foi desarmado. O Vila chegou com o Fernandão. Ele bateu cruzado. O goleiro Ronaldo fez boa defesa. Mais uma vez a chegada do Vila com o Fernandão. O Atlético tentou. Luiz Fernando chutou. E Denis Júnior em dois tempos fez a defesa. Aí mais uma vez a tentativa do Luiz Fernando. O Atlético saiu jogando errado com o Alex. O Vila recuperou a bola. Fernandão chutou. Ronaldo soltou. E Alisson abriu o placar. Mais uma vez o gol do primeiro tempo. O gol foi de Alisson. Fazendo 1 a 0 Vila Nova. Toda a comemoração do atacante colorado. O segundo gol dele no Goianão. Chegada do Atlético. Wagner Love arriscou de longe. Denis Júnior fez a defesa. Mais uma vez a tentativa do atacante do Atlético. Wagner Love. E a grande defesa de Denis Júnior. Mais uma chegada do Atlético. Cruzamento para a grande área. Baralhas fez o domínio. Foi para a disputa. A sobra ficou com o Shailon que chutou. A bola desviou e foi para fora. Mais uma vez a tentativa do Dragão. O Baralhas tentou a jogada. A sobra foi do Shailon. E percebeu ali o desvio e a bola foi pela linha de fundo em escanteio. Um show de ângulos para você. De imagens a reação ali do Shailon. Mais uma tentativa do Atlético. Bruno Tubarão fez o drible. E levantou na grande área. Baralhas de cabeça. Mandou para fora. Mais uma vez a tentativa do Atlético com o volante. Baralhas. Aí o bom passe do Bruno Tubarão para a finalização do Baralhas. E foi isso no primeiro tempo de 1 Vila 0 Atlético, Thaís. Quero ouvir Nadine Bastos, nossa comentarista de arbitragem, sobre esse primeiro tempo do André Luiz Castro e seus auxiliares, Nadine. Foi tudo tranquilo? Eu costumo dizer que quando o árbitro sabe se posicionar em campo, quando ele fica próximo dos lances, dificilmente ele erra. E o André Castro fez uma boa atuação nessa primeira etapa. Ele estava sempre muito próximo. Marcando com segurança. Controlando bem o jogo. Tendo respeito dos jogadores. Eu acho que a experiência também está contando muito. E vamos torcer que ele continue assim no segundo tempo. Obrigada, Nadine. Meninos da bancada, primeiro tempo quente. Vila Nova saiu na frente, mas o que vocês acharam desse clássico? Por enquanto, já dá para apontar aí o favorito, Rafael, agora? Então, o Vila foi muito mais objetivo. O Atlético começou a tocar a bola, como se estivesse treinando, como se o campeonato goiano não tivesse se iniciado ainda, subestimou um pouco o Vila. O Vila entrou com mais vontade, foi mais objetivo, teve a primeira oportunidade de gol ali com o Fernandão. E minutos depois, o Vila saiu na frente. E só depois da parada técnica, depois dos 25, 30 minutos de jogo, o Atlético começou a apertar um pouquinho mais, criou oportunidades. Mas o Vila Nova fez um primeiro tempo melhor, de um time mais encaixado e mais organizado. O Vila Nova, o Atlético, com dois erros que foram fatais para o Atlético nesse primeiro tempo. Primeiro, duas saídas de bola. Logo a um minuto, o Fernandão quase fez o gol, o Ronaldo fez uma boa defesa. Aos 19, nova saída de bola errada, essa vez com o Alex. E aí, houve a finalização do Fernandão. No rebote, o Alisson fez o gol. O outro erro do Atlético, jogando em linha, jogando pelo meio. Ora, o Igor Magalhães botou quatro homens de marcação no campo do Vila Nova. Ele joga muito pela direita, com o Fernando, com o Igor Bolt e com o Pivô. E aí, dificultou muito para o Atlético as finalizações. Embora o Vaga Nova tenha uma boa finalização, o Baralhas também teve um bom cabeceio e o Luiz Fernando. Mas foram bolas quase da intermediária. Não chegou como chegou com facilidade nas duas falhas do Atlético, que o Fernandão quase fez. Então, o Atlético cometeu essas duas falhas. Saída de bola e atacar pelo meio. Com certeza, o Jair Ventura vai consertar isso para o segundo tempo. Não só vai, como consertou, né, Jair. Durante a parada para a hidratação, ele fez esse reajuste que o Atlético voltou melhor. É aí que eu divido o jogo em duas partes. Até a paragem da hidratação e o pós essa paragem. Até lá, o que se viu foi um jogo bem movimentado, em que o Vila Nova, com duas saídas erradas de bola do Atlético, em que naquela primeira fase de construção, o Vila sobe a sua marcação e consegue recuperar a bola, ficando mais próximo da baliza do Atlético, no qual, aos 19 minutos, Alisson aproveita o rebote. Após essa paragem, o Jair Ventura deve ter falado, Pelo amor de Deus, até quando vocês vão querer ficar saindo jogando, com o Vila marcando sua pressão? Não deu para jogar? Chuta para frente e briga pelas primeiras e segundas bolas. Foi aí que o Atlético conseguiu reequilibrar novamente a partida, tendo oportunidades com o Love em um chute ao minuto 38 e depois com o Gabriel Baralhas em um cabeceio. Jogo aberto, bem movimentado, finalizações de ambos os lados. É assim que esperamos que continue nessa segunda parte. A gente estava falando sobre o meio de campo do Shailon, que a gente está achando ele um pouco devagar. As jogadas do final do jogo que vocês comentaram, o toque do Wagner Love abrindo para a direita lá. Então o Wagner Love está fazendo um serviço de meio de campo, que seria o Shailon que deveria estar fazendo. Então o Atlético tem tudo para melhorar. No primeiro tempo, tomamos o gol numa falha individual nossa lá, nem individual, dupla, do Alex e do Zuleta. Mas o que me impressiona de tudo isso, e mandar um abraço para todo mundo da TBC aqui, é a audiência de vocês. Eu estou impressionado, tanto de gente mandando mensagem. E eu preciso reforçar aqui, é o Thiago Carrígio, o professor Charles Nogueira de Jiu-Jitsu, o Lucas da Goiás Fomento está com a gente, o Donato da Secretaria da Retomada está lá em Campinas, no barzinho do lado do estádio da Tânia, assistindo a gente. O cantor Pado mandou um abraço, mas disse que ele é galo e ele está torcendo, disse que o galo vai para as finais desse ano. O doutor Caio de Freitas está lá com o nosso senador Wilder, assistindo o jogo. E o Gerson do Cinex, que está aqui, nosso vizinho, né, Reginaldo, aqui, que está fazendo um grande festival de cinema semana que vem aqui em Goiânia. Então um abraço a todos aí. E a maioria aqui ou está torcendo para o dragão ou está gorando o dragão. O dragão vai virar no segundo tempo. Muito bem, a audiência é qualificada aqui na telinha da Brasil Central. A gente está vendo imagens ao vivo do Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. Nesse momento, o árbitro André Luiz Castro estava ali próximo à cabine do Vada, naquela verificada, se o equipamento estava ok. Os jogadores já estão ali à beira do gramado para retomar. E segundo tempo, é hora de acionar ele. Alex Rodrigues, está com você, meu amigo. Valeu, Thaís. Vamos juntos, então, para esse segundo tempo, que promete bastante no Onésio Brasileiro Alvarenga. É mais um clássico para você aqui na tela da TV Brasil Central. E já vimos que o Vila vem de novidade. Vila vem com novidade para esse segundo tempo. Já havia mexido no primeiro tempo saindo o João Lucas. E entrando o Juan Christian. E o João Vitor vem aí, hein, Pedro? Isso, o João Vitor vem no lugar do Igor Bolt, que sai com a camisa número 7. Apurei aqui informações em relação ao VAR. Ele funcionou no primeiro tempo, mas a arbitragem teve alguns problemas de comunicação durante a primeira etapa. Pelo que me passaram agora, está tudo certo. Alex? Show de bola. Pedro Henrique Rabelo. João Vitor, que tem 25 anos. É lá de João Pessoa, na Paraíba. Ex-operário de Várzea Grande. Uma aposta do Vila para esse início de temporada, que vai tendo agora a chance no campeonato goiano meio campista. Vai ser novidade do Vila para esse segundo tempo na vaga, então, do Igor Bolt. E aí o Vila, que havia terminado o primeiro tempo com quatro atacantes, volta a ter os três atacantes e três meio campistas. Valeu Wagner Love. Esperando o ok do árbitro do jogo. Dado nesse momento, apita André Luiz Castro. Segundo tempo valendo na tela da TV Brasil Central. Já se apresenta aí o Igor Ribeiro. Faz o passe mais atrás. Até o Alex. Esse é o Adriano. Faz o lançamento. Direto para fora. O zagueiro do Atlético tentando o passe. Arremesso lateral que favorece o Vila pela esquerda no campo de defesa. Está aí o Roberto. Jogador de 33 anos. Estava no novo horizontino na última temporada disputando a Série B do Brasileirão. Esse é o Fernandão. Atacante super experiente. Passagens por clubes tradicionais do futebol brasileiro. O ano passado estava no Tom Benci também disputando a Série B do Campeonato Nacional. Aí o Anderson Conceição. Ralf. Bola pela direita com o Matheus Pivô. Fez o lançamento para o campo de ataque. Vai chegando o Vila. Bola para o Fernandão. Chega primeiro o Adriano Martins. Aí o Juan. Ele vai para o drible. Toque mais atrás. Cruzamento. Tira a defesa do Atlético. Já vai tentando sair ali o Zuleta. Matheus Zuleta. O colombiano. Foi derrubado. Falta para o Atlético fazer a cobrança. Mais uma vez o lance. O Matheus Pivô puxando o Zuleta pela camisa. Tubarão. Bola com Rony. Aí o Alex. Vai saindo para o campo de ataque. Pela bola de lado. Buscando o Igor Ribeiro. Vai substituindo hoje o Guilherme Romão. Que é o titular da lateral do Atlético. Luiz Fernando. Faz o lançamento para dentro da área. Tira de cabeça o Roberto para o Vila. Joga pela linha de fundo. É esse canteio que o Atlético tem para fazer a cobrança. Mais uma vez o lance. Descia ali o Shailon. E o Roberto colocou a bola para fora. Shailon na cobrança. Toque de cabeça. A bola viva dentro da grande área. Afasta Anderson Conceição. lateral para o Atlético. Pelo menos nesses primeiros minutos vai ficando ali no campo de ataque a equipe rubro-negra. Aí o Tigrão roubando a bola. Faz o lançamento. Bola na ponta. Vai em velocidade o João Vitor. Chega primeiro o Rony. Tem cobertura colocando pela linha de lado. O Jair Cardoso Vila voltou com uma mudança para esse segundo tempo. Tirando o Igor Bolt um atacante. Entrando o João Vitor meio campista. Terminou o primeiro tempo com quatro atacantes. Agora volta para a formação tradicional com os três meias e três atacantes. Jair. Exatamente. Porque ele sentiu que o Atlético reforçou o meio campo e começou a ganhar o meio campo. Olha o Vila. Roberto no cruzamento. Bola para a grande área. Chega até o Juan Christian lá do outro lado. Vai para cima da marcação do Igor Ribeiro. Manda cruzamento. Alisson domina. Afasta ali a defesa do Atlético. A briga então vai ficar muito no meio campo viu Alex? Porque também o Atlético joga muito por ali e agora o Vila também. Vila de novo. Com o Alisson cruzamento o Ronaldo segura firme o capitão da equipe do Rio Negra. Vou mandar um abraço aqui para o Divino Coleta e a esposa dele a Clarice que estão nos acompanhando. Divino Coleta meu amigo de muitos e muitos anos torce para o Goiás. Será que está torcendo para um bom jogo aí no clássico, né? Ah, com certeza. Torcendo pelo espetáculo. Está aí Anderson Conceição. Denis Júnior manda o lançamento lá para o campo de ataque. Chega ali o Juan Christian ajeita para o Matheus Pivô mais uma vez o Juan Christian vai chegando o Vila Matheus Pivô chega ali na cobertura o Atlético com o Igor Ribeiro Ronaldo movimentação com o Adriano Martins. Alex Diga aí Danilo O João Vítor que está fazendo a sua estreia hoje com a camisa colorada para quem não o conhece ele que esteve na temporada passada no Operário de Varzegrande disputando o Campeonato Brasileiro da Série D no qual realizou 16 jogos com a camisa do Operário e foi um dos destaques olha o Atlético chegava ali com Wagner Love já pegou o impedimento a arbitragem lá no campo de ataque na tentativa pela esquerda a gente está vendo mais uma vez o Thiago Gomes pegando a irregularidade Danilo Foi um dos destaques do Operário por isso que o Vila Nova foi o buscar está fazendo hoje a sua estreia com a camisa colorada e podendo se apresentar para o torcedor em pleno estádio Onésio Brasileiro Alvarem E ali um pequeno bate-boca entre jogadores do Atlético do Vila também a gente vendo mais uma vez um lance estava bem pedido jogador rubro negro ali na ponta pela esquerda era o Baralhas o Denis Júnior já vai para a cobrança ali no campo de defesa até agora um clássico tranquilo para o André Luiz Castro nenhum lance tão complicado os jogadores se respeitando bastante por ser um clássico está bem tranquilo hein Nadine é isso é um bom sinal quando eu falava quando o árbitro está se posicionando bem em campo e ele mostra se presente tem presença segurança nas suas marcações isso faz com que os jogadores também respeitem mais a arbitragem até o momento a equipe de arbitragem está conseguindo controlar bem a partida e o clássico é sempre mais tenso estaremos de olho até o final aí o Alex fazendo a jogada pelo lado do campo Igor Ribeiro pernas ali do marcador e aí foi derrubado na sequência o Luiz Fernando por isso o jogo está parado no OBA vai lá para a cobrança de falta o Atlético tem pressa Adriano Martins Bruno Tubarão desarmado recuperação da equipe vilanovense no campo defensivo aí o João Vitor Fernando Fernandão fez o giro caído no gramado falta cometida pelo Adriano Martins a gente vê mais uma vez o lance o Adriano chegou atrasado derrubando o Fernandão atacante do Vila Nova campeonato goiano aqui na tela da TV Brasil Central com oferecimento de Juninho Autossom a maior rede de acessórios do país lembrando que o cara do jogo recebe um prêmio da Juninho Autossom um troféu bem bonito do cara do jogo e ainda um presentão da Juninho Autossom o cara do jogo que será definido através da votação que realizamos aqui com os nossos comentaristas e ali o Adriano Martins fazendo o passo com o Baralhas toca a frente vai chegando o Luiz Fernando limpa bem o lance fica de frente para a grande área faz o lançamento buscando o Bruno Tubarão vai ao fundo chega bem a marcação Vila com o Alisson ajudando ali no setor de defesa o autor do gol no primeiro tempo o gol que vai dando a vitória ao Vila Rony passa para o Adriano Martins 1x0 o Vila contra o Atlético Vila Nova que mexeu o Atlético ainda não esperava mudança secretário César Moura o Atlético perdeu o primeiro tempo mas o treinador manteve a escalação esperava sim estava torcendo aqui para a entrada do Daniel vamos ver se ele entra com gás está bem em forma estava jogando a Taça São Paulo a gente está torcendo se entra a molecada para dar um gás a mais vai chegando o Baralhas o toque pelo lado do campo Luiz Fernando no Wagner Love a tabela entre os dois mais uma vez o Baralhas faz o lançamento forte demais a bola vai para fora tiro de meta que o Vila vai fazer a cobrança Alex sim Rafael quem está nos acompanhando é o Arthur Rezende grande jornalista colunista experiente pai do Rogério Rezende esse jogo aí Alex estava na hora da Mendes preparar o Ayrton jogador veloz joga pela direita para abrir mais o jogo para o Atlético o Atlético fica mais tempo com a bola toca mais a bola mas não abre o jogo como deve fazer aí o Bruno Matias fazendo o passe errado o Atlético consegue a recuperação Rony bom passe para o Shailon a bola acabou escapando mesmo assim ele se ajeita tenta o passe erra a sobra ainda do Atlético Bruno Tubarão Shailon em lançamento para dentro da área tenta ali o Wagner Love tira de lá a defesa do Vila com o Matheus Pivô lateral para o Atlético fazer a cobrança Igor Ribeiro Alex todo o time do Atlético no campo de ataque Adriano Martins Dragão vai ficando completamente com a posse de bola nesses primeiros minutos do segundo tempo Tubarão mas o Tigrão está bem posicionado vai roubando a bola como agora ali com o Bruno Matias que já faz o lançamento coloca a bola para correr no Juan Christian ele bate o Ronaldo faz a defesa e já levantou saiu jogando com os pés o goleiro do Atlético faz uma boa escapada do Vila na bola longa para o Juan Christian vai chegando o Atlético de novo Luiz Fernando o passe era curto já vem o desarme bola ainda com o Vila vai saindo o Tigrão roubada de bola do Atlético Rony a todo momento a gente percebe que o Rony domina ele abre os braços ali para os jogadores de frente e acaba tocando sempre para o lado ou para trás está pedido mais uma vez para os jogadores se adiantarem Bruno Tubarão aí o Rony Adriano Martins bola chegando com Igor Ribeiro vai chegando o Atlético Luiz Fernando no lançamento tira Anderson Conceição sobra do Atlético ainda Zuleta fez o drible em cima da marcação fica com a bola o colombiano olha o Atlético Wagner Love tentava uma bicicleta ali o Baralhas e o André Luiz Castro está mandando o jogo seguir Luiz Fernando bom passe o Atlético vai chegando Rony Zuleta caiu na grande área segue o lance vem o Atlético cruzamento Denis Júnior dá um soco na bola ela sobra ainda com o Dragão vai pressionando está querendo o gol de empate Alex lançamento na ponta esquerda Igor Ribeiro foi para o drible tem cruzamento tira de cabeça a defesa do Vila o Fernandão não aguenta mais Alex é o Fernandão sentindo bastante parece-me ali que caiu também o Fernando lá pertinho da grande área jogadores do Vila sentindo bastante a gente está revendo o lance agora a tentativa lá do Baralhas a chegada dele na bola o André Luiz Castro deixou o jogo seguir o Zuleta ficou pedindo um pênalti e teremos as mudanças então Pedro é por enquanto ainda não está confirmado quem vai sair no Vila mas o Apodi que marcou o gol lá no Genevito da Fonseca de cabeça ele vai entrar daqui a pouco no Vila Nova está certo então daqui a pouquinho o Apodi vindo para o jogo com a camisa do Vila o Fernandão estava caído e o Fernando também está aí no gramado é o Fernandão quem sai Pedro é no Vila sai o Fernandão com a camisa número 9 para a entrada do Apodi com a camisa de número 22 e o Atlético também vai preparando mudanças para esse segundo tempo já já Beatriz Mona confirma para a gente essas novidades do Atlético para a sequência desse segundo tempo isso mesmo Alex vai sair vai sair o camisa 13 quer dizer vai entrar o camisa 13 Maguinho para a saída do camisa 6 Igor Ribeiro entrando o camisa 19 Daniel para a saída do camisa 7 Romeu Zuleta Alex agora algo que a gente pode notar e que a gente não entende é que o Atlético mudou a postura completamente agora toca a bola mas com objetividade com aceleração com movimentação dos meio campistas movimentação dos atacantes porque o Atlético não entrou com essa postura o César Moura que acompanha todos os jogos do Atlético talvez ele possa dizer com mais propriedade por que a postura tem que mudar depois que leva o gol já não seria tarde demais se bem que o jogo está aberto e o a gente verificou que mudou realmente foi para cima o Charler começou a aparecer mais a gente vai ver com as mudanças agora ver se dá um gás a mais achei até que estava conversando se o Ayrton ia entrar também mas vai com o Maguinho lá para frente agora é o Maguinho em campo com a camisa número 13 a lateral direita já se posiciona ali pelo lado esquerdo pelo menos no primeiro momento em campo também o Daniel centroavante camisa número 19 entrando no lugar do estreante o colombiano Matheus Zuleta está ali com a bola o Alex levantamento direto para fora linha de fundo tiro de meta que vai ser cobrado pelo Vila Nova ali com o goleiro Denis Júnior campeonato goiano 2024 aqui na tela da TV Brasil Central com o oferecimento da esquina mais charmosa de Goiânia e aparecida esquina 62 já se prepara lá na movimentação Denis Júnior vai com o pé direito manda a bola buscando o campo de ataque do Vila ia lá para a disputa melhor para a defesa do Atlético chega agora afastando o perigo mais uma vez a defesa colorada Daniel ganha pelo alto do Fernando a bola sobra com o Matheus Pivô já faz o passe à frente chegava ali o Apodi na disputa com o Maguinho eles que no ano passado foram companheiros no Goiás na disputa de toda a temporada agora adversários nos adversários do Goiás o Apodi pelo Vila o Maguinho pelo Atlético não só companheiros mas às vezes até disputavam posição né Alex exatamente e agora se enfrentando aí a bola com o Adriano Martins com essa mudança aí entrada do Daniel Daniel vai ser mais fixo na área então e o Wagner logo vai voltar um pouco mais para buscar o jogo aí o Shailon faz a bola chegar lá atrás onde está posicionado o zagueiro Alex bola com o Rony Alex e o Adriano Martins fica com a bola vai chegando o Atlético mais um passe ali pelo lado do campo já sobe a bandeira impedimento marcado do Bruno Tubarão e o Thiago Gomes está bem convicto hein Nadine geralmente pelo menos no campeonato brasileiro a gente está acostumado o pessoal deixar os lances seguirem mas está bem posicionado está atento o Thiago Gomes não está deixando o lance seguir ele está convicto ele marca mesmo né e tem que ser assim assistente quando ele está bem posicionado quando ele tem convicção do lance ele tem que levantar a bandeira não perder tempo não deixar tantos lances para a revisão do árbitro de vídeo o Thiago Gomes marcou dois impedimentos agora na segunda etapa e os dois ele acertou bola com Alisson faz o passe para o Juan Christian vai chegando o Vila cruzamento para a área tentativa era do Apodi a bola passando ali por todo mundo se esforça o Fernando e consegue evitar a saída Apodi já olha para a grande área prefere o toque vai chegando o Tigrão olha o cruzamento em cima do Maguinho a bola vai pela linha de fundo tem escanteio para fazer a cobrança o Vila aí no detalhe o Maguinho estreou na rodada passada Alex está indo para o segundo jogo dele com a camisa do Atlético sim Danilo? é isso que o Vila precisa fazer aliás voltar a fazer o que se viu nos primeiros 15 minutos foi um recuo muito cedo o Vila baixou demais e demasiada suas linhas proporcionando ao Atlético não só a maior posse de bola mas manter a sua posse próxima baliza do Vila Nova o Vila tem que subir no terreno para conseguir estar mais próximo do gol do goleiro Ronaldo Roberto vai para a cobrança do escanteio é o lateral esquerdo do Vila na bola tira de cabeça Wagner Love sobra do João Vitor arrisca de longe a bola vai para fora aí o estreante fazendo o domínio arriscou de longe levou perigo o João Vitor na tentativa de longa distância Baralhas o passe ali na direção do Rony aí o Alex o Atlético vai tentando Maguinho Alex bola chegando até o Adriano Martins movimentação com Bruno Tubarão pela direita 1 a 0 ao placar do clássico gol do Alisson no primeiro tempo aos 20 minutos aproveitando um rebote do goleiro Ronaldo o Vila vai vencendo o Atlético no Onésio brasileiro Alvarenga Luiz Fernando vai procurando o espaço encontra o Rony bem marcado o time atleticano mas vai conseguindo trocar passes Maguinho tenta o lançamento a bola em cima da marcação e aí o Wagner Love comete a falta parado o jogo a falta para o Vila Nova fazer a cobrança um dado curioso também Alex do Maguinho que ele conseguiu representar os 3 grandes clubes da capital no Vila Nova ele realizou 131 jogos com 6 gols e 5 assistências na última temporada nas duas últimas perdão 99 jogos com a camisa do Goiás também 6 gols e 1 assistência e até o momento 2 jogos com a camisa rubro-negra do Atlético Goianiense vai chegando o Vila Roberto fez o lançamento era para o Alisson a bola muito forte vai para fora o tiro de meta vai ser cobrado pelo Ronaldo Goianão aqui na tela da TV Brasil Central com oferecimento de Bom Frigo Carne Suína tem nome Bom Frigo está aí o Bruno Tubarão o Atlético com a posse de bola vai trocando passes no campo de defesa Alex já faz o domínio vai chegando ao campo de ataque tem lançamento direto para fora o Alex está tentando muito essa bola longa e não é a primeira que ele erra no jogo em Jair Cardoso não precisa prestar atenção porque clássico você define em detalhe tanto que o gol que saiu a favor do Vila foi no detalhe na saída de bola errada do Atlético arremesso lateral já cobrado bola para frente o desvio feito ela vai pela linha lateral o arremesso para o Vila fazer a cobrança está ali o Tigrão para fazer a movimentação pelo lado direito a gente vai vendo ali mais uma vez o Matheus Pivô se aproximando se apresentando nesta tarde quente de domingo aqui na capital goiana já manda a bola lá para frente vai se virando por ali tentando jogar do Vila pela direita roubada de bola do Atlético Maguinho recuperação do Vila Fernando já inverte o jogo para o Juan Christian ele vai para o domínio puxa a bola vai ao fundo tem cruzamento chega ali afastando a defesa do Atlético Roberto na sobra está na rede gol do Vila Roberto camisa número 6 na falha da defesa do Atlético o Adriano Martins foi cortar acabou ajeitando e o Roberto soltou a bomba cruzada o chute certeiro não deu para o Ronaldo Roberto com toda sua experiência ampliando o placar para o Vila Roberto camisa 6 2 para o Vila 0 o Atlético Rafael impressionante a qualidade da finalização do Roberto um golaço e a falha da zaga do Atlético nós conversávamos aqui nos bastidores o Shailon ficou olhando observe o Shailon parece que não está acontecendo rigorosamente nada parece que o Atlético não corria perigo Vila faz 2 a 0 Vila é imponente um time muito organizado resultado merecido até agora é o Tigrão consegue mais um gol com o lateral esquerdo Roberto mandando um chute cruzado um bonito gol do Roberto sem chances para o goleiro Ronaldo 2 a 0 Vila Nova no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga e o Atlético vai tentando ali com o Wagner Love ele tenta a jogada foi desarmado André Luiz Castro pegando a falta falta favorecendo o Atlético ali no setor de meio campo já cobrada pelo Adriano bola para o Baralhas faz o passe para o Wagner Love Rony à frente com o Shailon boa bola Bruno Tubarão cruzamento em cima da marcação ela vai pela linha de fundo está aí o Anderson Conceição é escanteio para o Atlético fazer a cobrança mais uma vez a tentativa do Tubarão o Atlético vai no levantamento vai ali para jogar a bola para dentro da grande área o Vila vai assumindo a liderança do campeonato goiano com essa vitória Shailon no levantamento tira de cabeça a defesa do Vila Maguinho faz a ginga em cima da marcação tem levantamento olha o toque de cabeça consegue afastar a defesa do Vila bloqueando o chute do Wagner Love insiste o Atlético olha o chute mais um bloqueio na sequência Anderson Conceição tira de cabeça o Atlético pressiona tenta diminuir o placar vai para jogado olha o lançamento do Bruno Tubarão sobra com o Maguinho arrisca o chute e manda para fora mas o Atlético em cima foram três quatro chutes bloqueados dentro da grande área chegou bem o Dragão agora Jair mais uma vez o Atlético ele chega e chega mas acontece que o Vila faz um bolo ali na área que nas finalizações sempre é bate no zagueiro o goleiro consegue se palmar o Atlético precisa ter mais tranquilidade ele manda no jogo é melhor no jogo ataca mais mais duas falhas dois gols que ele levou ele tem que ter tranquilidade agora na finalização ele está mandando do jogo é o Atlético até está tentando mas bem como Jair disse sempre que chuta bate em alguém hein Danilo verdade né o Vila que está com seu sistema defensivo muito bom jogadores experientes Anderson Conceição que partida hein que tranquilidade bom no jogo aéreo firme no jogo de solo muito bom jogando ao lado de Ralf Fernando passando estabilidade e segurança o Vila Nova muito bem postado e o Roberto que fez o segundo gol do Vila natural de picos no Piauí 32 anos realizou na temporada passada 32 jogos com a camisa do Grêmio Novo Horizontino dos 38 possíveis dentro da Série B fazendo dois gols essa que é a segunda partida dele com a camisa colorada nós vemos aí na tela o jogador Roberto está fazendo uma grande partida e merecedor desse gol Alex é fazendo um gol importante pro Vila que vai vencendo o clássico por 2 a 0 Wagner Love aparece bem ali na cobertura a equipe colorada fica com a bola Alisson e aí um perde ganha danado o clima esquenta um pouquinho trombada pra um lado trombada pro outro tá aí o Rony também o André Luiz Castro vai ali conversando controlando tudo tá bem nesse sentido também o André hein Nadine é ele rapidamente se colocou ali na frente dos jogadores pra controlar a partida a gente sabe que é clássico e qualquer faís que ele pode perder o controle do jogo mas foi bem foi bem proativo ali rápido a bola ali com baralhas o Atlético fica com ela no campo de ataque movimentação pelo lado do campo Adriano Martins Bruno Tubarão dois na marcação passe pro Adriano Martins ele toca a bola ali na direção do Rony o Atlético vai chegando ao campo de ataque mais uma vez faz o lançamento pra direita vai tentando o Bruno Tubarão Shailon Rony mais uma vez com o Tubarão o passe por baixo corte da defesa do Vila Alex era pro Maguinho chega primeiro o Apodi e aí foi derrubado jogou na frente parado o jogo tem falta e vai pintar inclusive o cartão amarelo o Maguinho é quem tava ali na marcação camisa número 13 do Atlético a gente vê mais uma vez segurou o Apodi pela camisa e por isso recebe o cartão amarelo sempre que puxa pela camisa é motivo de cartão Nadine nem sempre isso tudo depende da questão tática se ele impede um ataque ali no caso o Apodi estava mais rápido poderia ter um ataque promissor o árbitro mostrou o cartão amarelo e o puxão foi bem assentoso também por conduta antiesportiva pode ser parou ali a jogada o Maguinho e por isso recebeu esse cartão amarelo o jogador atleticano Rony movimentação para o Shailon aí o Bruno Tubarão mais uma vez com o Rony já vamos caminhando para a reta final do jogo Tubarão bom drible vai chegando o Atlético tem cruzamento para dentro da grande área chega lá o Luiz Fernando faz o domínio leva para o pé direito ajeita na entrada da grande área olha o Atlético chegando Luiz Fernando chega bem a marcação do Vila bloqueando ali na finalização na tentativa do Atlético e aí o André Luiz Castro para o jogo pega a bola favorecendo o Vila chegou de novo o Atlético ali dentro da grande área Danilo Dias e aí na tentativa da jogada demorou um pouquinho para finalizar chegou bem na cobertura o jogador Vila Novense Danilo muito bom o sistema defensivo do Vila em campo hoje Ralf Fernando Anderson Conceição olha só todos atentos o Alex não deixa nem no jogo aéreo nem na bola de solo o sistema defensivo do Vila bem compacto jogadores experientes que está anulando praticamente as ações de Luiz Fernando Wagner Love e companhia o Vila que nos primeiros 15 minutos como dissemos recuou bastante recuou demasiado o Fernandão estava com o tornozelo machucado e depois disso o Vila começou a adiantar sua linha de marcação tendo mais posse de bola nas proximidades do gol do goleiro Ronaldo foi assim que após mais uma falha do sistema defensivo do Atlético Roberto aproveitou finalizou bem no canto contrário do goleiro Ronaldo sem chances para o goleiro atleticano a gente vê que o Vila vem para mais duas mudanças daqui a pouquinho Alex Luciano Naninho camisa número 20 o Estevam com a 18 sim César Moura aproveitar aqui o Coronel Alencar e o Sérgio Vence nossa secretária de saúde mandando um abraço aqui os dois Vila não vence aproveitar a comemoração do segundo gol os dois empolgadíssimos aqui com a vitória do Vila e o Shailo é o exemplo da pré-temporada do Atlético acho que o Atlético está achando igual o Flamengo viajando pelos Estados Unidos jogando só que o campeonato está valendo precisa a turma entrar aí para valer no jogo é o Atlético também preparando ali as suas mudanças para a sequência da partida mais dois jogadores vêm para o campo daqui a pouquinho mudanças que vai fazer o Jair Ventura Alex sim Pedro não um jogador que vai sair é o Alisson já pediu para sair sentindo a câimbras já na coxa esquerda o camisa número 11 o Alisson como você falou vai entrar o Naninho com a 20 e o Estevam com a 18 só que como é a última mudança do Igor tem uma situação porque ele já perguntou duas vezes para o Fernando para ver se o Fernando suporta continuar ou não e agora o Matheus Pivô está sentindo também o joelho direito então tem essa situação da definição do outro jogador que vai mudar a Beatriz também já tem as mudanças do Atlético que já estão sendo realizadas Bia isso mesmo entrando camisa 20 Ayrton que foi pedido citado aí pelo Jair nosso comentarista e saindo camisa 5 Rony entrando camisa 21 Tylon para a saída do camisa 9 Wagner Love mudanças acontecendo então para essa reta final da partida o Rony saindo entrando o Ayrton Wagner Love saindo entrando o Tylon no Atlético o Vila vai mexer daqui a pouquinho também e aí porque essa situação Rafael porque o Fernando está sentindo o Alisson está querendo sair tem muita gente para sair pouca substituição que pode ser feita sem dúvida a gente quase não falou o nome do Fernando concorda Alex? concordo mas a sustentação que ele dá para o meio campo do Vila é algo impressionante a confiança o posicionamento para mim inclusive ele se destaca muito nesse time do Vila teve um lance que ele evitou a saída de bola ali mostra o vigor físico apesar da idade então já dá para perceber que o Fernando ele vai ser muito importante para o Vila nessa temporada e vai saindo aplaudido no carro maca nesse momento ali pelo torcedor torcedor do Vila empolgado com essa ideia do Fernando em campo novamente com a camisa do clube e agora as mudanças serão confirmadas então Pedro e o saindo do Fernando e o Alisson camisa número 25 e a camisa número 11 para a entrada do camisa número 18 o Estevam e o camisa número 20 Luciano Naninho que vinha sendo titular mas para esse jogo foi para o banco de reservas Goianão 2024 aqui na tela da TV Brasil Central com oferecimento de Falone Máquinas onde você encontra de tudo para a sua confecção Alex sim Danilo o Estevam que é um jovem promissor da base do Internacional de Porto Alegre apenas 21 anos já foi campeão brasileiro do Sub-20 da Supercopa do Brasil também da mesma categoria espera-se muito desse jovem que é um jogador que vem de empréstimo da equipe do Inter de Porto Alegre vai tentando o Villa Roberto cruzamento para a área chegou bem ali o Alex a sobra é do Taylon entrou a pouco no jogo tenta o drible ganha o arremesso lateral bola mais atrás com o Alex aí o Baralhas lindo passe no Shailon aqui curtiu para o Baralhas mais uma vez o Shailon Bruno Tubarão Ayrton tenta o drible chega bem Juan Christian na marcação e recupera a bola para o Villa Luciano Naninho tenta o toque a bola espirra na marcação mesmo assim o Villa consegue mandar para frente o Alex quase se complica ali com o Apodi o Marquinhos sim Rafael sabe o que está aparecendo está aparecendo foi o Villa que subiu para a Série A e o Villa permanece na Série B é impressionante a diferença entre os dois times até agora o Villa faz uma partida pragmática muito boa jogando pelo resultado e anima muito o torcedor para a sequência da temporada é está jogando bem na marcação ali o Villa principalmente no setor de defesa nas oportunidades que conseguiu criar mandou duas para a rede e vai vencendo o jogo pelo placar de 2 a 0 vai o goleiro Denis Júnior faz o lançamento buscando o campo de ataque a bola fica como Atlético contava Ayrton dá um arremesso lateral o Villa técnico Jair Ventura fica ali com a bola esperando a chegada do Roberto e aí bacana o cumprimento do Jair bom jogador que fez o segundo gol do jogo segundo do Villa Bruno Tubarão tenta jogar do Taylon bola para o Shailon e aí o lançamento mas a arbitragem pegou a falta no lance anterior em cima do Taylon aí o Atlético com o Taylon e com o Shailon no meio campo dá para fazer uma dupla sertaneja aí né Shailon e Taylon aí lá o Bruno Tubarão fez o domínio manda a bola mais atrás aí o Adriano Martins fez o passe buscando no campo de defesa o Alex Maguinho toque a frente para o Taylon de primeiro Luiz Fernando se apresenta fazendo a movimentação mais atrás o Atlético vai rodando a bola vai procurando o espaço está perdendo o jogo um para o Tigrão não dois para o Tigrão zero dragão bola ali com o camisa número dois Tubarão Adriano Martins Alex Adriano fez o giro a bola à frente Shailon passe na ponta pela direita está aí o Ayrton vai para o cruzamento chega afastando o perigo o Estevam sobra do Tubarão bom passe para o Shailon ele rola para o Daniel que bate está na rede gol do Atlético Daniel camisa número 19 fazendo valer a lei do ex é cria do vila marca pelo dragão Daniel o centro avante que brilhou na copinha recebeu do Shailon e na cara do goleiro mandou para o fundo da rede o dragão diminui no anésio brasileiro Alvarenga é gol de Daniel dois para o vila um para o Atlético gol do Daniel aí Jair é o que nós estávamos pedindo dar chance para os garotos dar chance para o pessoal prata da casa viu a categoria do Shailon no lançamento da bola e ele deu toque de primeira tirou o goleiro da jogada e tocou no canto o jogo agora vai pegar fogo o Atlético já estava atacando muito procurava o primeiro gol agora vai com tudo para cima do empate e tenta ali o cruzamento para a grande área tira a defesa do Vila Nova fica com a bola o passe é do João Vitor para o Apodi vai na velocidade chega primeiro Ronaldo já faz a movimentação a bola caindo ali com o Maguinho Taylon faz o lançamento a inversão de jogo é para o Ayrton o Atlético vai chegando ele tenta o drible cai no gramado pede a falta André Luiz Castro está parando o jogo rapaz e o sistema de irrigação ligou ali rapidinho mas já já saiu alguém apertou um botãozinho sem querer ali e agora o lance entre o Roberto e o Ayrton a falta marcada pela arbitragem campeonato goiano 2024 com oferecimento de papelaria tributária onde cada um tem o seu papel a nossa expectativa se confirma hein Alex melhor jogo para mim do campeonato até agora e esse final vai ser letrizante promete bastante essa reta final de jogo e claro você torcedor pode participar com a gente pelo Youtube TV Brasil Central a hashtag eu quero a camisa do Tigrão hashtag eu quero a camisa do Dragão no pós-jogo serão duas camisas de cada para você se chegarmos a 410 mil inscritos no nosso canal aí serão três camisas de cada time então se inscreva participe que no nosso pós-jogo com a Thaís Freitas tem um sorteio para você vai para a falta o Atlético Shailon na cobrança ele bate em cima da barreira a bola voltando ali para o próprio Shailon já tem o lançamento para dentro da grande área vai chegando o Dragão Daniel no chute o Atlético consegue o escanteio o Dragão vai para cima vai tentando o gol de empate vai lá na movimentação o Shailon camisa número 10 a gente está vendo aí no detalhe vai lá na movimentação lançamento feito tenta de cabeça a equipe rubro negra e consegue mais um escanteio está aí o Denis Júnior orientando os jogadores do sistema de defesa do Vila Nova do Tigrão e aí o Shailon vem o Atlético bola para a grande área o desvio de cabeça tenta indo o Ayrton a arbitragem já para o jogo pegando a irregularidade no ataque do Atlético aí o assistente já levantando a bandeira o Thiago Gomes o Daniel Alex o Daniel Alex que na Copinha São Paulo recentemente em cinco jogos fez seis gols e uma assistência é uma jovem promessa que o Jair Ventura está acreditando muito nesse atleta jogou de titular na última partida diante da Precidência teve a sua oportunidade e hoje novamente entrando na partida em poucos minutos já descontou fazendo o primeiro gol dele no elenco profissional nessa temporada de 2024 é o Daniel no momento do gol até falava cria do Vila ele surgiu na base do Vila onde fez alguns gols foi negociado com um Atlético ainda bem jovem ali com 16 anos se não me engano e aí desde então jogando hora no profissional hora na base da equipe atleticana a bola aí com o Vila Estevão dentro da grande área faz o drible limpa bem olha o chute do Naninho para a defesa do Ronaldo pegou forte na bola o Naninho mas não conseguiu tirar tanto ali do Ronaldo e agora o sistema de irrigação de novo ligado a bola aí com o Shailon vai pela linha lateral e aí o André Luiz Castro para o jogo o correto é parar é fazer o que nessa situação hein Nadine Bastos quando não interfere no jogo que seria a bola estava nessa lateral do campo e o sistema de irrigação ligou na outra lateral o árbitro geralmente deixa o single jogo mas na paralisação ele pede já para que se reestabeleça ali que aí o sistema de irrigação seja parado para voltar a bola vai chegando o Vila Estevão bola a bola para o Juan Cristian ele já domina já vai para o drible grande jogada vai em direção a grande área olha o gol do Vila Juan Cristian Ronaldo defende na sobra de bola vai ali para afastar o perigo a defesa do Atlético recebe a falta Luiz Fernando parado o jogo a falta para o Atlético fazer a movimentação Poianão 2024 com oferecimento de pneus express quilômetros a frente aí chegando o Atlético Luiz Fernando minutos finais do jogo que prometem bastante está equilibrado o clássico dois para o Vila um para o Atlético é Tigrão contra Dragão tentava ali o Daniel chegou o Roberto colocando pela linha lateral daqui a pouquinho vou querer saber dos nossos comentaristas quem foi o cara do jogo já podem ir pensando e o Atlético está mexendo Beatriz isso mesmo Alex entrando camisa 17 Haldney para a saída do camisa 8 Gabriel Baralhas última mudança feita pelo técnico Jair Ventura mexendo no meio campo colocando Haldney Shailon tomada de bola do João Vitor passa para o Luciano Naninho chega a primeira marcação do Atlético com o Alex colocando a bola pela linha de lado aí o Juan Christian um detalhe para você o atacante o atacante vilanovense que vai chegando ali para fazer a movimentação e aí o pessoal do Vila Nova bem nervoso aparentemente com o Baralhas certamente passou ali deve ter acontecido alguma provocação não sim Pedro é justamente no momento em que ele saiu o Baralhas fez sinais ali para a torcida do Vila e aí como o jogador do banco de reservas principalmente o Fernandão viu na hora que passou em frente o banco de reservas do Vila Nova jogadores reservas do Vila foram para cima do Baralhas o Fernandão deu até um totózinho no tornozelo direito do Baralhas a gente viu na imagem aqui recuperado o nosso keyplay e o nervosismo dos jogadores do Vila o pessoal tirando ali os jogadores do Atlético o Zuleta o Baralhas é o clássico a reta final e é só o primeiro entre Atlético e Vila Nova nesta temporada de 2024 eles que podem voltar a se enfrentar no mata-mata do Goiânia a Beatriz me chamou com o tempo de acréscimo serão mais nove minutos Beatriz isso mesmo Alex nove minutos de acréscimo o Nadine Bastos ficou de bom tamanho eu achei que ele ia acrescentar uns sete minutos a gente teve a paralisação para atendimento do Fernandão as substituições mas ele foi um pouquinho mais generoso colocou nove minutos e a bola ali com o Juan Christian vai para o drible mais um ele manda para a grande área tira Alex sobra do Estevão e aí uma dividida mais feia um lance mais feio entre o Estevão e também o Alex os dois jogadores sentindo bastante o Alex leva a mão ali na canela a gente percebe na perna direita o Estevão lá no tornozelo praticamente ali no pé direito também os dois jogadores caídos no gramado o Jair Cardoso eu preciso saber de você quem foi o cara do jogo rapaz eu olhei aqui tentei tentei olhar aqui rapaz o Fernandão foi muito bem mas já foi substituído mas pela participação rapaz do Fernandão há um minuto ele já chutou uma bola para gol depois chutou o Ronaldo deu rebote e o Alisson marcou vou ficar com o Fernandão e a gente está revendo o lance o cartão amarelo aplicado para o Estevão camisa 18 do Vila Nadine sua avaliação desse lance correta a aplicação do cartão amarelo porque o Estevão ele chega atrasado levanta demais a perna ele dá uma solada ali no Alex o cartão amarelo foi bem aplicado terceiro do jogo segundo do Vila Nova então o voto do Jair Cardoso para o cara do jogo é para o Fernandão o Atlético tenta lançamento a bola direto para fora o Rafael Vasconcelos o cara do jogo concordo com o Jair o Fernandão foi muito bem fez a jogada do gol e foi uma jogada difícil porque ele teve que dominar a bola antes brigar pelo lance o Roberto também jogou muito bem fez gol o Alisson ele complementou mas quem deu uma personalidade ainda maior para o time do Vila foi o Fernando esse cara entrou arrombou o time desempenhou o papel tático muito bom então para mim o Fernando merece o troféu de cara do jogo tá o voto para o Fernando então do Vila Nova que estava ali tentando a jogada de ataque recuperação do Atlético bola para frente já manda ali para o campo ofensivo o Dragão vai tentando do jeito que dá colocaram essa bola lá no campo de ataque mas o Tigrão se defende bem está se segurando bem segurando essa vitória pelo placar de 2x1 e agora o chutão de longe o João Vitor estava ali meteu o pé na bola joga pela linha de fundo e o Atlético vai com ela para o ataque Rony que já saiu Roudney está por ali manda a bola com o Shailon faz o passe para o Ayrton a devolução no Shailon daí para o Adriano Martins esse é o goleiro Ronaldo manda a bola lá para o campo de ataque tira de cabeça a defesa do Vila colocando em arremesso o lateral Danilo Dias rapidinho quem foi o cara do jogo um jogador que fez 562 jogos na Europa com passagens pelo Futebol Clube do Porto Sevilla da Andaluzia na Espanha Galatasaray na Turquia e também o Manchester City na Inglaterra a volta dele o número 25 e ídolo do Vila Nova Fernando Francisco Regis bola com o Ayrton ainda cruzamento direto para fora secretário César Moura quem foi o cara do jogo por enquanto Fernando Vila mas vamos ver se a gente empata até o finalzinho para escolher outro então tá bom três votos aí para o Fernando fica sendo o cara do jogo Alex diga aí Rafael agora olha a tabela do campeonato goiano o Atlético está na oitava colocação ou seja 315 minutos para o time acordar porque o Atlético só jogou nesse segundo tempo e ainda tá perdendo por 2 a 1 vem chegando o Vila bola lá para frente para o Luciano Naninho chega primeiro o Adriano Martins bola com o Ronaldo Alex o passe ali de lado buscando o Adriano Martins faz a movimentação ali com o Ronaldo do Sim Pedro lógico que a gente não torce para isso mas já vejo a movimentação aqui do policiamento no gramado porque o clima está quente entre os dois bancos de reserva e mais uma vez o sistema de irrigação ligado quem atentou para esse detalhe da briga aqui foi o nosso presidente Reginaldo Júnior Alex é e o sistema de irrigação ligado de novo e o Atlético no campo de ataque Bruno Tubarão faz o passe mais atrás o André Luiz Castro para o jogo e fica ali aguardando e aí o nervosismo ali do Alex por exemplo pegou uma pecinha que estava ali já jogou para fora do campo e o André Luiz Castro vai fazer a devolução da posse de bola Adriano Martins bola do Haldney para o Ayrton o Atlético vai chegando cruzamento é rasteiro tenta Luiz Fernando chega bem a marcação Vila Novense bola com Bruno Tubarão ainda tem jogo pela frente Haldney Tubarão o lançamento a bola forte demais vai pela linha de fundo o tiro de meta vai ser cobrado pelo Vila vai o goleiro Denis Júnior 52 minutos e meio no segundo tempo a arbitragem prometeu o jogo pelo menos até 54 2 para o Vila 1 para o Atlético é a quarta rodada do Goianão você acompanhando aqui na tela da TV Brasil Central daqui a pouquinho tem o nosso pós-jogo os nossos repórteres acompanhando tudo dentro de campo conversando com os principais personagens da partida tem o troféu que vai ser entregue ao cara do jogo o volante Fernando aqui na eleição feita pelos nossos comentaristas tem também as entrevistas com os treinadores opinião e muito mais os melhores momentos do jogo está imperdível o nosso pós-jogo e ainda sorteio de camisa do Vila de camisa do Atlético para você que está nos acompanhando pelo YouTube dá tempo de ir lá no chat e participar olha a hashtag aí para você está chegando o Vila Estevão aperta a marcação ali o Atlético tentava o arremesso lateral mas a arbitragem pega favorecendo o Vila vai gastando os segundinhos que faltam nessa reta final de jogo já se prepara lá o Matheus Pivô para fazer a cobrança do arremesso lateral camisa número 2 do Vila o ex-jogador do Sampaio Correia manda a bola para a entrada da grande área faz ali a proteção Vila vai conseguindo manter a posse de bola Estevão tira bem pertinho da bandeirinha descanteio a bola sai em arremesso lateral e aí o clima esquenta entre o Luiz Fernando o Matheus Pivô os jogadores se estranhando ali na reta final o Ralf chega lá para conversar também com o Luiz Fernando a arbitragem dando mais um minutinho então valeu Beatriz iremos pelo menos até 55 Alex uma curiosidade se persistir esse resultado de 2x1 para a equipe do Vila Nova terminava a quarta rodada no ano passado de 2023 o Atlético na liderança com 10 pontos 4 jogos 3 vitórias e apenas um empate e o que se vê agora é um time na oitava posição com um sistema ofensivo que na altura tinha 10 gols e até o momento tem apenas 3 é a temporada ruim que o Atlético começa nesse início do campeonato goiano Bruno Tubarão caiu no gramado mas não teremos tempo para mais nada apita o árbitro André Luiz Castro pela última vez no jogo vitória Vila Novense no Onésio Brasileiro Alvarenga 2 para o Vila Alisson e Roberto 1 para o Atlético gol do Daniel e aí o Jair Ventura está ali mostrando o relógio para o André Luiz Castro faltavam alguns segundinhos a bola estava ali no meio campo é mais polêmica hein Nadine? o que não tivemos de polêmica no jogo inteiro tivemos nos últimos minutos de fato faltava 30 segundos aqui pelo relógio da transmissão não sei o André está mostrando no relógio dele ali para o Jair Ventura mas a polêmica foi por 30 segundos a gente tem que ressaltar que a arbitragem foi muito bem no jogo que não tivemos nenhum lance polêmico na verdade durante os 90 minutos é e o torcedor do Tigrão vai fazendo a festa vitória importante e eu vou com você aí no gramado Beatriz aqui ao meu lado o Rony Rony o Atlético conseguiu diminuir no segundo tempo marcou o gol pressionou Vila Nova mas não saiu com os 3 pontos o que faltou para hoje o Dragão conquistar a vitória a minha opinião acho que acredito que vocês também viram a gente ficou mais com a bola a gente jogou melhor infelizmente a gente erramos e erramos né clássico é complicado se você errar se toma gol e faltou isso faltou errar na hora de na hora de acertar a gente acabou errando demos dois gols para ele jogamos melhor faltou definir fazer o gol né tem um mérito deles também mas acredito que a gente jogou bem melhor foi superior infelizmente a vitória não veio continuar trabalhando para melhorar Obrigada Rony agora o Pedro Henrique Rabelo com cara do jogo daqui a pouco daqui a pouquinho Alex ele está vibrando comemorando com o seu torcedor o Fernando e todo o elenco colorado tá certo Pedro Henrique Rabelo Beatriz Mona aí no trabalho de reportagem no aguardo do Fernando e vai lá cumprimentar o torcedor Vila Novens que compareceu em grande número fez uma festa bonita e viu o time vencer mais uma no campeonato goiano vencer o clássico contra o Atlético o Atlético que chega ao segundo clássico segundo sem vitória empatou com o Goiás no final de semana passado agora perde para o Vila Nova pelo placar de 2x1 tem ainda o clássico com o Goiânia nessa primeira fase do campeonato estadual e no ano passado lembro que tivemos uma surpresa inclusive nesse jogo Goiânia e Atlético um jogo com muitos e belos gols no estádio Olímpico Goiânia naquela oportunidade saiu vitorioso então dragão aí já precisando encaixar uma sequência de vitórias nesse início de temporada já o torcedor do Vila Nova está contente com o seu time que vence a segunda consecutiva no campeonato goiano a terceira em 4 jogos perdeu só para o Anápolis na segunda rodada e o torcedor do Vila vai fazendo a festa é o líder do Moianão 2024 pelo menos nessas 4 primeiras rodadas o Tigrão vai assumindo a ponta da competição e os jogadores se cumprimentando aí os dois goleiros chegou participações brilhantes no jogo Ronaldo também o Denis Júnior quanto foi exigido e a bola é sua Pedro Henrique Cabelo com o cara do jogo eleito pela nossa equipe de transmissão aqui na TV Brasil Central Fernando antes de você receber a premiação como é que está o coração você falava na sua apresentação que esse era talvez um dos maiores desafios da sua vida depois dos primeiros 90 minutos como é que está estava ansioso pelo jogo pela ré-estreia feliz demais porque é o clube do meu coração feliz por poder dar essa alegria à minha família que é Vila Novense então foi uma estreia espetacular ainda principalmente ganhando em cima do rival chega só um pouquinho para cá Fernando Marcelão da Juninho Out Service passando o prêmio de cara do jogo para o Fernando Marcelo o que ele vai ganhar? Fernando parabéns pela atuação pela vitória show de bola você vai ganhar esse lindo troféu aqui oferecimento da Juninho Out Service parabéns e além do troféu você vai ganhar essa central multimídia para você colocar no seu carro tá bom? vamos te esperar na loja da Praça do Cigano só ir lá e instalar a central multimídia fechado meu irmão? obrigado amigo tudo de bom obrigado um abraço Fernando primeiro jogo já recebendo o cara do jogo lá no estúdio o Jair o Danilo Dias o Rafael Vasconcelos o Alex Rodrigues elegendo aí você como o cara do jogo e aí? mandar um abraço para todos eles eu acho que foi a equipe toda a equipe toda foi muito aguerrida subimos sofrer num momento difícil o Atlético é uma grande equipe sabe jogar é uma equipe que já está construída nós estamos em construção ainda mas fomos uma equipe aguerrida tentamos pressionar e depois conseguimos os gols fomos eficazes e conseguimos a vitória Vila Líder Vila Líder e agora é permanecer parabéns Fernando obrigado um abraço Fernando Marcelão vem cá sempre a Juninho premiando o pessoal com a vitrificação hoje um prêmio diferente é para mostrar que a loja tem muita coisa isso aí além da vitrificação temos central multimídia presenteamos o Fernando com a melhor tecnologia de central multimídia você que quer mais tecnologia dentro do seu veículo procure uma das lojas temos 15 unidades e possui a sua linda central multimídia é isso Juninho Altsércio parceiro da TV Brasil Central nesse campeonato goiano e Juninho eleito Juninho não Juninho também é o cara né Juninho é o cara mas o Fernando eleito o cara do jogo para Vila 2 Atlético 1 Alex beleza valeu Pedro Henrique Rabelo trazendo aí para a gente essa participação importante do volante Fernando de volta ao Vila Nova e a gente vai encerrando o trabalho dentro de campo dentro das quatro linhas ali para dar início ao nosso pós-jogo com o show do Goianão que está começando e já vamos conferir na sequência os melhores momentos primeiro lance de jogo o Atlético falhou na saída ali na defesa e Fernandão obrigou o Ronaldo a fazer grande defesa mais uma tentativa no jogo Luiz Fernando chutou e Denis Júnior em dois tempos pegou para o Vila Alex errou na saída de bola Fernandão chutou Ronaldo soltou e Alesson fez um a zero Vila mais uma vez o gol de Alesson abrindo o placar no Oba o Atlético foi ao ataque Wagner Love obrigou Denis Júnior a fazer grande defesa mais uma vez a tentativa de Wagner Love mais uma chegada do Atlético entrada da grande área Baralhas tentou a jogada a bola sobrou com Shailon que chutou teve desvio ela foi pela linha de fundo mais uma vez a tentativa de Shailon para o Atlético o Dragão chegou de novo Bruno Tubarão fez o levantamento na grande área e Baralhas cabeceou para fora perdeu grande chance o camisa 8 do Atlético veja aí a boa jogada de Bruno Tubarão mais uma chegada do Atlético já é segundo tempo Luiz Fernando no levantamento Roberto jogou para fora o Shailon fechava ali na segunda trave o zagueiro do Vila preferiu não brincar não correr o risco e o Tigrão chegou Roberto mandou para Alisson ele fez o cruzamento Ronaldo segurou firme mais uma vez a chegada do Vila Nova e a defesa do Ronaldo chegada do Tigrão Juan Christian chutou Ronaldo defendeu aparecendo bem aí o goleiro atleticano mais uma chegada do Atlético dentro da grande área Zuleta caiu no gramado ficou querendo pênalti nesse lance aí na sequência Dennis Junior deu um soco na bola cobrança de escanteio do Vila afastada pela defesa do Atlético na sobra João Vitor mandou pela linha de fundo chegada do Vila Juan Christian foi para o cruzamento Adriano Martins ajeitou mal e Roberto mandou para a rede gol do Vila Nova fazendo 2 a 0 no Oba o Atlético chegou com Bruno Tubarão o passe para o Shailon que tocou para o Daniel na cara do goleiro diminuir para o Atlético aí o gol do Dragão o gol do garoto Daniel tirou bem do goleiro Dennis Junior mais uma vez para você acompanhar o passe do Shailon e o gol do Daniel toda a vibração do garoto atleticano mas ficamos nisso Vila Nova 2 Atlético 1 Thaís é isso aí Alex Rodrigues e com esse resultado a gente já chama a classificação de momento do campeonato goiano o Vila está liderando com 9 pontos em segundo lugar o Goianésia com 8 em terceiro Goiânia com 7 quarto lugar o Goiatuba também com 7 pontos em quinto lugar a Aparecidense com 6 pontos em sexto Goianésia também com 6 pontos na sétima colocação vem a Raposa do Sudoeste a Jataiense com 6 pontos em oitavo lugar o Atlético Goianiense com 4 pontos mesma pontuação do Anápolis que é o nono em décimo Iporá com 2 vice-lanterna é o craque com 2 pontos e na lanterninha do campeonato temos a equipe do Morrinhos também com 2 pontos 1 e na tabela de classificação o Goiás não está na tabela de classificação então vou pedir uma produção para a gente corrigir corrigir também a pontuação do Morrinhos que tem apenas 1 pontinho estava ali 2 o Goiás está na terceira colocação não é isso Danilo? isso até o presente momento terceiro lugar atrás Goianésia que venceu hoje o seu jogo por isso que acendeu a segunda colocação muito bem pessoal esse foi o clássico que tivemos hoje o Vila Nova vencendo o Atlético um jogo quente ali dentro de campo Nadine Gonçalo Bastos eu queria por favor saber a sua opinião do trio de arbitragem hoje o André Luiz Castro auxiliado pelos amigos de apito lá o Thiago Gomes e o Hugo Corrêa Nadine Thaís na minha opinião fizeram uma excelente arbitragem até porque se trata de um clássico a gente sempre sabe que é muito mais tenso para o árbitro a tensão dentro de campo a rivalidade não é só um cansaço físico mas o cansaço mental também da arbitragem um jogo um jogo tipo como esse né e a única reclamação que tivemos foi no finalzinho do jogo em relação aos acréscimos eu até tinha falado em sete minutos o árbitro foi mais generoso do que eu deu nove minutos depois ele acrescentou mais um minuto do qual reclamaram da falta de 30 segundos mas eu acho que até é injusto reclamar isso da arbitragem num clássico como esse que não tiver tivemos nenhum lance polêmico o hábito de vídeo não precisou ser acionado então na minha opinião a arbitragem fez um ótimo trabalho sim na tarde de hoje Thaís Adine nesses 30 segundos ali você sentiu que estava começando a ficar bem quente o clima dentro de campo o André Luiz talvez tenha pegado esses 30 segundos e encerrado logo para evitar a confusão porque a gente viu que estava bem quente eu vou ser bem sincera com você eu já teria terminado o jogo na lateral do campo no momento que começou aquela confusão onde ele já tinha dado os nove minutos quando ele deu um minuto a mais até me surpreendeu aqui para evitar qualquer tipo de confusão num clássico como esse eu acho que o jogo já estava meio que decidido eu já teria terminado na lateral do campo mas ele ainda acrescentou mais um minuto e conseguiu apenas 30 segundos mas eu acho que isso não é motivo para reclamar da arbitragem muito bem Nadine deixa eu só fazer uma pergunta curiosa que realmente eu não sei a resposta e está aí nossa especialista que é melhor comentarista de arbitragem do Brasil não apenas entre as mulheres mas entre todos Nadine o juiz se ele quiser ele pode dar 30 segundos ou tem que ser número cravado um minuto a mais dois minutos três quatro minutos o que você diz para a gente Nadine ele pode acrescentar o tempo geralmente que foi perdido ali na placa até fica difícil de acrescentar 30 segundos geralmente ele acrescenta um número redondo realmente está aí matada a curiosidade Rafael valeu Nadine obrigada pela participação até a próxima transmissão sigo agora com a classificação do Goianão correta na tela para você a gente viu depois desse clássico o Vila liderando agora com nove pontos Goianés em segundo com oito Goiás terceiro com oito pontos o Goiânia é o quarto com sete Goiatuba quinto também com sete a Aparecidense aparece ali na sexta colocação com seis pontos a Jataiense é a sétima com seis o Atlético é o oitavo colocado com quatro pontos o Anápolis está em nono também com quatro pontos e Porá é o décimo craque vice-lantera com dois e o Morrinhos lanterninha com um ponto meninos o que surpreende né Thaís Freitas é olharmos essa tabela na quarta rodada de dois mil e e quatro e fazermos um comparativo remetendo a dois mil e e vinte e três aonde vimos o Atlético sendo protagonista do campeonato goiano no qual se tornou bicampeão e o que se esperava dele é que novamente voltasse a ser esse protagonista de dois mil e vinte e quatro assim como foi em vinte e dois e vinte e três na altura tinha dez pontos em quatro jogos apenas um empate esse mesmo diante da equipe do Vila Nova o que se vê é um time na oitava posição nesse momento e o outro seu rival na primeira colocação e Rafa o Vila Nova nessa mesma jornada do ano passado estava na sétima colocação invertidos os papéis campeonato em total aberto não vejo o Atlético sendo protagonista nesses jogos que já nos mostraram diante do Goiás da Precidência e propriamente hoje diante do Vila Nova é verdade que é muito cedo ainda para fazermos o análise poucos dias de campeonato poucos dias de treino mas o que se esperava remetendo ao ano passado era muito mais desse elenco rubro negro e eu acho que a tabela do campeonato traduz o que tem acontecido em campo até o presente momento o Vila Nova é o melhor time da competição fez uma partida estupenda contra o Atlético no que diz respeito ao pragmatismo a jogar pelo resultado ou seja buscou o gol ali no início fez o gol soube sofrer como diz o Fernando não satisfeito fez o 2x0 houve um vacilo ali um apagão depois que o Fernando saiu o meio campo ficou um pouco desajustado levou um gol mas poderia ter feito o terceiro então queria destacar muito o trabalho do Vila Nova que houve uma depressão ali naquele jogo contra o ABC mas a diretoria não abaixou a cabeça o time continuou animado a diretoria acreditando e o Vila começa muito bem talvez nos últimos 10 anos é a temporada que o Vila começa mais encaixado com grandes contratações pontuais com técnico que também é promissor então essa vitória do Vila tem que ser muito valorizada olha a questão do Atlético ele vai se recuperar no campeonato ele tem time para isso o que o Atlético a gente esperava dele esperava até uma liderança nessa altura do campeonato que ele é o nosso representante na Série A os maiores investimentos são do Atlético agora tem que ter um pouquinho de tempo por exemplo o Zuleta que estreou hoje ele tem que melhorar muita coisa ainda o próprio Rony que agora joga a segunda vez entrou no decorrer do jogo hoje sai no decorrer do jogo sabemos a categoria desse jogador sabemos que ele jogou em times grandes ele tem muita coisa para dar e o próprio Wagner Love precisa desencabular precisa começar a marcar gols já o Vila Nova surpreendeu com essa contratação do Fernando essa contratação do Fernando parece que pode mudar os rumos do campeonato goiano tal a diferença técnica que foi a chegada do Fernando para o Vila Nova então é muito cedo ainda para o pessoal do Atlético chorar e é muito cedo ainda também para o pessoal do Vila Nova vibrar achar que já vai ser campeão tem muita coisa ainda pela frente eu queria lembrar o ano passado o Atlético começou bem mas depois ele caiu na primeira fase do campeonato ainda chegou a perder do Goiânia aí teve mudança pesada no time então costuma acontecer isso também para os lados de Campinas esse começo de campeonato até porque a paciência do Adson Batista é do tamanho de um grão de mostarda ninguém está dizendo para ele demitir treinador que eu acho que o Jair Ventura é extraordinário ele foi o responsável pelo acesso o César mas o Adson Batista ele vai bater a mão na mesa o que você acha? acho que vai liga alguns alertas a gente falou do jogo do Chalho eu acho que é emblemática a imagem do segundo gol realmente a desatenção do time no momento que era para ficar um pouco mais atento estava um gol só de diferença naquele momento então tem que ficar um pouco mais ligado eu acho que às vezes liga um alerta para o Adson trazer uma sombra para o Chalho para fazer movimentar mais esse Atlético mas a gente vê que o Atlético que está se preparando para a Série A não está tão bem e o Vila que está se preparando para a Série B está em um caminho bom o Fernando mudou bem o padrão do Vila e a gente sabe tanto que é importante o meio de campo reunir as deixar arrumadinho e o Fernando arrumou e eu preciso só terminar de dar meus abraços todo mundo entrou Carlos Patrício e Suzana Patrício estão os dois assistindo Rafael Feitosa está do lado do governador quase todo dia mandou um abraço para nós aqui a Alessandra da CGE que fica fiscalizando a gente o dia inteiro está aqui e a Atlético ela falou já apertar o Reginal durante a semana porque não deu certo e um abraço a todos que tiveram que o Chiquinho do Ceremonial do governador também mandou um abraço para a gente aqui parabéns pela transmissão transmissão é excelente ainda bem que não teve problema no final do jogo o jogo terminou bem mas eu acho que é olhar agora não é desespero como foi dito o Jair falou não é desespero ainda precisa organizar muita coisa mas se liga alguns alertas algumas posições se não está funcionando agora no Goianão no Brasileirão não vai funcionar também o governador Ronaldo Caiado também sempre muito atento as nossas transmissões muito obrigado Daniel Vilela sempre participando presidente da Assembleia Bruno Peixoto sempre participando das nossas transmissões Pesla você falou do Chayla acabou de renovar o contrato teve o vínculo estendido mas já está precisando sim de uma sombra ali na equipe do Atlético fora o Chayla fora o meio campo quais as deficiências que você observou hoje nessa equipe do Dragão que você acha que deve sim buscar ali no mercado mais peças o que o Leandro o Rafael falou que a gente sempre acompanha a gente viu nos treinamentos que o Atlético se preparava para jogar com dois meias dois atacantes e dois meias não tem então está jogando com três atacantes treinou o campeonato com dois meias dois atacantes não tem está só o Chaylon lá no ataque estava jogando os três o Wagner Love não entrou no campeonato ainda eu acho que está bem o perfil dele no final do campeonato brasileiro ano passado pelo esporte quando ele perdeu até a titularidade então acho que já era bom começar a trabalhar o Daniel pôr o Daniel para jogar desde o começo o Taylon que entrou depois no finalzinho no jogo contra o Goiás ele entrou bem movimentou bem o jogo então acho que às vezes é hora do Jair dar uma mexida na turma lá colocar quem está fora para jogar e ligar o alerta de todo mundo porque do jeito que está o Atos vai ter que contratar muita gente para o Brasileirão ainda muito bem vou chamar você que está assistindo a gente pelo canal oficial da Brasil Central no Youtube lembra de se inscrever bater nos 410 mil três camisas oficiais sorteadas aqui hoje sobe lá no chat ao vivo a hashtag eu quero a camisa do Tigrão ou eu quero a camisa do Dragão que no final aqui da nossa transmissão a gente traz quem vai ser o sortudo ou a sortuda que vai levar esse presentão para casa tá bom bom meninos sorteio está lá no Youtube enquete também estava lá a gente fez uma pergunta qual é o seu palpite para esse jogo 59% respondeu que é da Vila Nova 28% respondeu que é da Atlético Goianiense 12% acreditou que ia dar empate tivemos mais de 12 mil votos nessa enquete muito obrigada pela participação de todo mundo que acompanha a transmissão aqui na TV Brasil Central mas a rodada do Goiânia não está aí tivemos mais jogos hoje e a gente traz os gols para você nesse momento a gente vai mostrar o jogo Goiatuba e Jataiense com a narração de Alex Rodrigues e o Goiatuba marcou o gol do jogo finalização certeira após a boa troca de passes Marcos Paulo mandou para o fundo da rede vitória do Azulão jogando em casa gol do centro avante Marcos Paulo Goiatuba 1 Jataiense 0 Jataiense 0 Jataiense Azulão a campanha do Goiatuba que voltou à elite do futebol goiano esse ano como vocês têm visto essa equipe para mim não surpreende viu Thaís na nossa programação antes um pouco de começar o campeonato goiano eu sempre apontei o Goiatuba porque ele começou a treinar antes do final do ano passado ele voltou com antecedência ele realizou praticamente todas as contratações no início dos treinamentos então eu esperava uma boa participação do Goiatuba esperava do Craco mas o Craco me decepcionou é o Goiatuba que já foi campeão goiano em 1992 e eu assisti o jogo contra o Vila Nova nós fizemos aqui pela Brasil Central gostei muito do Goiatuba naquela oportunidade e faz uma campanha digna de um time que já conquistou um título de campeonato goiano o Goiatuba Rafa só para pegar um gancho já que estamos a falar dele na fase do ano passado na divisão de acesso venceu todos os seus jogos foram 5 dentro do Divino Garcia Rosa então foi um trunfo que ele trouxe na sua manga durante toda a divisão de acesso foi campeão novamente e nesse campeonato goiano os jogos que realizaram lá até o momento também voltou a vencer provando que o fator casa para o time de Goiatuba vai ser continuar a ser um fator primordial dentro do campeonato goiano tem abraço para Goiatuba César não o azulão já teve boa fase quando o Atlético não estava tão bem acho que era o Fernandão que jogava tinha um outro jogador também simbólico naquela época muito bom jogador depois eles foram para o Goiás Bilzão zagueiro botava respeito tem sua história no Goianão vamos mostrar também o Morrinhos que recebeu o Goianésia no estádio João Vilela e o gol do jogo você confere agora com a narração de Alex Rodrigues o gol do Goianésia bola para dentro da grande área e a finalização no cantinho sem chances de defesa para o goleiro Iago fazendo o gol do Goianésia gol importante mais uma vitória importantíssima do Goianésia e continua brigando na parte de cima da tabela do Goianão boa vitória fora de casa Thaís tá aí todos os gols da rodada você confere exclusivamente aqui na telinha da TV Brasil Central Goianésia também surpreendendo nesse Goianão né meninos eu queria até perguntar para o Danilo Dias se quando ele fazia gol ele tirava a camisa também porque parece que dá uma sensação no jogador correr tirar a camisa aquela coisa toda de falar se eu sou o cara é adrenalina você fazia isso também eu fiz isso uma vez e fui multado é o momento do patrocinador aparecer Thaís e aquele na euforia você tira ainda mais como foi o gol do Goianésia nos minutos finais então é o momento ápice do futebol ali né quando você consegue fazer o gol difícil o jogo como estava lá em Morrinhos empatando até o final você consegue então é o momento de segundos que você tira para esbravejar e não tem motivo nenhum né já pensou se o comentarista se a moda pega o comentarista faz um comentário bom ele tira a camisa mas hoje faz parte da cultura do futebol não apenas brasileira mas mundial o Goianésia está fazendo uma campanha surpreendente enquanto Morrinhos infelizmente está lá embaixo e corre o sério risco de voltar para a divisão de acesso mas decepcionante a campanha do Morrinhos muito bem a gente vai fazer um rápido intervalo comercial aqui na Brasil Central a gente volta já já com mais show do Goianão para você Goianão 2024 Oferecimento Esquina 62 A esquina mais charmosa de Goiânia e Aparecida Falone Máquinas tudo para sua confecção Carne Suína tem marca Bom Frigo Pneus Express quilômetros à frente Papelaria Tributária onde cada um tem o seu papel e Juninho Autossom a maior rede de acessórios do país Música Gente, aproveite a promoção de volta às aulas da Papelaria Tributária Muitas novidades maior estoque e preços sem concorrência para você comprar todo o material escolar Papelaria Tributária todo o material escolar escritório e para o seu lar Decorações utensílios e variedades para a sua casa Promoção de volta às aulas é na Papelaria Tributária onde cada um tem o seu papel Papelaria Tributária onde cada um tem o seu papel Música Referência no mercado de produção de carne suína Aqui na Bom Frigo nos empenhamos em fazer parte do dia a dia das pessoas Celebramos a vida e suas transformações sempre levando qualidade e sabor para as cozinhas de todo o Brasil e já são milhares de clientes espalhados por mais de 150 cidades brasileiras e a cada dia que passa nós crescemos mais Bom Frigo Falone Máquinas Tudo para sua confecção Música Ei, Papaloni! Em qualidade e segurança E por isso se tornou A maior rede de lojas em acessórios automotivos Do Brasil Jumim Autossom Vem pra cá Campeonato Goiano de Futebol É aqui no Esquina 62 Venha pro Esquina 62 A esquina mais charmosa de Goiânia e Aparecida No estado que dá certo A educação está no topo do ensino no país São mais de mil escolas reformadas E entregues com alto padrão de qualidade Todos os alunos da rede estadual Recebem kits com uniforme e Chromebook Os Cotex, Escola do Futuro e Bolsa Estudo Garantem qualificação e oportunidade aos goianos Mais escolas de tempo integral E escolas padrão século XXI Com queda recorde na evasão escolar Goiás é exemplo para o país E agora em 2024 vai continuar avançando Governo de Goiás O estado que dá certo E que tem o melhor governo do Brasil De volta com o nosso show do Goianão 2024 A gente vai direto para o estádio Anésio Brasileiro Alvarenga O Vila Nova acabou de vencer o Atlético Oieniense E o técnico Igor Magalhães já está a postos na coletiva Pedro Henrique Rabela é com você Ouvir então o técnico Isso, vamos ouvir o técnico do Vila A abertura da entrevista coletiva agora Vamos acompanhar Estou bem mais mal aqui, inclusive Mais uma vitória aí Diante do dragão E queria que você analisasse aí Porque a primeira pergunta não dá para fugir do jogo Mas acho que você tem muita coisa para falar Boa noite Nós começamos um jogo bem concentrado naquilo que a gente podia fazer como equipe O time teoricamente entendendo os momentos do jogo Nós enfrentamos um adversário que tem muita qualidade técnica Nós fomos felizes principalmente naquilo que nós tínhamos como tomada de decisão Para aproveitar o desequilíbrio da linha defensiva deles E aí a gente conseguiu já conectar o Alisson O Alisson foi feliz e nos deu a possibilidade de conclusão e sair na frente E com isso a gente foi Foi se encorpando dentro do jogo É lógico que quando você chega num nível de jogo desse tamanho Tem momentos dentro do jogo que o adversário também tem um pouco mais de controle E até pela qualidade dos atletas Mas dos atletas deles que eles foram ganhando a confiança Até porque depois a gente teve que desestruturar um pouquinho Até a gente retomar na substituição Porque o João Lucas sentiu E aí a gente colocou ali o Igor Bolt um pouco por dentro Até o Juan também que era dúvida para esse jogo Se conectar com o jogo E aí a gente foi ali dando um pouco mais de confiança para o adversário E o adversário terminou um pouco melhor do que nós no primeiro tempo Mas logo no segundo a gente já começou competindo de novo E a gente foi feliz na tomada de decisão do Roberto para concluir bem ali Que é um jogador que tem esse chute aí Que é importante também Aí depois nós tomamos uma decisão de controlar um pouquinho mais as ações Oferecemos a bola para o adversário Tentamos aproveitar essa velocidade do abudido lá Do Juan Christian que é um jogador que tem drible, que tem velocidade E aí o Atlético ficava com a bola Mas o deles tendo o trabalho só de bola de cruzamento Então é a estratégia de jogo Foi o que nós decidimos para aquele momento E no final do segundo tempo Onde eles foram felizes ali de fazer o gol É natural dentro do jogo O adversário criar um pouco mais de energia para tentar empatar Para acreditar naquilo que eles almejam Mas graças a Deus principalmente também Os atletas que pôde entrar também Correspondeu É um clássico O clássico tem momentos que você tem que botar a pé na bola Tem momentos que você tem que ser viril Nas situações de ser agressivo em cima do portador da bola Para a gente dificultar a ação do adversário E ir se corpando, ganhando confiança dentro do jogo Para conquistar a vitória E os atletas estão de parabéns Porque eles fizeram muito isso hoje Igor, Pedro Henrique Ravela da TV Brasil Central Em determinado momento do segundo tempo Quando o Vila conseguiu fazer o 2x0 A nossa transmissão Os comentaristas até Se alguém chega aqui hoje vai pensar Que o Vila é o time da Série A E o Atlético é o time da Série B Por que o Vila conseguiu se impor Naquele momento Em várias partes do jogo Contra um grande adversário de Série A Na verdade é a mentalidade do clube Mentalidade do clube Em todos os processos Não só no processo de jogo Mas também no processo estrutural No processo do que as pessoas que comandam o clube Pensam para o clube E assim as coisas vão acontecendo dentro do campo O nível mental ele faz parte E ele conta muito dentro do jogo E os atletas que estão chegando dentro do clube Hoje ele tem entendido dessa forma Nós hoje temos a oportunidade de disputar Um campeonato estadual E aí eu falo para vocês Que nós não conseguimos nada É apenas um clássico Já se passou esse clássico também Nós estamos comentando sobre ele agora E não se garante nada para o futuro Em termos de vantagem Em termos de situação Nós conseguimos hoje terminar a rodada Acredito na liderança Ainda não consegui visualizar ainda Mas acredito Como está desenvolvendo a rodada Acredito na liderança Era um dos nossos objetivos Trabalhar nessa parte de cima Tentar essa primeira fase Estar sempre buscando ali Essa parte de cima E depois chegar na fase final da competição É um encorpado Ainda não conseguimos nem a pontuação Para se passar de fase Então nós temos que ter calma Pézinho no chão Com muita humildade Continuar trabalhando Mas a nossa mentalidade hoje No geral dentro do clube É uma mentalidade muito forte Igor Na quarta-feira passada O jogo em cima de um pouco O que acontece Não tem tempo Tem que trabalhar Não tem nenhum elenco E tanto você como o elenco Estou um pouco pressionado Precisando da vitória Depois daquela derrota Para o Anápolis Aí hoje realiza aí Essa partida Belíssima Ganha de 2x1 Até que ponto Isso dá uma tranquilidade a mais Para o próximo jogo Como a sua parecida A tranquilidade é só Até virar o dia Porque rodada em cima de rodada aí Nós estamos trabalhando Um grande clube Onde a pressão Ela é imensa Por resultado Isso aí não é Não é a questão de ser o Igor Isso aí é a questão De ser qualquer um Que tiver na oportunidade O comando técnico Não só aqui também Mas em todos os lugares Haja ver aí Que tem clube grande Sofrendo E também a pressão É muito grande Nós estamos Muito maduros Quanto a isso Nós temos que saber lidar com isso Até porque É a nossa função E aí Ter a melhoria constante Ter os pés no chão Ter a humildade E ter o nível de performance Que traz o convencimento Para o torcedor Acreditar mais E a gente conseguir E alcançar os nossos objetivos No decorrer Foi parabéns pela vitória Porque foi uma vitória Que convenceu O principal jogo Até aqui No campeonato coreano Você teve um meio campo Diferente hoje Com o Bruno Com o Fernando Que mostrou a qualidade Que tem E o João Lucas A primeira de tudo Você encontrou O seu meio campo É esse Porque o meio campo Talvez seja o coração Do time Que contribui muito Para que desenvolva Um bom futebol E se você me permite Na sua avaliação Esse time Ainda pode apresentar Muito mais Do que o bom futebol Que jogou hoje Ginim Prazer falar contigo Na verdade Assim A gente ainda Tá nessa fase Principalmente Os jogadores Se conhecerem melhor E os jogadores Terem esse entrosamento Como equipe O Fernando É um jogador Diferente Ele é um jogador Além da representatividade Dele antes do jogo Dele estar Dentro do jogo Ele traz um pouco Mais de calmaria Principalmente Para a nossa equipe A bola sai redonda Do pé Ele se posiciona bem Ele tem a liderança Da voz De comando Dentro do campo Tem a representatividade Dele Que a história Já diz tudo E ele fez um grande jogo E com isso também O Bruno Matias Também conseguiu subir o nível O João Lucas também Quando estava em campo Acredito que ele estava bem também Vai passando mais tranquilidade Principalmente O Bruno Matias É jovem O João Lucas É muito jovem Vai passando mais tranquilidade E aí ele vai Condizendo o jogo Dentro do campo De uma forma Que às vezes Ele não toca na bola Mas ele tem A comunicação da fala De ajudar o companheiro De passar tranquilidade E agora Nós temos que Um passo de cada vez O João Lucas Teve um problema Nós tivemos que substituí-lo Outros jogadores Estão crescendo fisicamente O Estevam É um jogador Que a gente tem um carinho Por ele De ter a percepção Pela qualidade técnica O Naninho Também está aí Buscando o seu espaço Começou a competição jogando E outros jogadores Ali também Vão crescendo naturalmente O Igor Bolt A gente Entende que É um jogador talentoso É natural Hoje ele está vindo Para uma equipe Que tem uma cobrança Muito forte E dentro disso As características Do jogo dele Ela vai ser Credenciada naquilo Que ele vai ter Como confiança Em sequência É natural isso acontecer O Juan Christian É um jogador diferente Um para um dele É absurdo E ele tendo Essa confiança também Então, por exemplo São características Que vão se conhecendo ali Vão se conectando E as coisas vão Encorpando na sua equipe Dando confiança Em sequência Dando confiança Confiança dentro do jogo Para a gente Subir o nível E chegar muito forte Na próxima partida Boa noite, Igor Parabéns pela vitória O povo costuma dizer Jante Que assim Os negócios Portilhantes Sofrido, né As vitórias São sofridas E assim O Vila vencia Por 2 a 0 Tudo bem Quando tomou o gol Já tinha perdido Zão alterado Tá aí A gente acompanhou Um pouco da entrevista Coletiva do técnico Igor Magalhães Do Vila Nova Realmente, menino Vocês acham que agora Esse é o meio campo ideal Que o Igor conseguiu Colocar hoje Com o Ralf Jogando na zaga E colocando o Fernando Regis Ali no meio Eu acho que ele acertou o time Gostei muito O Ralf Ele não cometeu Nenhuma falha no jogo Muito pelo contrário No próprio cara a cara Eu acho que ele perdeu Não por ele Mas pela posição Que ele estava jogando Que era zagueiro E ele correspondeu em campo Se a gente fizer O quem foi quem Com certeza A gente colocaria O Ralf Eu votei no Ralf Mas isso não significa Que eu tenha algum mérito Até porque Analisar Vai tirar a camisa Depois Não, não vou tirar a camisa não De jeitão Analisar depois Muitas vezes é mais fácil Mas o Ralf fez uma partida Maravilhosa E o técnico do Vila Foi muito bem no jogo de hoje Foi muito melhor Do que o Jair Ventura O que você consegue montar Pode falar, Jair O Igor fez um esquema O Igor fez um esquema Bem montado Ele não perde o Ralf Que é um jogador experiente É um jogador com títulos Que é um jogador líder Põe na zaga Que ele vai ter tranquilo Trinta e tantos anos já O Fernando com trinta e cinco Entra tranquilo no meio campo E ele equilibra com o Bruno Matias E o João Lucas Que são novos E com o meio campo equilibrado Eu acho que o Acho não Eu acredito que o Igor Fez essa experiência E deve estar muito satisfeito Porque ele monta Um sistema defensivo Rafael Com jogadores experientes Você pega o Roberto Trinta e dois anos Você pega o Anderson Conceição e o Ralf Que já são rodados Tem experiência e bagagem E o Matheus Pivô Que está chegando agora De um futebol Que também já disputou Uma série B E você consegue colocar Na sua frente Ali dessa linha de defesa Um jogador Que tem a cara do Vila Nova É o ídolo dessa nação Um jogador que dispensa Comentários Que é o Fernando Regis Então você tem Um sistema defensivo Que lhe traz Sobretudo Experiência e tranquilidade No jogo aéreo E no jogo com a bola rolando Então o sistema defensivo Do Vila hoje Foi irreparável Lógico Aquela bola não deveria Ter entrado no pé do Shailon Como entrou E o movimento de rotura Do Daniel Muito bem feito Mas são situações Que não ao longo Que fogem Ao longo de 90 minutos Mas o sistema defensivo Do Vila hoje Está de parabéns Mas eu dou médico Para o Shailon também O Shailon é genial O Shailon é um montão É uma montanha russa De emoções Na torcida do Atlético Porque se no gol Eu queria até que A produção colocasse Porque eu acho importante O segundo gol do Vila A falha do Shailon Que nós falamos Na hora na transmissão Então se no momento do gol A torcida ficou indignada Eu vi o César aqui Arrancando os cabelos Na jogada seguinte Na jogada do gol do Atlético Ele foi genial Um passe curtinho Ele viu a penetração Do atacante Do Atlético Então o Shailon É essa montanha russa É por isso que a gente fala Para ter uma sombra Às vezes tiver uma sombra A pessoa fica mais animada Se tiver uma sombra Ele vai para a sombra Vai para a sombra Vamos ver então Se o técnico Jair Ventura Acha também Nesse momento Que precisa de sombra Ele também já falou Deu entrevista coletiva A gente roda agora Um trecho para você Jair Segunda derrota No campeonato goiano Queria sua avaliação Do jogo de hoje Dentro do que você Trabalhou com o grupo O que não deu certo E se você percebeu Que no segundo tempo Com as alterações O time melhorou Já que o gol saiu do banco Olha Boa noite Lógico que não é o início Do campeonato Que todos nós imaginávamos A gente tem A pressão De ser a equipe Que está disputando Uma Série A E a gente vai ser sempre Cobrado por isso Tem que ser cobrado mesmo Acho que quem trabalha Em time grande Tem grandes responsabilidades E tem que ser cobrado Então a gente é Dar o quanto antes A resposta para a nossa Para a nossa torcida Para nós mesmos Não adianta a gente Jogar bem E você Não vencer Acho que a gente tem que conciliar Porque eu me conheço Há mais tempo Já são quase três anos aqui Sabe que eu sempre quero conciliar A vitória Com o desempenho Mas não vem acontecendo Mas vamos dar Da volta por cima E a gente vai Primeiro conseguir A classificação Depois brigar Pelo tricampeonato inédito Que a gente merece Dar isso para a nossa torcida Jair, você fala Que o Atlético Jogou bem De fato Todo mundo avalia Que o Atlético Fez uma boa partida O que faltou então Para sair daqui Com os três pontos? Efetividade Mais uma vez A gente não foi efetivo O maior volume de jogo O controle do jogo Mais uma equipe Adversário Que veio para uma guerra A gente veio para um jogo E de repente Quem veio Quem jogou pior E guerrilhou mais Conseguiu a vitória Então parabéns Ao nosso adversário Que encarou o jogo Como uma guerra E conseguiu a vitória E agora a gente encarou O nosso próximo adversário A gente saiu de quatro jogos Três jogos fora Agora vamos ter a sequência De três jogos em casa Respeitando os nossos adversários Mas fazendo o nosso caldeirão Como sempre foi Estamos invictos lá Desde que nós chegamos aqui E vamos ter essa responsabilidade Agora de jogar em casa E conseguir performar E também conseguir o resultado Que é o que a gente quer Que é para que a gente possa Alcançar primeiro A nossa classificação E assim sucessivamente Nós alcançarmos O nosso tricampeonato Jair O Atlético vem Tinha uma evolução Mas até agora Venceu uma partida só Em quatro E você disse É o único time da Série A Isso aí chega a preocupar Pelo fato de ser o maior time O maior orçamento E ter vencido só uma partida Até agora? Não, não chega a preocupar Porque o campeonato Não acabou agora Se nós estivéssemos acabados No quinto ano passado A gente não estava disputando a Série A Então é como termina No final é como O importante é como termina E vamos ver como vai terminar A gente vai fazer de tudo Para estar primeiro classificado E assim sucessivamente Volto a repetir E a gente brigar Para o outro campeonato Jair, eu sei que não é de costume Em poucos dias Hoje é dia 28 O início do campeonato foi dia 17 Quatro jogos em 11 dias Então é uma equipe que Praticamente toda diferente Ficamos ali com o Denis O Ralf hoje atuando Em uma posição um pouco diferente O Juan teve uma lesão No tornozeiro em Catalão Que o colocou Em uma situação duvidosa Para o jogo Veio para o banco Porque passou pelos testes físicos E por mais que estivesse Com o seu tornozelo Inchado Com botinha Ele se prontificou Para o jogo E quando teve a oportunidade Entrou E suportou Essa dificuldade Então avalie como sendo Importante essa vitória Vencer clássico Sempre é importante Mas aqui a gente trabalha Sempre com a evolução contínua Então Muito ainda Há que se ajustar Mas lógico que você Esse é um jogo desse Dentro de casa É algo que vai Vai dando ali Confiança Para você Continuar esse trabalho Um trabalho praticamente do zero Sobre as declarações Do pessoal Alguém pode me falar O que que falaram Porque me falaram Aqui por alto Talvez Não tem condição De ter jogo aqui Devido a irrigação Muitas bolas Entrando em campo Ah não tem condição De ter jogo aqui Por que? Por causa da irrigação? Ah sobre a irrigação Tomei conhecimento Nós estamos passando Por um período chuvoso E teve uma Estiagem de ontem Nos últimos dois dias E aí A gente tinha deixado Programado no automático A ligação Como não estava tendo jogo Nem me recordo Quanto teve jogo Aqui as dezesseis horas E ele por um Um lapso aí Ele não desligou Essa irrigação E ela Ela pitou ali E ela gerou o que? De transtorno para o jogo Engraçado né? Eu me recordo muito bem Quando Nós tivemos problemas Em vários outros estádios Inclusive do adversário E nem por isso Que é um belo estádio Hoje talvez Talvez de estádios Particulares O melhor estádio Reconheça isso Porque eu acho Que uma das essências Nossa aqui dentro do clube É a humildade A humildade É saber reconhecer O valor do outro Saber reconhecer O nosso valor Saber que nós Não somos melhores Do que ninguém Saber que nós Não somos Professor de Deus Então É Aqui a humildade Prevalece E a gente Sempre vai Saber a nossa Real condição É engraçado Que aqui a gente Recebeu o Vasco Nós recebemos Cruzeiro Equipes Gigantes Do futebol brasileiro E eu não vi Nenhum tipo De reclamação Dessa Pelo contrário Vi aqui Elogios ao gramado Hoje nós temos Um bom gramado Nós temos Uma boa condição De vestiário Estão falando Por causa De um De três Lampeiros ali De uma Drenagem Que rapidamente Foi desligado Porque na primeira O funcionário Da Do que molha o campo Já estava lá Para desligar E desligou A medida que ia Aumentando E aí fez a reprogramação E acabou o problema Então por causa disso Aqui Mas assim É um Sempre um artimanha Que a gente vê De quem Às vezes Não reconhece a humildade Não tem a humildade Desprovida a humildade Às vezes fala da humildade Da boca para fora Mas enfim Foi mais um jogo O campeonato Goiânia Nos mesmos Três pontos De hoje Foram os mesmos Três pontos Do craque Os mesmos Três pontos Do Goiatuba Ouvir falar Que teve uma declaração Também Que falou Que o Vila Quanto o Atlético Se transforma Não O Vila joga Para vencer Qualquer tipo de jogo Inclusive Deu mais Eu vendi Nós vendemos Mais ingresso Contra o Goiatuba Do que hoje Contra o Atlético Pasmem Então É Assim É Aqui a gente Vai sempre enaltecer Não ganhamos nada Sabemos que O nosso adversário Mais difícil Sempre será o próximo E nós Nós temos E nós temos um adversário Difícil No que a Aparecidência Quarta-feira Peço ao torcedor Comparecer Um time que Engraçado É parabenizar O treinador deles Porque Eu assisti O primeiro jogo Gosto muito Do passarinho O filho No caso Que eu tenho Mais Mais Intimidade A gente sabe O quanto deve ter sido Difícil para eles Com a perda Do Elvis Assisti o primeiro jogo Lá Boa parte do jogo E fiquei até preocupado Com a equipe Da Aparecidência Achei Ela Vamos dizer O primeiro jogo Assim bem abaixo Eu falei Cara Vindo ali Do um back Do Elvis E aí já no segundo Na terceira rodada Eles fizeram um baita jogo Ontem Então enalteceu O trabalho desse treinador Um treinador jovem Jovem Da mesma Vamos dizer assim Da mesma linhagem Do Igor Gente daqui Gente que trabalhou Em categoria de base Então Nós temos que redobrar O máximo Nossa atenção E o que a gente Prega aqui dentro do clube É que Algumas coisas A gente Busca mudar Todos os dias Desde os dias Que nós pisamos Aqui dentro Que é melhorar A imagem do clube Que é transformar O clube Como um clube Vencedor E aí as vezes As pessoas falam Pô mas não ganhou Nenhum campeonato Mas nós estamos chegando Está aí a entrevista Do Hugo Jorge Bravo Presidente do Vila Nova Sempre boas declarações Também para a gente Debater aqui né meninos Apimentando esse clássico Essa rivalidade histórica Entre Vila Nova e Atlético Isso que é o bom do futebol né Eu não gosto muito Thaís, Danilo, César Moura Jair Cardoso Do politicamente correto O mundo fica muito chato Então é bom O Adson Batista Que dá entrevistas maravilhosas Falar o que pensa O Hugo também Que tem arrebentado Nas entrevistas Falar o que pensa Porque acaba o jogo do Vila Eu quero ouvir o Hugo Acaba o jogo do Atlético Eu quero ouvir o Adson Batista Então isso faz parte do futebol Essa provocação de lado a lado Agora o estado do Vila hoje Ele melhorou muito Gramado muito bom Vestiários também Muito legais Então o Vila tem sim condição Não apenas de mandar os seus jogos No UBA Mas também de mandar os seus jogos Do Campeonato Brasileiro da Série B Quando as declarações São num nível bom Igual a gente vê Do Adson e do presidente Do Vila Nova Não tem problema É bom para o futebol Principalmente quando é antes Do clássico Dois, três dias antes Para a torcida Ter mais vontade de ir No nível bom Igual está Não tem problema nenhum Pode dar declaração Antes e após todo o jogo O clássico é bom nisso Envolve sentimentos Envolve corações Apaixonantes De torcidas Presidentes Diretores Comissão técnica E eu pego a fala do Jair Ventura Que disse Guerreou mais E por isso mereceu Tratou o jogo como uma guerra E é assim que tem que ser O Campeonato Goiano começou Jair Já estamos na quarta rodada E seu Atlético Que deveria ser protagonista Até o momento Não foi Até porque é bom demais né César A gente vê um prato de comida E devorá-lo Quando a gente está com fome Falta essa fome Ao Atlético ultimamente né Faltou essa fome Hoje o time Mas eu acho que Jogou bem Pecou nos detalhes O ataque não está tão bem Já a defesa do Vila Como vocês numeraram aqui Jogou muito bem Excelente né E falando do nível De provocação Que vocês falaram né A todos os vila noventas Estão mandando mensagem Né Reginaldo Aí eu vou deixar no Whatsapp O único Escrito assim O único na Série A É o Dragão Então a gente vai seguindo Aqui no nível Mas parabéns É o Hugo E pessoalmente Eu sempre reforço O Alain O Alain Máximo lá Que é vice-presidente Lá do Vila Nova Pelo trabalho Rafael você citou Foi um baque O final da Série B Para o Vila Nova Não deixou cair Está firme E tem que ser assim Toma pancada O outro ano Vem mais forte ainda E eu acredito Que o Vila da forma Que está E vem uma Série B Muito difícil Mais difícil Que foi do ano passado E a gente tem que confiar Que vai ter o ano que vem Mais times A gente brinca sempre Com a rivalidade Mas para a economia Da nossa cidade Né Reginaldo Três Dois Três times na Série A É todo jogo grande Estou duas vezes por semana Na cidade O Goiânia na Série A Esqueceu do Goiânia? Então o Goiânia está vindo É o Pado Que até mandou mensagem Para reforçando do Goiânia Mas tem que se reconstruir Mas a gente quer Quanto mais times na Série A É melhor para nós Para a nossa economia Hotel cheio Cidade movimentada Comércio funcionando bastante Até porque se a gente falasse 20 anos atrás Que o Atlético pudesse Estar na Série A Iria o chamagem de louco De maluco E ter o estádio Que tem hoje Vamos dar presente Então Quem acompanhou a transmissão Até agora Pelo canal oficial Da Brasil Central No Youtube É a hora de levar A camisa oficial Do Vila e do Atlético A gente vai pôr o sorteador Eletrônico aqui na tela Já está aqui Pode soltar o play aí Que a gente vai guiando aqui Para você assistir ao vivo Esse sorteio Está lá Os comentários Subiram a hashtag Vamos sortear a primeira camisa Do Vila Nova Eu quero a camisa Do Tigrão Digitando ali A hashtag Nesse momento Estou Serão dois sortudos Hoje Que vão levar A camisa Do Vila Nova Sorteador eletrônico Está ali Os participantes São 94 Que queriam a camisa Do Tigrão Nesse momento Montagem regressiva Já na tela Vamos lá Quem vai levar A camisa oficial Do Vila Olha só Temos aqui Primeira camisa Para Esta página Aqui Que a gente vai entrar Em contato É o Nada Nob E vamos para A segunda camisa Do Vila Então Sorteada Hoje A gente vai colocar O sorteador de novo Aqui na tela Vai fazer todo Esse processo De colocar a hashtag Eu quero a camisa Do Tigrão E sortear a segunda Camisa do Vila Para você Aqui na telinha Da TV Brasil Central Vamos organizar O sorteador eletrônico Programa ao vivo É isso aqui A gente vai voltar Colocar aqui Todos os detalhes Que você viu lá Minucioso Tem que colocar A descrição Certinha Para sortear Na hashtag Eu quero a camisa Do Tigrão Pode soltar Mais uma camisa Aqui Sorteada Para você Que acompanha As transmissões Ao vivo No canal Da Brasil Central No Youtube Se inscreve E coloca lá Nos comentários Eu quero a camisa Do Tigrão Vai levar mais uma Camisa oficial Do Vila Linda Novinha Para você Vamos lá Montagem regressiva Já na tela 4 3 2 1 A Daniele Rodrigues Levou a camisa Do Vila Nova Daniele Fica atenta Viu Entra em contato Com a produção Do esporte Aqui da TV Brasil Central O número está aqui Você vai falar Com o Alexandre Para depois você combinar O horário certinho O dia Para você vir buscar Seu prêmio Agora vamos sortear A camisa do dragão Tem mais duas Para o pessoal Que torce Para a equipe Rubro Negra Sorteador eletrônico Aqui na tela Vamos lá Preencher os dados Certinho Hashtag Eu quero a camisa Do dragão Gostei do sambinha Tá lá Libera aí O sorteador Para garimpar Aí nos comentários Quem vai levar A camisa Do dragão O primeiro Sortudo A sortuda É Tchan 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 Lucas Lourenzo Lucas Você ganhou a camisa oficial Do Atlético Goianiense Tem mais uma Vamos já organizar Aqui o nosso sorteador eletrônico Mais uma Dessa vez Que batemos aí 410 mil inscritos Já Hein Rafael Quase Quase Faltam 500 Para a gente bater É isso aí Até o final da transmissão Acho que a gente consegue Mais uma camisa Do dragão Na tela Pode liberar O sorteador eletrônico Esse pessoal é sortudo Quase 35 mil mensagens 35 mil mensagens Para essas 4 camisas Que sorteamos aqui Que hoje tem mais uma Agora a hashtag Eu quero a camisa Do dragão Vamos lá Tchan 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 O coração bate mais forte Eu queria Mas vamos ver Quem vai levar a camisa Do dragão O Washington DC Daí Vocês vão ter que ligar Nesse número aqui Combinar com o Alexandre Garcia Na produção do esporte Comprovar que esse canal Do YouTube É de vocês E que vocês estão inscritos Na Brasil Central Tá bom Ó Próximo jogo Tem mais premiação Fica ligado aqui No YouTube Da Brasil Central Vou agradecendo já A bancada hoje Que participou Desse clássico Vila Nova E Atlético Muito obrigada Ao secretário da retomada César Moura Pela participação Obrigado pelo convite Sempre um prazer estar aqui De novo Parabéns a toda A TV Brasil Central Pela excelente transmissão Pela qualidade do estúdio Vamos lembrar Nós estamos utilizando O espaço aqui Na Reginaldo Que não era utilizado Muito tempo Então parabéns Pela qualidade do trabalho Qualidade das instalações E vamos para o próximo jogo É isso aí meninos Até a próxima transmissão Para essa bancada querida Aqui meus meninos Rafael, Danilo, Jair Danilo, poeta da bola Como fala bonito Danilo Dias Obrigado pela audiência Que audiência Quase 150 mil pessoas Passaram pela Nossa transmissão Só no Youtube Se a gente falar Da TV aberta A gente abala As estruturas Da comunicação em Goiás Muito bem Como é bom né Bora para casa Sabendo que o dever Foi cumprido E se Deus quiser Amanhã tem mais Quarta tem Domingo tem Sábado tem E domingo tem E é nós Junto com os torcedores Um abraço Um abraço A todos os colegas Da bancada Obrigado Rafa Pelo elogio Foi muito prazeroso Estar ao lado de vocês Secretário Parabéns pelos comentários Uma ótima semana a todos Tchau tchau gente Até a próxima Tchau tchau